1. O meu amigo Jacinto nasceu num palácio, com 109 contos de renda em terras de semeadura, de vinhedo, de cortiça e de olival. No Alentejo, pela Extremadura, através das duas beiras, densas sebes ondulando por colina e vale, muros altos de boa pedra, ribeiras, estradas, delimitavam os campos desta velha família agrícola que já entulhava grão e plantava a cepa em templos del rei Dom Diniz. A sua quinta e casa senhorial de Tormes, no Baixo Touro, cobriam uma serra. Entre o Tua e o Tinhela, por cinco fartas léguas, todo o torrão lhe pagava foro, e cerrados pinheirais seus negrejavam desde Arga até ao mar de Âncora. Mas o palácio onde Jacinto nascer e onde sempre habitara era em Paris, nos Campos Elísios, número 202. Seu avô, aquele gordíssimo e riquíssimo Jacinto, a quem chamavam em Lisboa o Dom Galeão, descendo uma tarde pela travessa da trabuqueta, rente de um muro de quintal que uma parreira toldava, escorregou numa casca de laranja e desabou no lajedo. Da portinha da horta saía nesse momento um homem moreno, escanhoado, de grosso casaco de baitão verde e botas altas de picador, que, galhofando e com uma força fácil, levantou o enorme Jacinto. Até ali apanhou a bengala de castão de ouro que rolara para o lixo, depois demorando nele os olhos pestanudos e pretos. — Oh, Jacinto Galeão, que andas tu aqui a estas horas a rebolar pelas pedras? E Jacinto, aturdido e deslumbrado, reconheceu o senhor infante Dom Miguel. Desde essa tarde amou aquele bom infante como nunca amara, apesar de tão guloso o seu ventre e apesar de tão devoto o seu Deus. Na sala nobre de sua casa, a pampulha, pendurou sobre os damascos o retrato do seu Salvador, enfeitado de palmitos como um retábulo, e por baixo a bengala que as magnânimas mãos reais tinham erguido do lixo. Enquanto o adorável desejado infante penou no desterro de Viena, o barrigudo senhor corria sacudido na sua seja amarela, do botequim do Zé Maria em Belém, a botica do Plácido nos Algibebes, a gemer as saudades do anjinho, a tramar o regresso do anjinho. No dia entre todos bendito em que a pérola apareceu a barra com o Messias, engrinaldou a pampulha, ergueu no caneiro um monumento de papelão e lona, onde Dom Miguel, tornado São Miguel, branco de auréola e asas de arcanjo, furava de cima do seu corcel de alter, o dragão do liberalismo, que se extorcia vomitando a carta. Durante a guerra com o outro, com o pedreiro livre, mandava recoveiros a Santo Tirso, a São Gens, levar ao rei fiambres caixas de doce, garrafas de selvinho de tarrafal e bolsas de retrosa tochadas de peças que ele ensaboava para lhes avivar o ouro. E quando soube que o senhor Dom Miguel, com dois velhos baús amarrados sobre um macho, tomara o caminho de cines e do final desterro, Jacinto Galeão correu pela casa, fechou todas as janelas como num luto, derrando furiosamente. Também cá não fico, também cá não fico. Não, não queria ficar na terra perversa de onde partia esbulhado e escorraçado aquele rei de Portugal que levantava na rua os jacintos. Embarcou para a França com a mulher, a senhora Dona Angelina Fafes, de tão falada Casa dos Fafes da Ávila, com o filho, o Cintinho, menino amarelinho, molezinho, coberto de caroços e leicensos, com a aia e com o moleque. Nas costas da Cantábria, o paquete encontrou tão rígios mares que a senhora Dona Angelina, enguedelhada de joelhos na enxerga do beliche, prometeu ao senhor dos passos de Alcântara uma coroa de espinhos de ouro com as gotas de sangue em rubis do Pegu. Em Baiona, onde arribaram, Cintinho teve icterícia. Na estrada de Orleans, numa noite agreste, o eixo da berlinda em que se jornadeavam partiu e o nédio senhor, a delicada senhora da Casa da Avelã, o menino, marcharam três horas na chuva e na lama do exílio até uma aldeia, onde, depois de baterem como mendigos a portas mudas, dormiram nos bancos de uma taberna. No Hotel dos Santos Padres, em Paris, sofreram os terrores de um fogo que rebentara na cavalariça sob o quarto de Dom Galeão, e o digno Fidalgo, rebolando pelas escadas em camisa até ao pátio, enterrou o pé nu numa lasca de vidro. Então ergueu amargamente ao céu o punho cabeludo e rugiu. Irra! É demais! Logo nessa semana, sem escolher, Jacinto Galeão comprou a um príncipe polaco, que depois da tomada de Varsóvia se meter a frade cartucho, aquele palacete dos Campos Elísios, número 202. E sob o pesado ouro dos seus estuques, entre as suas ramalhudas sedas, se enconchou, descansando de tantas agitações, numa vida de pachorra e de boa mesa, com alguns companheiros de emigração, o desembargador Nuno Velho, o conde de Rabacena, outros menores, até que morreu de indigestão de uma lampreia de escabeche que lhe mandaram ao seu procurador em Montemor. Os amigos pensavam que a senhora Dona Angelina Fafes voltaria ao reino, mas a boa senhora temia a jornada, os mares, as calessas que racham, e não se queria separar do seu confessor nem do seu médico, que tão bem lhe compreendiam os escrúpulos e a asma. Eu, por mim, é que fico no 202, declarara ela, ainda que me faz falta boa água de alcoolena. O cintinho, esse em crescendo, o que decida? O cintinho crescera. Era um moço mais esguio e lívido que um sírio, de longos cabelos corretios, narigudo, silencioso, encafuado em roupas pretas, muito largas e bambas. De noite, sem dormir, por causa da tosse e de sufocações, errava em camisa com uma lamparina através do 202, e os criados na copa sempre lhe chamavam a sombra. Nessa sua mudez e indecisão de sombra, surtira ao fim do luto do papá o gosto muito vivo de tornear madeiras ao torno. Depois, mais tarde, com a melada flor dos seus 20 anos, brotou nele outro sentimento, de desejo e de pasmo pela filha do desembargador velho, uma menina arredondinha com uma rola, educada num convento de Paris e tão habilidosa que esmaltava, dourava, consertava relógios e fabricava chapéus de feltro. No outono de 1851, quando já se desfolhavam os castanheiros dos campos elíseos, o Cintinho cuspilhou sangue. O médico, acarinhando o queixo e com uma ruga séria na testa imensa, aconselhou que o menino abalasse para o colfo Juan ou para as tépidas areias do Arcaxon. Cintinho, porém, no seu aferro de sombra, não se quis arredar da Teresinha velho, de que se tornara através de Paris, a muda tardou em assombra. Com uma sombra, casou. Deu mais algumas voltas ao torno. Cuspiu um resto de sangue. E passou, como uma sombra. Três meses e três dias depois do seu enterro, o meu Jacinto nasceu. Desde o berço onde a avó espalhava funcho e âmbar para afugentar a sorte ruim, Jacinto medrou com a segurança, a rigeza, a seiva rica de um pinheiro das dunas. Não teve sarampo e não teve lombrigas. As letras, a tabuada, o latim, entraram por ele tão facilmente como o sol por uma vidraça. Entre os camaradas, nos pátios dos colégios, erguendo a sua espada de lata e lançando um brado de comando, foi logo o vencedor, o rei que se adula e a quem se cede a fruta das merendas. Na idade em que se eleva ao Zac e Mousset, nunca atravessou os tormentos da sensibilidade. Nem crepúsculos quentes o retiveram na solidão de uma janela, padecendo de um desejo sem forma e sem nome. Todos os seus amigos, éramos três, contando o seu velho escudeiro preto, o grilo, lhe conservaram sempre amizade puras e certas, sem que jamais a participação do seu luxo as avivasse ou fossem desanimadas pelas evidências do seu egoísmo. Seu coração, bastante forte para conceber um forte amor e contente com esta incapacidade que o libertava, do amor só experimentou o mel, este mel que o amor reserva aos que o recolhem, à maneira das abelhas, com ligeireza, mobilidade e cantando. Rijo, rico, indiferente ao Estado e ao governo dos homens, nunca lhe conhecemos outra ambição além de compreender bem as ideias gerais. E a sua inteligência, nos anos alegres de escolas e controvérsias, circulava dentro da das filosofias mais densas, como o enguia lustrosa na água limpa de um tanque. O seu valor, genuíno, de fino que late, nunca foi desconhecido nem desapreciado. E toda a opinião, ou mera facécia que lançasse, logo encontrava uma aragem de simpatia e concordância que a erguia, a mantinha embalada e rebrilhando nas alturas. Era servido pelas coisas com docilidade e carinho. E não recordo que jamais lhe estalasse um botão da camisa, ou que um papel maliciosamente se escondesse dos seus olhos, ou que, ante a sua vivacidade e pressa, uma gaveta pérfida emperrasse. Quando um dia, rindo com o descrido riso da fortuna e da sua roda, comprou a um sacristão espanhol um décimo de loteria, logo a fortuna, ligeira e ridente sobre a sua roda, correu num fulgor para lhe trazer quatrocentas mil pesetas. E no céu, as nuvens, pejadas e lentas, se avistavam Jacinto sem guarda-chuva, retinham com reverência suas águas até que lhe passasse. Ah, o âmbar e o funcho da senhora dona Angelina tinham escorraçado do seu destino, bem triunfalmente e, para sempre, a sorte ruim. A amorável avó, que eu conheci obesa, com barba, costumava citar um soneto natalício do desembargador Nunes Velho, contendo um verso de boa lição. Sabeis, senhora, que esta vida é um rio. Pois um rio de verão, manso, translúcido, harmoniosamente estendido sobre uma areia macia e alva, por entre árvores fragrantes e ditosas aldeias, não ofereceria àquele que o descesse num barco de cedro, bem toldado e bem almofadado, com frutas e champanhe a refrescar um gelo, um anjo governando ao leme, outros anjos puxando a cirga, mais segurança e doçura do que a vida oferecia ao meu amigo Jacinto. Por isso nós lhe chamávamos o Príncipe da Grã-Ventura. Jacinto e eu, José Fernandes, ambos nos encontramos e acamaradamos em Paris, nas escolas do bairro latino, para onde me mandaram meu bom tio Afonso Fernandes Lorena de Noronha e Sandy, quando aqueles malvados me riscaram da universidade por eu ter esborrachado, numa tarde de processão, na Sofia, a cara sórdida do doutor País Pita. Ora, nesse tempo já sinto conceber uma ideia. Este príncipe conceber a ideia de que o homem só é superiormente feliz quando é superiormente civilizado. E por homem civilizado, meu camarada, entendia aquele que, robustecendo a sua força pensante com todas as noções adquiridas desde Aristóteles e multiplicando a potência corporal dos seus órgãos com todos os mecanismos inventados desde Terámenes, criador da roda, se torna um magnífico Adão, quase onipotente, quase onisciente e apto, portanto, a recolher dentro de uma sociedade, nos limites do progresso, tal como ele se comportava em 1875, todos os gozos e todos os proveitos que resultam de saber e de poder. Pelo menos assim, Jacinto formulava copiosamente a sua ideia, quando conversávamos de fins e destinos humanos, sorvendo bocs poerentos sobre o todo das cervejarias filosóficas no Boulevard Saint-Michel. Este conceito de Jacinto impressionara os nossos camaradas de Cenáculo, que tendo surgido para a vida intelectual de 1866 a 1875 entre a Batalha da Sadova e a Batalha de Sedan, e ouvindo constantemente, desde então, aos técnicos e aos filósofos, que for a espingarda de agulha que venceram em Sadova e for o mestre escola quem venceram em Sedan, estavam largamente preparados a acreditar que a felicidade dos indivíduos, como a das nações, se realiza pelo ilimitado desenvolvimento da mecânica e da erudição. Um desses moços mesmo, o nosso inventivo Jorge Carlandi, reduzida a teoria de Jacinto para lhe facilitar a circulação e lhe condensar o brilho a uma forma algébrica. Suma ciência vezes suma potência igual suma felicidade. E durante dias, do Odeon à Sorbona, foi louvada pela mocidade positiva a equação metafísica de Jacinto. Para Jacinto, porém, o seu conceito não era meramente metafísico e lançado pelo gozo elegante de exercer a razão especulativa, mas constituía uma regra, toda de realidade e de utilidade, determinando a conduta, modalizando a vida. E já a esse tempo, em concordância com seu preceito, ele se surtira da pequena enciclopédia dos conhecimentos universais, em 75 volumes, e instalara sobre os telhados do 202, num mirante em vidro assado, um telescópio. Justamente com esse telescópio, me tornou ele palpável a sua ideia, numa noite de agosto, de mole e dormente calor. Nos céus remotos, lampejavam relampos lânguidos. Pela avenida dos Campos Elíseos, os fiacres rolavam para as frescuras do bosque, lentos, abertos, cansados, transbordando de vestidos claros. Aqui tens tu, Zé Fernandes, começou Jacinto, encostado à janela do mirante. A teoria que me governa, bem comprovada. Com estes olhos que recebemos da madre natureza, lestos e são, nós podemos apenas distinguir além, através da avenida naquela loja, uma vidraça alumiada. Mais nada. Se eu, porém, aos meus olhos, juntar os dois vidros simples de um binóculo de corridas, percebo por trás da vidraça, presuntos, queijos, boiões de geléia e caixas de ameixa seca. Concluo, portanto, que é uma mercearia. Obtive uma noção. Tenho sobre ti, que com os olhos desarmados, vês só o luzir da vidraça, uma vantagem positiva. Se agora, em vez destes vidros simples, eu usasse-os do meu telescópio, de composição mais científica, poderia avistar além, no planeta Marte, os mares, as neves, os canais, os recortes dos golfos, toda a geografia de um astro que circula a milhares de léguas dos Campos Elíseos. É outra noção, e tremenda. Tens aqui, pois, o olho primitivo, o da natureza, elevado pela civilização à sua máxima potência de visão. E, desde já, pelo lado do olho, portanto, eu, civilizado, sou mais feliz que o incivilizado, porque descubro realidades do universo que ele não suspeita e de que está privado. Aplica esta prova a todos os órgãos e compreenderás o meu princípio. Enquanto a inteligência e a felicidade que dela se tira pela incansável acumulação das noções. Só te peço que compares Renan e o grilo. Claro é, portanto, que nos devemos cercar de civilização nas máximas proporções para gozar nas máximas proporções a vantagem de viver. Agora, Zé Fernandes, concordas? Não me parecia irrecusavelmente certo que Renan fosse mais feliz que o grilo. Nem eu percebia que vantagem espiritual ou temporal se colha em distinguir através do espaço manchas num astro, ou através da avenida dos Campos Elíseos, presuntos numa vidraça. Mas concordei porque sou bom e nunca desalojarei um espírito do conceito onde ele encontra segurança, disciplina e motivo de energia. Desabotoei o colete e, lançando um gesto para o lado do café e das luzes, vamos então beber, nas máximas proporções, brandy and soda com gelo. Por uma conclusão bem natural, a ideia de civilização para Jacinto não se separava da imagem de cidade, de uma enorme cidade, com todos os seus vastos órgãos funcionando poderosamente. Nem este meu supercivilizado amigo compreendia que longe de armazéns servidos por três mil caixeiros e de mercados, onde se despejam os vergéis e lesírias de trinta províncias, e de bancos em que retine o ouro universal, e de fábricas fumegando com ânsia, inventando com ânsia, e de bibliotecas abarrotadas a estalar com a papelada dos séculos, e de fundas milhas de ruas cortadas por baixo e por cima de fios de telégrafos, de fios de telefones, de canos de gases, de canos de fezes, e da fila atroante dos ônibus, tramways, carroças, velocípedes, calembeques, parelhas de luxo, e de dois milhões de uma vaga humanidade fervilhando a ofegar através da polícia na busca dura do pão ou sob a ilusão do gozo. O homem do século XIX pudesse saborear plenamente a delícia de viver. Quando Jacinto, no seu quarto do 202, com as varandas abertas sobre os lilases, me desenrolava estas imagens, todo ele crescia, iluminado. Que criação augusta há da cidade! Só por ela, Zé Fernandes, só por ela, pode o homem soberbamente afirmar a sua alma. Ah, Jacinto, e a religião? Pois a religião não prova a alma. Ele encolhia os ombros. A religião. A religião é o desenvolvimento suntuoso de um instinto rudimentar comum a todos os brutos, o terror. Um cão lambendo a mão do dono, de quem lhe vem o osso ou o chicote, já constitui toscamente um devoto, o consciente devoto, prostrado em rezas ante o Deus que distribui o céu ou o inferno. Mas o telefone, o fonógrafo... Aí tens tu, o fonógrafo. Só o fonógrafo, Zé Fernandes, me faz verdadeiramente sentir a minha superioridade de ser pensante e me separa do bicho. Acredita. Não há senão a cidade, Zé Fernandes. Não há senão a cidade. E depois acrescentava. Só a cidade lhe dava a sensação tão necessária a vida como o calor da solidariedade humana. E no 202, quando considerava em redor, nas densas massas do casario de Paris, dois milhões de seres arquejando na obra da civilização para manter na natureza o domínio dos jacintos, sentia um sossego, um conchego, só comparáveis ao do peregrino que, ao atravessar o deserto, se ergue no seu tromedário e avista a longa fila da caravana marchando, cheia de lumes e de armas. Eu murmurava impressionado. Caramba! Ao contrário, no campo, entre a inconsciência e a impassibilidade da natureza, ele tremia com o terror da sua fragilidade e da sua solidão. Estava aí como perdido no mundo que não fosse fraternal. Nenhum silvado encolheria os espinhos para que lhe passasse. Se gemesse com fome, nenhuma árvore, por mais carregada, lhe estenderia o seu fruto na ponta compassiva de um ramo. Depois, em meio da natureza, ele assistia à súbita e humilhante inutilização de todas as suas faculdades superiores, de que servia entre plantas e bichos ser um gênio ou um santo. As searas não compreendem as geógicas. E fora necessário o socorro ansioso de Deus e a inversão de todas as leis naturais e um violento milagre para que o lobo de Agúbio não devorasse São Francisco de Assis, ele sorria e lhe estendia os braços e lhe chamava meu irmão lobo. Toda a intelectualidade nos campos se esteriliza e só resta a bestialidade. Nesses reinos crassos do vegetal e do animal, duas únicas funções se mantêm vivas, a nutritiva e a procriadora. Isolada, sem ocupação, entre focinhos e raízes que não cessam de sugar e de pastar, sufocando no cálido bafo da universal fecundação, a sua pobre alma toda se engelhava, se reduzia a uma migalha de alma, uma fagulhazinha espiritual a tremeluzir como morta sobre um naco de matéria. E nessa matéria dois instintos surtiam imperiosos e pungentes, o de devorar e o de gerar. Ao cabo de uma semana rural, de todo o seu ser tão nobremente composto, só restava um estômago e por baixo um falos. A alma, sumida sob a besta, e necessitava correr, reentrar na cidade, mergulhar nas ondas ilustrais da civilização para largar nelas a crosta vegetativa e ressurgir reumanizado, de novo espiritual e jacíntico. E estas requintadas metáforas do meu amigo exprimiam sentimentos reais, que eu testemunhei em que muito me divertiram no único passeio que fizemos ao campo, a bem amável e bem sociável floresta de Montmorency. Ah, delícias de entremez, jacinto entre a natureza. Logo que se afastava dos pavimentos de madeira, do macadame, qualquer chão que os seus pés calcassem o enchia de desconfiança e terror. Toda a relva, por mais crestada, lhe parecia ressumar uma umidade mortal. De sob cada torrão, da sombra de cada pedra, receava o assalto de lacraus, de víboras, de formas rastejantes e viscosas. No silêncio do bosque, sentia um lúgubre despovoamento do universo. Não tolerava a familiaridade dos galhos que lhe ressassem a manga ou a face. Saltar uma sebe era para ele um ato degradante que o retrogradava ao macaco inicial. Todas as flores que não tivesse já encontrado em jardim, domesticadas por longos séculos de servidão ornamental, o inquietavam como venenosas. E considerava de uma melancolia fumambulesca certos modos e formas do ser inanimado, a pressa esperta e vã dos regatinhos, a careca dos rochedos, todas as contorções do arboredo e o seu resmungar solene e tonto. Depois de uma hora naquele honesto bosque de Montmorency, o meu pobre amigo abafava apavorado, experimentando já esse lento minguar e sumir da alma que o tornava como um bicho entre bichos. Só desanuviou quando penetramos no lagedo e no gás de Paris. E a nossa vitória quase se despedaçou contra um ônibus retumbante e atulhado de cidadãos. Mandou descer pelos boulevards para dissipar na sua grossa sociabilidade aquela materialização em que sentia a cabeça pesada e vaga como a de um boi. E reclamou que eu acompanhasse o teatro das variedades para sacudir com os estribilhos da fama papá o rumor importuno que lhe ficara dos melros cantando nos choupos altos. Este delicioso jacinto fizeram então 23 anos e era um soberbo moço em quem reaparecer a força dos velhos jacintos rurais. Só pelo nariz afilado com narinas quase transparentes de uma mobilidade inquieta, como se andasse fariscando perfumes, pertencia às delicadezas do século XIX. O cabelo ainda se conservava ao modo das eras rudes, crespo e quase lanígero. E o bigode, como o de um celta, caía em fios sedosos que ele necessitava aparar e frisar. Todo o seu fato, as espessas gravatas de cetim escuro que uma pérola prendia, as luvas de anta branca, o verniz das botas, vinha de Londres sem caixotes de cedro. E usava sempre ao peito uma flor, não natural, mas composta destramente pela sua ramalheteira com pétalas de flores dissemelhantes, cravo, azália, orquídea ou tulipa, fundidas na mesma haste entre uma leve folhagem de funcho. Em 1880, em fevereiro, numa cinzenta e arrepiada manhã de chuva, recebi uma carta de meu bom tio Afonso Fernandes, em que, depois de lamentações sobre os seus setenta anos, os seus males hemorroidais e a pesada gerência dos seus bens, que pedia homem mais novo, com pernas mais rígidas, me ordenava que recolhesse a nossa casa de guiães no Douro. Encostado ao mármore partido do fogão, onde, na véspera, a minha nini deixar um espartilho embrulhado no jornal dos debates, censurei severamente meu tio, que assim cortava em botão, antes de desabrochar, a flor do meu saber jurídico. Depois de um pós-escrito, ele acrescentava — O tempo aqui está lindo, o que se pode chamar de rosas. A tua santa tia muito se recomenda que anda lá pela cozinha, porque vai hoje em trinta e seis anos que casamos. Temos cá o abade e o Quintais a jantar, e ela quis fazer uma sopa dourada. Deitando uma hacha ao lume, pensei como devia estar boa a sopa dourada da tua licença. Há quantos anos não aprovava. Nem o leitão assado, nem o arroz de forno da nossa casa. Com o tempo assim tão lindo, já as mimosas do nosso pátio vergariam sob os seus grandes cachos amarelos. Um pedaço de céu azul, do azul de guiães, que outro não há tão lustroso e macio, entrou pelo quarto. Alumiou sobre a poída tristeza do tapete, relvas, ribeirinhos, momequeres e flores de trevo, de que meus olhos andavam aguados. E por entre as bambinelas de sarja, passou um ar fino e forte e cheiroso de serra e de pinheiral. Assobindo um fado meigo, tirei de baixo da cama a minha velha mala e meti solicitamente entre calças e peúgas um tratado de direito civil para prenderem finos vagares da aldeia, estendido sob a faia, as leis que regem os homens. Depois, nessa tarde, anunciei a Jacinto que partia para guiães. O meu camarada recuou com um surdo gemido de espanto e piedade. Para guiães? Oh, Zé Fernandes, que horror! E toda essa semana me lembrou solicitamente com furtos de que eu me deveria prover para que pudesse conservar nos ermos silvestres, tão longe da cidade, uma pouca de alma dentro de um pouco de corpo. Leva uma poltrona? Leva a enciclopédia geral? Leva caixas de aspargo? Mas para o meu Jacinto, desde que assim me arrancavam da cidade, eu era um arbusto desarraigado que não o reviverá. A mágoa com que me acompanhou o comboio conviria excelentemente ao meu funeral. E quando fechou sobre mim a portinhola, gravemente, supremamente, como se encerra uma grade de sepultura, eu quase solucei, com saudades minhas. Cheguei a guiães. Ainda restavam flores nas mimosas do nosso pátio. Comi com delícias a sopa dourada da Tia Vicência. De tamancos nos pés assistia a ceifa dos milhos. E assim de colheitas a lavras, crestando ao sol das eiras, caçando a perdiz nos matos geados, rachando a melancia fresca na poeira dos arraiais, arranchando a mangustos, serandando a candeia, atiçando fogueiras de São João, enfeitando presépios de Natal. Por ali me passaram docemente sete anos. Tão atarefados que nunca logrei abrir o tratado de direito civil e tão singelos que apenas me recordo quando, em vésperas de São Nicolau, o abade caiu da égua à porta do Brás das Cortes. De Jacinto só recebia raramente algumas linhas, escrevinhadas à pressa por entre o tumulto da civilização. Depois, num setembro muito quente, ao lidar da Vindima, meu bom tio Afonso Fernandes morreu. Tão quietamente, Deus seja louvado por esta graça, como se cala um passarinho ao fim de seu bem cantado e bem voado dia. Acabei pela aldeia roupa de luto. A minha filhada, Joaninha, casou na matança do porco. Andaram obras no nosso telhado. Voltei a Paris. 2. Era de novo fevereiro, e um fim de tarde arrepiado e cinzento quando desci os Campos Elísios em demanda do 202. Adiante de mim caminhava, levemente curvado, um homem que, desde as botas rebrilhantes até as abas recurvas do chapéu de onde fugia um anéis de um cabelo crespo, resumava a elegância e a familiaridade das cousas finas. Nas mãos, cruzadas atrás das costas, calçadas de anta branca, sustentavam a bengala grossa com castão de cristal. E só quando ele parou ao portão do 202, reconheci o nariz afilado, os fios do bigode corredios e sedosos. — Ô Jacinto! Ô Zé Fernandes! O abraço que nos enlaçou foi tão avoroçado que o meu chapéu rolou na lama, e ambos murmurávamos como ouvidos, entrando à grade. — Há sete anos! Há sete anos! E, todavia, nada mudara durante esses sete anos no jardim do 202. Ainda entre as duas aléias bem areadas, se arredondava uma relva mais lisa e varrida que a lã de um tapete. No meio, o vaso coríntico esperava abril para resplandecer com tulipas e depois junho para transbordar de margaridas. E, ao lado das escadas limiares que uma vidraçaria tolhava, as duas magras deusas de pedra, do tempo de Dom Galeão, sustentavam as antigas lâmpadas de globos foscos, onde já se ovava o gás. Mas, dentro, no peristilo, logo me surpreendeu um elevador instalado por Jacinto. Apesar do 202 ter somente dois andares e ligados por uma escadaria tão doce que nunca ofender a asma da Sra. Dona Angelina, espaçoso, tapetado, e lhe oferecia, por aquela jornada de sete segundos, confortos numerosos. Um divã, uma pele de urso, um roteiro das ruas de Paris, prateleiras gladiadas com charutos e livros. Na antecâmara, onde desembarcamos, encontrei a temperatura macia e tépida de uma tarde de maio em Guiães. Um criado mais atento ao termômetro que um piloto à agulha regulava destramente a boca dourada do calorífero. E perfumadores, entre palmeiras, como num terraço santo de Benares, esparzia um vapor, aromatizando e salutarmente umedecendo aquele ar delicado e superfino. Eu murmurei nas profundidades do meu assombrado ser. Eis a civilização. Jacinto empurrou uma porta. Penetramos numa nave cheia de majestade e sombra, onde reconheci a biblioteca por tropezar numa pilha monstruosa de livros novos. O meu amigo roçou de leve o dedo na parede. E uma coroa de lumes elétricos, refugindo entre os lavores do teto, alumiou as estantes monumentais, todas de ébano. Nelas repousavam mais de trinta mil volumes, encadernados em branco, em escatulate, em negro, com retoques de ouro, irtos na sua pompa e na sua autoridade, como doutores num concílio. Não contive a minha admiração. — Oh, Jacinto, que depósito! — ele murmurou num sorriso descorado. — Há que ler! Há que ler! Reparei então que meu amigo emagrecera, e que o nariz se lhe afilara mais entre duas rugas muito fundas, como as de um comediante cansado. Os anéis do seu cabelo lanígero rareavam sobre a testa, que perderam a antiga serenidade de mármore bem polido. Não frisava agora o bigode, murcho, caído em fios pensativos. Também notei que corcovava. Ele ergueu uma tapeçaria. Entramos no seu gabinete de trabalho, que me inquietou. — Sobre a espessura dos tapetes sombrios, os nossos passos perderam logo som, e como a realidade. O damasco das paredes, os divãs, as madeiras, eram verdes, de um verde profundo de folha de louro. Sedas verdes envolviam as luzes elétricas dispersas em lâmpadas tão baixas que lembravam estrelas caídas por cima das mesas, acabando de arrefecer e morrer. Só uma rebrilhava, nua e clara, no alto de uma estante quadrada, esguia, solitária, como uma torre numa planície, e de que o lume parecia ser o farol melancólico. Um biombo de laca verde, fresco verde, fresco verde de relva, resguardava a chaminé de mármore verde, verde de mar sombrio, onde esmoreciam as brasas de uma lenha aromática. E entre aqueles verdes, reluzia por sobre penhas e pedestais toda uma mecânica suntuosa. Aparelhos, lâminas, rodas, tubos, engrenagens, hastes, friezas, rigidezas de metais. Mas Jacinto batia nas almofadas do divã, onde se enterrara com um modo cansado que eu não lhe conhecia. Para aqui, Zé Fernandes, para aqui. É necessário reatarmos estas nossas vidas tão apartadas há sete anos. Enguiães, sete anos? Que fizeste tu? E tu, que tens feito, Jacinto? O meu amigo encolheu molemente os ombros. Vivera, cumprira com serenidade todas as suas funções, as que pertencem à matéria e as que pertencem ao espírito. E acumulaste civilização, Jacinto. Santo Deus, está tremendo o 202. Ele espalhou em torno um olhar onde já não faiscava a antiga vivacidade. Sim, há confortos, mas falta muito. A humanidade ainda está mal apetrechada, Zé Fernandes, e a vida conserva resistências. Subitamente, a um canto, repicou a campainha do telefone. Enquanto meu amigo curvado sobre a placa murmurava impaciente. Está lá? Está lá? Examinei, curiosamente, sobre a sua imensa mesa de trabalho, uma estranha e miúda legião de instrumentozinhos de níquel, de aço, de cobre, de ferro, com gumes, com argolas, com tenazes, com ganchos, com dentes, expressivos todos, de utilidades misteriosas. Tomei um que tentei manejar, e logo uma ponta malévola me picou um dedo. Nesse instante, rompeu de outro canto um tic-tac assodado, quase ansioso. Jacinto acudiu com a face no telefone. Vê aí o telégrafo. Ao pé do divã, uma tira de papel que deve estar a correr. E com o efeito de uma redoma de vidro posta numa coluna e contendo um aparelho esperto e diligente, escorria para o tapete como uma tênia, a longa tira de papel com caracteres impressos que eu, o homem das serras, apanhei maravilhado. A linha, traçada em azul, anunciava ao meu amigo Jacinto que a fragata russa Azov entrara em Marcélia com avaria. Já ele abandonara o telefone. Desejei saber inquieto se o prejudicava diretamente aquela avaria da Azov? Da Azov? A avaria? A mim? Não. É uma notícia. Depois, consultando um relógio monumental que ao fundo da biblioteca marcava as horas de todas as capitais e o curso de todos os planetas. Eu preciso escrever uma carta. Seis linhas. Tu esperas, não é, Zé Fernandes? Tens aí os jornais de Paris da noite e os de Londres desta manhã. As ilustrações, além, naquela pasta de couro com ferragens. Mas eu preferi inventariar o gabinete que dava à minha profanidade serrana todos os gostos de uma iniciação. Aos lados da cadeira de Jacinto pendiam gordos tubos acústicos por onde ele, de certo, soprava suas ordens através do 202. Dos pés da mesa, cordões túmidos e moles, colhendo sobre o tapete, corriam para os recantos de sombra à maneira de cobras assustadas. Sobre uma banquinha, e refletida no seu verniz como a água de um poço, pousava uma máquina de escrever. E adiante era uma imensa máquina de calcular, com fileiras de buracos de onde espreitavam, esperando, números rígidos e de ferro. Depois parei em frente da estante que me preocupava, assim solitária, à maneira de uma torre numa planície com o seu alto farol. Toda uma das suas faces estava repleta de dicionários. A outra, de manuais. A outra, de atlas. A última, de guias, e entre eles, abrindo um fólio, encontrei o guia das ruas de Samarcanda. Que maciça torre de informação! Sobre prateleiras, admirei aparelhos que não compreendia. Um composto de lâminas de gelatina, onde desmaiavam, meio chupadas, as linhas de uma carta, talvez amorosa. Outro, que erguia sobre um pobre livro broxado, como para o decepar, um cutelo funesto. Outro, avançando a boca de uma tuba, toda aberta para as vozes do invisível. Singidos aos umbrais, ligados a simalhas, luziam arames que fugiam através do teto, para o espaço. Todos mergulhavam em forças universais. Todos transmitiam forças universais. A natureza convergia disciplinada ao serviço do meu amigo e entrara na sua domesticidade. Jacinto atirou uma exclamação impaciente. Estas pernas elétricas. Que seca! Amarrotaram com cólera a carta começada. Eu escapei, respirando para a biblioteca. Que majestoso armazém dos produtos do raciocínio e da imaginação. Ali jaziam mais de 30 mil volumes, e todos, de certo, essenciais a uma cultura humana. Logo à entrada, anotei em ouro, numa lombada verde, o nome de Adam Smith. Era, pois, a região dos economistas. Avancei e percorri espantado oito metros de economia política. Depois avistei os filósofos e os seus comentadores, que revestiam toda uma parede, desde as escolas pré-socráticas até as escolas neopessimistas. Naquelas pranchas se acastelavam mais de dois mil sistemas, e que todos se contradiziam. Pelas encadenações, logo se deduziam as doutrinas. OBS, embaixo, era pesado, de couro negro. Platão, em cima, resplandecia numa pelica pura e alva. Para adiante começavam as histórias universais. Mas aí, uma imensa pilha de livros broxados, cheirando a tinta nova e a documentos novos, subia contra a estante, como fresca terra de aluvião tapando numa riba circular. Contornei essa colina. Mergulhei na seção das ciências naturais, peregrinando num assombro crescente da orografia para a paleontologia e da morfologia para a cristalografia. Essa estante arrematava junto de uma janela rasgada sobre os campos elíseos. Apartei as cortinas de veludo, e por trás descobri outra portentosa rima de volumes, todos de história religiosa, de ex-ex-ex-religiosa, que trepavam montanhosamente até os últimos vidros, vedando nas manhãs mais cândidas o ar e a luz do senhor. Mas depois rebrilhava em marroquins claros a estante amável dos poetas. Como um repouso para o espírito esfalfado de todo aquele saber positivo. Já sinto aconchegar aí um recanto, com um divã e uma mesa de limoeiro, mais lustrosa que um fino esmalte, coberta de charutos, de cigarros do oriente e de tabaqueiras do século XVIII. Sobre um cofre de madeira lisa, pousava ainda esquecido um prato de damascos secos do Japão. Cedia a sedução das almofadas. Trinquei um damasco, abri um volume, e senti estranhamente ao lado um zumbido como de um inseto de asas harmoniosas. Sorri a ideia que fossem abelhas, compondo o seu mel naquele maciço de versos em flor. Depois percebi que o sussurro remoto e dormente vinha do cofre de mogno, de parecer tão discreto. Arredei uma gazeta de França e descortinei um cordão que emergia de um orifício escavado no cofre e rematava num funil de marfim. Com curiosidade, encostei o funil a esta minha confiada orelha, afeita à singeleza dos rumores da serra. E logo uma voz muito mansa, mas muito decidida, aproveitando a minha curiosidade para me invadir e se apoderar do meu entendimento, sussurrou capciosamente. E assim, pela disposição dos cubos diabólicos, eu chego a verificar os espaços hipermágicos. Pulei com um berro. — Ô Jacinto, aqui é um homem. Está aqui um homem a falar dentro de uma caixa? O meu camarada, habituado aos prodígios, não se alvorossou. É o coferenzome, exatamente como o teatrofone, somente aplicado às escolas e às conferências. Muito cômodo. — Que diz o homem Zé Fernandes? Eu considerava o cofre ainda esgaziado. — Eu sei, como os diabólicos, espaços mágicos, toda sorte de horrores. Senti dentro o sorriso superior de Jacinto. — Ah, é o coronel Dorchas. Lições de metafísica positiva sobre a quarta dimensão. Conjeturas. Uma maçada. — Ouve lá, tu hoje jantas comigo e com os amigos, Zé Fernandes? — Não, Jacinto. Estou ainda enfardelado pelo alfaiate da serra. E voltei ao gabinete a mostrar ao meu camarada o jaquetão de flanela grossa, a gravata de pintinhas escarlates com que, ao domingo, em Guiães, visitava o senhor. Mas Jacinto afirmou que esta simplicidade montesina interessaria aos seus convidados, que eram dois artistas. Quem? O autor do Coração Triplo, um psicólogo feminista de agudeza transcendente, mestre muito experimentado e muito consultado em ciências sentimentais. E Vorca, um pintor místico que interpretara etéreamente, e havia um ano, a simbolia rapsódica do Cerco de Troia numa vasta composição. Helena Devastadora. Eu coçava a barba. Não, Jacinto, não. Eu venho de Guiães, das Serras. Preciso entrar em toda esta civilização lentamente, com cautela, se não rebento. Logo na mesma tarde, a eletricidade, o conferençome, e os espaços hipermágicos, e o feminista, e o etéreo, e a simbolia devastadora, é excessivo. Volto amanhã. Jacinto dobrava vagarosamente a sua carta, onde meter a semrebuço, como convinha a nossa fraternidade, duas violetas brancas tiradas do ramo que lhe floria o peito. Amanhã, Zé Fernandes, tu vens antes do almoço com as tuas malas dentro de um fiacre para te instalares no 202, no teu quarto. No hotel são embaraços, privações. Aqui tem os do telefone, o teatrofone, livros. Aceitei logo, com simplicidade, e Jacinto, embocando um tubo acústico, murmurou. Brilo? Da parede recoberta de damasco, que subitamente e sem rumor se fendeu, surgiu seu velho escudeiro, aquele moleque que viera com o Dom Galeão, que eu me alegrei de encontrar tão rígido, mas negro, reluzente e venerável na sua tesa gravata, no seu colete branco de botões de ouro. Ele também estimou ver de novo o senhor Fernandes, e quando soube que eu ocuparia o quarto do avô Jacinto, teve um claro sorriso de preto em que envolveu o seu senhor no contentamento de o sentir, enfim, reprovido de uma família. Grilo? Dizia Jacinto. Esta carta a Madame de Orirol. Escuta, telefona para a casa dos Treves, que os espiritistas só estão livres no domingo. Escuta, eu tomo uma ducha antes do jantar. Tépida, a 17. Fricção com malva rosa. E caindo pesadamente para cima do divã com um bocejo arrastado e vago. Pois é verdade, meu Zé Fernandes, aqui estamos como há sete anos neste velho Paris. Mas eu não me arredava da mesa no desejo de completar a minha iniciação. Ô Jacinto, para que serão todos estes instrumentozinhos? Houve já ali um desavergonhado que me picou? Parecem perversos. São úteis? Jacinto esboçou com languidez um gesto que o sublimava. Providenciais, meu filho. Absolutamente providenciais pela simplificação que dão ao trabalho. Assim. E apontou. Este arrancava as penas velhas. Outro numerava rapidamente as páginas de um manuscrito. Aquele outro, além, raspava emendas. E ainda usava para colar estampilhas, imprimir datas, derreter lacres, cintar documentos. Mas com efeito, acrescentou, é uma seca. Com as molas, com os bicos, às vezes magoam, ferem. Já me sucedeu inutilizar cartas por as ter sujado com dedadas de sangue. É uma amassada. Então, como o meu amigo espreitara novamente o relógio monumental, não lhe quis retardar a consolação da ducha e da malva rosa. Bem, Jacinto, já te revi, já me contentei. Agora, até amanhã, com as malas. Que diabos é, Fernandes? Espera um momento. Vamos pela sala de jantar? Talvez te tentes. E através da biblioteca penetramos na sala de jantar, que me encantou pelo seu luxo sereno e fresco. Uma madeira branca, lacada, mais lustrosa e macia que cetim, revestia as paredes, encaixilhando medalhões de damasco, cor de morango, de morango muito maduro e esmagado. Os aparadores, discretamente lavrados em florões e rocalhas, resplandeciam com a mesma laca nevada. E damascos amorangados, estofavam também as cadeiras blancas, muito amplas, feitas com a lentidão de gulas delicadas, de gulas intelectuais. Vivo, meu príncipe! Sim, senhor. Eis aqui um comedor muito compreensível e muito repousante, Jacinto. Então janta, homem. Mas eu me começava já a inquietar, reparando que a cada talher correspondiam seis garfos, e todos de feitiços astuciosos. E mais me impressionei quando Jacinto me desvendou que um era para as ostras, outro para o peixe, outro para as carnes, outro para os legumes, outro para as frutas, outro para o queijo. Simultaneamente com uma sobriedade que louvaria Salomão, só dois copos para dois vinhos, um bordel rosado em fusas de cristal e champanhe, gelando dentro de baldes de prata. Todo um aparador, porém, vergava sob o luxo redundante e quase assustador de águas. Águas oxigenadas, águas carbonatadas, águas fosfatadas, águas esterilizadas, águas de sais, outras ainda em garrafas bojudas com tratados terapêuticos impressos em rótulos. Santíssimo nome de Deus, Jacinto! Então és ainda o mesmo tremendo bebedor de água, hein? Um aquático, como dizia o nosso poeta chileno que andava a traduzir Klapstok. Ele derramou por sobretudo aquela garrafaria encapuçada em metal um olhar desconsolado. Não, é por causa das águas da cidade contaminadas, atulhadas de micróbios, mas ainda não encontrei uma boa água que me convenha, que me satisfaça, até sofro sede. Desejei então conhecer o jantar do psicólogo e do simbolista, traçado ao lado dos talheres em tinta vermelha sobre lâminas de marfim. Começava honradamente por outras clássicas, ou melhor, ostras clássicas de marrhen. Depois aparecia uma sopa de alcachofras e ovas de carpa. É bom? Jacinto encolheu desinteressadamente os ombros. Sim, eu não tenho nunca apetite, já há tempos, já há anos. Do outro prato só compreendi que continha frangos e iúbaras. Depois, saboreariam aqueles senhores um filé de viado macerado em xerês com geleia de noz e por sobre a mesa simplesmente laranjas geladas em éter. Em éter, Jacinto. O meu amigo hesitou, esboçou com os dedos a ondulação de um aroma que se evola. É novo, parece que o éter desenvolve, faz aflorar a alma das frutas. Curvei a cabeça e guinara, murmurei as minhas profundidades. Eis a civilização. E descendo os campos elíseos encolhido no paletó a cogitar nesse prato simbólico, considerava rudeza e atolado atraso da minha guiães, onde desde séculos a alma das laranjas permanece ignorada e desaproveitada dentro dos gomos sumarentos por todos aqueles pomares que ensombram e perfumam o vale da roqueirinha a sandofim. Agora, porém, bendito Deus, na convivência de um tão grande iniciado como Jacinto, eu compreenderia todas as finuras e todos os poderes da civilização. E, melhor ainda para minha ternura, contemplaria a raridade de um homem que, concebendo uma ideia da vida, a realiza e, através dela e por ela, a recolhe a felicidade perfeita. Bem, se afirmar este Jacinto, na verdade, como o príncipe da gran ventura. 3. No 202, todas as manhãs, às 9 horas, depois do meu chocolate e ainda em chinelas, penetrava no quarto de Jacinto. Encontrava o meu amigo banhado, barbeado, friccionado, envolto num roupão branco de pelo de cabra do Tibete, diante da sua mesa de toalete, toda de cristal, por causa dos micróbios, e atulhada com esses utensílios de tartaruga, marfim, prata, aço e madrepérola que o homem do século XIX necessita para não desfiar o conjunto suntuário da civilização e manter nela o seu tipo. As escovas, sobretudo, renovavam cada dia o meu regalo e o meu espanto, porque as havia largas como a roda maciça de um carro sabino, estreitas e mais recurvas que o alfanje de um moro, côncavas em forma de telhial deã, pontiagudas em enfeitio de folha de era, rijas que nem cerdas de javali, macias que nem penugem de rola. De todas, fielmente, como amo, o que não desdenha nenhum servo, se utilizava o meu jacinto. E assim, em face ao espelho emoldurado de folhedos de prata, permanecia este príncipe, passando pelos sobre o seu pelo durante quatorze minutos. No entanto, o grilo e outro escudeiro por trás dos biombos de quioto de sedas lavradas manobravam com perícia e vigor os aparelhos do lavatório, que era apenas um resumo das máquinas monumentais da sala de banho, a mais extremada maravilha do 202. Nestes mármores simplificados, existiam unicamente dois jactos graduados, desde zero até cem. As duas duchas, fina e grossa, para a cabeça. A fonte esterilizada para os dentes. O repuxo borbulhante para a barba. E ainda, botões discretos, que, roçados, desencadeavam esguichos, cascatas cantantes ou um leve orvalho estival. Desse recanto temeroso, onde delgados tubos mantinham em disciplina e servidão tantas águas ferventes, tantas águas violentas, saía, enfim, tinha o meu Jacinto enxugando as mãos a uma toalha de felpo, a uma toalha de linho, a outra de corda entrançada para restabelecer a circulação, a outra de seda frouxa para repolir a pele. Depois deste rito derradeiro que lhe arrancava ora um suspiro, ora um bocejo, Jacinto, estendido num divã, folheava uma agenda onde se arrolavam inscritas pelo grilo ou por ele as ocupações do seu dia, tão numerosos por vezes que cobriam duas laudas. Todas elas se prendiam à sua sociabilidade, à sua civilização muito complexa ou a interesses que o meu príncipe nesses sete anos criara para viver em mais consciente comunhão com todas as funções da cidade. Jacinto, com efeito, era presidente do Clube da Espada e Alvo, comanditário do jornal O Boulevard, diretor da Companhia dos Telefones de Constantinopla, sócio dos Basares Unidos da Arte Espiritualista, membro do Comitê de Iniciação das Religiões Esotéricas, etc. Nenhuma destas ocupações parecia, porém, aprazível ao meu amigo, porque, apesar da mansidão e harmonia dos seus modos, frequentemente arremessava para o tapete numa rebelião de homem livre aquela agenda que o escravizava. E numa dessas manhãs, de vento e neve, apanhando eu o livro opressivo encadernado em pelica de um carinhoso tom de rosa murcha, descobri que o meu Jacinto devia depois do almoço fazer uma visita na rua da universidade, outra no Parque Monceau, outra entre os arvoreiros remotos da Mouette, assistir por fidelidade a uma votação no clube, acompanhar Madame de Auréole a uma exposição de leques, escolher um presente de noivado para a sobrinha dos Treves, comparecer ao funeral do velho conde de Malville, presidir um tribunal de honra numa questão de roubalheira entre cavaleiros ao Ecarté, e ainda se acavalavam outras indicações escrevinhadas por Jacinto a lápis. Carroceiro, five o'clock dos Efrains, a pequena das variedades, levar a nota ao jornal. Considerei o meu príncipe, estirado no divã de olhos miserrimamente cerrados, bocejava num bocejo imenso e mudo. Mas os afazeres de Jacinto começavam logo no 202, cedo, depois do banho. Desde as oito horas, a campanha do telefone repicava por ele com impaciência, quase com cólera, como por um escravo tardio. E mal enxugado, dentro do seu roupão de pelo de cabra do Tibete ou de grossos pijamas de pelúcia cor de ouro velho, constantemente saía ao corredor a cochichar com sujeitos tão apressados que conservavam na mão o guarda-chuva pingando sobre o tapete. Um desses, sempre presente e que pertencia de certo aos telefones de Constantinopla, era temeroso, todo ele chupado, tisnado, com maus dentes, sobraçando uma enorme pasta sebenta e tardejando dentro a alta gola de uma peliça poída como da abertura de um covil, dois olhinhos torvos e de rapina. Sem cessar, inexoravelmente, um escudeiro aparecia com bilhetes numa salva. Depois, eram fornecedores de indústria e de arte, negociantes de cavalos, rubicundos e de paletó branco, inventores com grossos rolos de papel, alfarrabistas trazendo na Algebra uma edição única, quase inverossímil, de Ulrich Zell ou do Lapidanus. Jacinto circulava estonteado pelo 202, rabiscando a carteira, repicando o telefone, desatando nervosamente pacotes, sacudindo ao passar algum emboscado que surdia das sombras da antecâmara, estendia como um trabuco o seu memorial ou o seu catálogo. Ao meio-dia, um tantã argentino e melancólico ressoava, chamando-a ao moço. Com o figarrô ou as novidades abertas sobre o prato, eu esperava sempre meia hora pelo meu príncipe que entrava numa rajada consultando o relógio, exalando com a face moída o seu queixo me eterno. Que maçada! E depois, uma noite abominável e enrodilhada em sonhos, tomei suforal, chamei o grilo para me esfregar com teribintina. Uma seca! Espalhava pela mesa um olhar já farto. Nenhum prato, por mais engenhoso, o seduzia. E como, através do seu tumulto, o matinal fumava incontáveis cigaretos que o ressequiam, começava por se encharcar com um imenso copo de água oxigenada ou carbonatada ou gasosa misturada com um conhaque raro, muito caro, horrendamente adocicado, de moscatel de Siracusa. Depois, a pressa, sem gosto, com a ponta incerta do garfo, picava aqui, além uma lasca de fiambre e uma febre de lagosta, e reclamava impacientemente o café. Um café de moca, mandado cada mês por um feitor de déjà, fervido à turca, muito espesso, que ele remexia como um pau de canela. E tu, Zé Fernandes, que vais fazer tu? Eu? Recostado na cadeira com delícias, os dedos metidos nas cavas do colete. Vou vadear, regaladamente, como um cão natural. O meu solícito amigo, remexendo o café com o pau de canela, rebuscava através da numerosa civilização da cidade uma ocupação que me encantasse. Mas apenas sugeria uma exposição ou uma conferência ou monumentos ou passeios, logo encolhi os ombros desconsolados. Por fim, nem vale a pena. É uma seca. Acendia outra das cigaretes russas, onde rebrilhava o seu nome impresso a ouro na mortalha. Torcendo, numa pressa nervosa, os fios de bigode, ainda escutava à porta da biblioteca o seu procurador, o nédio e majestoso Laporte. E, enfim, seguido de um criado que sobraçava um maço tremendo de jornais para lhe abastecer o coupé, o príncipe da Grã-Ventura mergulhava na cidade. Quando o dia social de Jacinto se apresentava mais desafogado e o céu de março nos concedia caridosamente um pouco de azul aguado, saíamos, depois do almoço, a pé através de Paris. Estes lentos e errantes passeios eram outrora, na nossa idade de estudantes, um gozo muito querido de Jacinto, porque neles mais intensamente e mais minuçosamente saboreava a cidade. Agora, porém, apesar da minha companhia, só lhe dava uma impaciência e uma fadiga que desoladamente destoava do antigo iluminado êxtase. Com espanto, mesmo com dor, porque sou bom e sempre me entristece o desmoronar de uma crença, descobri eu, na primeira tarde em que descemos aos boulevards, que o denso formigueiro humano sobre o asfalto e a torrente sombria dos trens sobre o macadame afligiam meu amigo pela brutalidade da sua pressa, do seu egoísmo e do seu estridor. Encostado e como refugiado no meu braço, este Jacinto novo começou a lamentar que as ruas na nossa civilização não fossem calçadas de guta percha. E a guta percha claramente representava para o meu amigo a substância discreta que amortece o choque e a rudeza das coisas. Ah, maravilha! Jacinto querendo borracha, a borracha isoladora entre a sua sensibilidade e as funções da cidade. depois nem me permitiu pasmar diante daquelas dourejadas e espelhadas lojas que ele outrora considerava como os preciosos museus do século XIX. Não vale a pena, Zé Fernandes, há uma imensa pobreza e secura de invenção. Sempre os mesmos florões e lusquins e sempre as mesmas pelúcias, não vale a pena. Eu arregalava os olhos para este transformado Jacinto e, sobretudo, me impressionava o seu horror pela multidão, por certos efeitos da multidão só para ele sensíveis e a que chamava os sulcos. Tu não o sentes, Zé Fernandes, vens das serras, pois constituem o rijo e inconveniente das cidades, estes sulcos. É um perfume muito agudo e petulante que uma mulher larga ao passar e se instala no olfato e estraga para todo dia o ar respirável. É um dito que se surpreende num grupo que revela um mundo de velha caria ou de pedantismo ou de estupidez e que nos fica colado à alma como um salpico, lembrando a imensidade da lama a atravessar. Ou então, meu filho, é uma figura intolerável pela pretensão ou pelo mau gosto ou pela impertinência ou pela relice ou pela dureza e de que se não pode sacudir mais a visão repulsiva. Um pavor este suco, Zé Fernandes. De resto, que diabo, são as pequeninas misérias de uma civilização deliciosa. Tudo isto era especioso, talvez poeril, mas para mim revelava naquele chamejante devoto da cidade o arrefecimento da devoção. Nessa mesma tarde, se bem recordo, sob uma luz macia e fina, penetramos nos centros de Paris, nas ruas longas, nas milhas de casario, todo de caliça parda, eriçado de chaminés de lata negra, com as janelas sempre fechadas, as cortininhas sempre corridas, abafando, escondendo a vida. Só tijolo, só ferro, só argamassa, só estuque, linhas hirtas, ângulos ásperos, tudo seco, tudo rígido, e dos chãos aos telhados, por toda a fachada, tapando as varandas, comendo os muros, tabuletas, tabuletas. Ah, este Paris, Jacinto, este teu Paris, que enorme, que grosseiro bazar, e mais para sondar o meu príncipe do que por persuasão, insisti na fealdade e tristeza destes prédios, duros armazéns, cujos andares são prateleiras onde se apinha a humanidade, e uma humanidade impiedosamente catalogada e arrumada, a mais vistosa e de luxo nas prateleiras baixas, bem invernizadas, a rélice de trabalho nos altos, nos desvãos, sobre pranchas de pinho nu, entre o pó e a traça. Jacinto murmurou com a face arrepiada. É feio, muito feio, e acudiu logo sacudindo no ar a luva de anta. Mas que maravilhoso o organismo, Zé Fernandes, que solidez, que produção. Onde Jacinto me parecia mais renegado era na sua antiga e quase religiosa afeição pelo bosque de Bolonha. Quando o moço ele construíra sobre o bosque teorias complicadas e consideráveis, e sustentava com olhos rutilantes de fanático que no bosque a cidade a cada tarde ia retemperar salutarmente a sua força, recebendo pela presença das suas duquesas, das suas cortesãs, dos seus políticos, dos seus financeiros, dos seus generais, dos seus acadêmicos, dos seus artistas, dos seus clubistas, dos seus judeus, a certeza consoladora de que todo o seu pessoal se mantinha em número, em vitalidade, em função, e que nenhum elemento da sua grandeza desaparecera ou deperecerá. Ir ao Boá constituía então para o meu príncipe um ato de consciência e voltava sempre confirmando com orgulho que a cidade possuía todos os seus astros, garantindo a eternidade da sua luz. Agora, porém, era sem fervor, arrastadamente, que ele me levava ao bosque, onde eu, aproveitando a clemência de abril, tentava enganar a minha saudade de arvoredos. Enquanto subíamos ao trote nobre das éguas lustrosas, a avenida dos Campos Elísios e a do bosque, rejuvenecidas pelas relvas tenras e fresco verdejar dos rebentos, Jacinto, soprando o fundo da cigarette pelas vidraças abertas do coupé, permaneceu bom camarada de veia amável com quem era doce e filosofar através de Paris. Mas logo que passávamos as grades douradas do bosque e penetrávamos na avenida das Acácias e enfiávamos na lenta fila dos trens de luxo e de praça sob o silêncio decoroso apenas cortado pelo quilintar dos freios e pelas rodas vagarosas esmagando a areia, o meu príncipe emudecia, molemente engilhado no fundo das almofadas de onde só despegava a face para escancarar bocejos de fartura. Pelo antigo hábito de verificar a presença confortadora do pessoal, dos astros, ainda por vezes apontava para algum coupé ou vitória rodando com um rodar rangente noutra arrastada fila e murmurava um nome. E assim fui conhecendo a encaracolada barba hebraica do banqueiro Efraim e o longo nariz patrício de Madame de Treve abrigando no sorriso perene e as bochechas flácidas do poeta neoplatônico Dornin sempre espapado no fundo de fiacres e os longos bandos pré-rafaelistas e negros de Madame Vergane e o monóculo defumado do diretor do boulevard e o bigodinho vencedor do duque Marisac reinando de cima do seu faetón de guerra e ainda outros sorrisos imóveis e barbijas à renascença e pálpebras amortecidas e olhos farejantes e peles empoadas de arroz que eram todas ilustres e da intimidade do meu príncipe. mas do topo da avenida das acássias recomeçávamos a descer em passo sopeado esmagando lentamente a areia na fila vagarosa que subia Calambiaquis atrás de Landau Vitória atrás de Fiacre fatalmente revíamos o binóculo sombrio do homem do boulevard e os bandos furiosamente negros de Madame Vergane e o ventre empapado do neoplatônico e a barba talmúdica e todas aquelas figuras de uma imobilidade de cera super conhecidos de meu camarada reclusadas cada tarde através de revividos anos sempre com os mesmos sorrisos sob o mesmo pó de arroz na mesma imobilidade de cera então Jacinto não se continha gritava ao cocheiro para casa depressa e era pela avenida do bosque pelos campos elíseos uma fuga ardente das éguas a quem a lentidão sopeada num roer de freios entre outras éguas também delas super conhecidas lançavam numa exasperação comparável a de Jacinto para o sondar eu denegri o bosque já não é tão divertido perdeu o brilho ele acudia timidamente não é agradável não há nada mais agradável mas eu acusava a freagem das tardes ou o despotismo dos seus afazeres recolhíamos então ao 202 onde com efeito em breve embrulhado no seu roupão branco diante da mesa de cristal entre a legião das escovas com toda a eletricidade refugindo o meu príncipe se começava a adornar para o serviço social da noite e foi justamente numa dessas noites um sábado que nós passamos naquele quarto tão civilizado e protegido por um desses brutos e revoltos temores onde só os produz a ferocidade dos elementos já tarde à pressa jantávamos com Marisac no clube para o acompanhar depois ao Lohengrin na ópera Jacinto arrochava o nó da gravata branca quando no lavatório ou porque se rompesse o tubo ou se dessoldasse a torneira o jacto de água a ferver rebentou furiosamente fumegando e silvando uma névoa densa de vapor quente abafou as luzes e perdidos nela sentíamos por entre os gritos do escudeiro e do grilo o jorro devastador batendo os muros esparrinhando uma chuva que escaldava sobre os pés o tapete ensopado era uma lama ardente e como se todas as forças da natureza submetidas ao serviço de Jacinto se agitassem animadas por aquela rebelião da água ouvimos roncos surdos no interior das paredes e pelos fios dos lumes elétricos sulcaram faíscas ameaçadoras eu fugira para o corredor onde se alargava a névoa grossa por todos 202 e um tumulto de desastre diante do portão atraídas pela fumarada que se escapava das janelas estacionava a polícia uma multidão e na escada esbarrei com o repórter de chapéu para nuca a carteira aberta gritando sofregamente se havia mortos domada a água clareada a bruma vim encontrar Jacinto no meio do quarto em cerulas lívido oh Zé Fernandes esta nossa indústria que impotência que impotência pela segunda vez este desastre e agora aparelhos perfeitos um processo novo e eu encharcado por esse processo novo e sem outra casaca em redor as nobres sedas bordadas os brocatéis Luiz XIII cobertos de manchas negras fumegavam o meu príncipe enfiado enxugava uma fotografia de Madame de Oriol de ombros decotados que o jurro bruto maculara de empolas e eu com rancor pensava que na minha guiança a água aquecia em seguras panelas e subia o meu lavatório pela mão forte da Catarina em seguras infusas não jantamos com o duque de Marisac no clube e na ópera nem saboreei Lohengren e a sua alma branca e o seu branco cisne e suas brancas armas entalado aperreado cortado nos sovacos pela casaca que Jacinto me emprestara e que recendia estonteadoramente a flores de Nessari no domingo muito cedo o grilo que na véspera escaldara as mãos e as trazia embrulhadas em seda penetrou no meu quarto descerrou as cortinas e a beira do leito com o seu radiante sorriso de preto venho o figarrou desdobrou triunfalmente o jornal eram nos ecos doze linhas onde as nossas águas rugiam e espadanavam com tanta magnificência e tanta publicidade que também sorri deleitado e toda manhã o telefone senhor Fernandes exclamava o grilo rebrilhando em ébano a quererem saber a quererem saber está lá está escaldado Paris aflito senhor Fernandes o telefone com efeito repicava insaciável e quando desci para o almoço a toalha desaparecia sobre uma camada de telegramas que o meu príncipe vendia com a faca enrugado rosnando contra a maçada só desanoveou ao ler um desses papéis azuis que atirou para cima do meu prato com o mesmo sorriso agradado com que de manhã sorríamos o grilo e eu é do grão duque casimiro ratão amável coitado saborei através dos ovos o telegrama de sua alteza o que o meu jacinto inundado muito chique nos campos elíseos não volto ao duzentos e dois sem boia de salvação com passivo abraço casimiro murmurei também com deferência amável coitado depois revolvendo lentamente um montão de telegramas que se alastrava até ao meu copo oh jacinto quem é esta diana que incessantemente te escreve te telefona te telegrafa te diana diana de loge é uma cocote é uma grande cocote tua minha minha não tem um bocado e como eu lamentava que o meu príncipe senhor tão rico e de tão fino orgulho por economia de uma gamela própria chafurdasse com outros de uma gamela pública jacinto levantou os ombros com um camarão espetado no garfo tu vens das serras uma cidade como Paris Zé Fernandes precisa de cortesãs de grande pompa e grande fausto ora para montar em Paris nesta tremenda carestia de Paris uma cocote com seus vestidos os seus diamantes os seus cavalos os seus lacaios os seus camarotes as suas festas o seu palacete a sua publicidade a sua insolência é necessário que se agremiem umas poucas de fortunas se formem um sindicato somos um sete no clube eu pago um bocado mas meramente por civismo para adotar a cidade como uma cocote monumental de resto não chafurdo pobre Diana dos ombros para baixo nem sei se tem a pele cor de neve ou cor de limão arregalei um olho divertido dos ombros para baixo e para cima ah para cima tem pó de arroz mas é uma seca sempre bilhetes sempre telefones sempre telegramas e três mil francos por mês além das flores uma amassada e as duas rugas do meu príncipe ao lado do seu afilado nariz curvado sobre a salada eram como dois vales muito tristes ao entardecer acabamos o almoço quando um escudeiro muito discretamente no murmúrio anunciou Madame de Oriol Jacinto pousou com tranquilidade o charuto eu quase me engasguei num sorvo alvoroçado de café entre os reposteiros de damasco cor de morango ela apareceu toda de negro de um negro liso e austero de semana santa lançando como regalo um lindo gesto para não sossegar e imediatamente numa volubilidade docemente chaurrada é o momento nem se levantem passei ia para Madalena não me contive quis ver os estragos uma inundação em Paris nos campos elíseos não há senão este Jacinto e vem no Figaro e eu que estava tão assustada quando telefonei imaginem a água a ferver como no Vesúvio mas é de uma novidade e os estofos perdidos naturalmente os tapetes estou morrendo por admirar as ruínas já sinto que não me pareceu comovido nem agradecido com aquele interesse retomar arreisonhamente o charuto está tudo seco minha querida senhora tudo seco a beleza foi ontem quando a água fumegava e rugia ora que pena não ter ao menos caído uma parede mas ela insistia nem todos os dias se gozavam em Paris os destroços de uma inundação o Figaro contara e era uma aventura deliciosa uma casa escaldada nos campos elíseos toda a sua pessoa desde as plumazinhas que frisavam no chapéu até a ponta reluzente das botinhas de verniz se agitava vibrava como um tenro ramo sob o buliço do pássaro a chaurar só o sorriso por trás do véu espesso conservava um brilho imóvel e já no ar se espalharam um aroma uma doçura emanadas de toda sua mobilidade e de toda sua graça Jacinto no entanto ceder-a alegremente e pelo corredor Madame de Oriol ainda louvava o Figaro amável e confessava quanto temera eu voltei ao meu café felicitando mentalmente o príncipe da Grã-Ventura por aquela perfeita flor de civilização que lhe perfumava a vida pensei então na apurada harmonia em que se movia essa flor e corri vivamente a antecâmara verificar diante do espelho o meu penteado e o nó da minha gravata depois recolhi a sala de jantar e junto da janela folheando languidamente a revista do século XIX tomei uma atitude de elegância e de alta cultura quase imediatamente eles reapareceram e Madame de Oriol que sempre sorrindo se proclamava espoliada nada encontrara que recordasse as águas furiosas roçou pela mesa onde Jacinto procurava para lhe oferecer tangerinas de malta ou castanhas geladas ou um biscoto molhado em vinho de tocai ela recusava com as mãos guardadas no regalo não era alta nem forte mas cada prega do vestido ou curva da capa caía e ondulava harmoniosamente como perfeições recobrindo perfeições sob o céu cerrado apenas percebia a brancura da face empuada e a escuridão dos olhos largos e com aquelas sedas e veludos negros e um pouco de cabelo louro de um louro quente torcido fortemente sobre as peles negras que lhe orlavam o pescoço toda ela derramava uma sensação de macio e de fino eu teimosamente a considerava como uma flor de civilização e pensava no secular trabalho e na cultura superior que necessitar o terreno onde ela tão delicadamente brotara já desabrochada em pleno perfume mais graçosa por ser flor de esforço e de estufa e trazendo nas suas pétalas um não sei o que de desbotado e de antemorcho no entanto com a sua volubilidade de pássaro charrando para mim charrando para Jacinto ela mostrava o seu lindo espanto por aquele montão de telegramas sobre a toalha tudo esta manhã por causa da inundação ah Jacinto é hoje o homem único de Paris muitas mulheres nesses telegramas langidamente com o charuto a fumegar o meu príncipe empurrou para sua amiga o telegrama do grão duque então a madame de Orioli teve um ah muito grave muito sentido releu profundamente o papel de sua alteza que os seus dedos acariciavam como a reverência gulosa e sempre grave sempre séria é brilhante ah certamente naquele desastre tudo se passara com muito brilho num tom muito pareciense e a deliciosa criatura não se podia demorar porque fizera marcar um lugar na igreja da Madalena para o sermão Jacinto exclamou com inocência sermão é já a estação dos sermões madame de Oriol teve um movimento de carinhoso escândalo e dor o que? pois nem na austera casa dos treves dera pela entrada da guaresma de resto não se admirava Jacinto era um turco e imediatamente celebrou o pregador um frate dominicano o Père Granon oh de uma eloquência de uma violência no derradeiro sermão pregara sobre o amor a fragilidade dos amores mundanos e tivera coisas de uma inspiração de uma brutalidade depois que gesto um gesto terrível que esmagava em que se lhe arregaçava toda a manga mostrando o braço nu um braço soberbo muito branco muito forte o seu sorriso permanecia claro sob o olhar que negrejara dentro do véu negro e Jacinto rindo um bom braço de diretor espiritual hein para vergar espancar almas ela acudiu não infelizmente o Père Granon não confessa e de repente reconsiderou aceitar um biscoto um cálice de Tokay era necessário um cordial para afrontar as emoções do Père Granon ambos nos precipitamos um arrebatando a garrafa outro oferecendo o prato de bombons franziu o véu para os olhos chupou a pressa um bolo que ensou para no Tokay e como Jacinto reparando casualmente no chapéu que ela trazia se curvara por curiosidade impressionado Madame de Oriol apagou o sorriso toda séria ante uma coisa séria elegante não é verdade é uma criação inteiramente nova de Madame Vial muito respeitoso e muito sugestivo agora na quaresma o seu olhar que me envolvera também me convidava a admirar aproximei o meu focinho de homem das serras para contemplar essa criação suprema do luxo de quaresma e era maravilhoso sobre o veludo na sombra das plumas frisadas aninhada entre rendas fixada por um prego pousava delicadamente feita de azeviche uma coroa de espinhos ambos nos extasiamos e Madame de Oriol no movimento e no sorriso que derramou mais aroma e mais claridade abalou para a madalena o meu príncipe arrastou pelo tapete alguns passos pensativos e moles e bruscamente levantando os ombros com uma determinação imensa como se deslocasse o mundo ah Zé Fernandes vamos passar este domingo na alguma coisa simples e natural em que? Jacinto circungirou os olhares muito abertos como se através da vida universal procurasse ansiosamente uma coisa natural e simples depois descansando sobre mim os mesmos largos olhos que voltavam de muito longe cansados e com pouca esperança vamos ao jardim das plantas ver a girafa 4 nessa fecunda semana uma noite recolhemos ambos da ópera quando Jacinto bocejando me anunciou uma festa no 202 uma festa por causa do grão duque coitado que vai me mandar um peixe delicioso e muito raro que se pesca na dalmácia eu queria um almoço curto o grão duque reclamou uma ceia é um bárbaro besuntado com literatura do século 13 que ainda acredita em ceias em Paris reúno no domingo três ou quatro mulheres e uns dez homens bem típicos para o divertir também aproveitas folheias Paris no resumo mas é uma maçada amarga sem interesse pela sua festa Jacinto não se afadigou em a compor com relevo ou brilho encomendou apenas uma orquestra de ciganos os ciganos as suas jalecas escarlates a melancolia áspera das sardas ainda nesses tempos remotos emocionavam Paris e mandou na biblioteca ligar o teatrofone com a ópera com a comédia francesa com o Alcázar e com os bufos prevendo todos os gostos desde o trágico até o pícaro depois no domingo ao entardecer ambos visitamos a mesa da ceia que resplandecia com as velhas bachelas de Dom Galeão e a faustosa profusão de orquídeas em longas silvas por sobre a toalha abordada a seda enroladas aos fruteiros de saxe transbordando de cristais lavrados e filigranados de ouro espalhava uma tão fina sensação de luxo e gosto que eu murmurei caramba bendito seja o dinheiro pela primeira vez também admirei a copa e a sua instalação abundante e minuciosa sobretudo os dois assessores que rolavam das profundidades da cozinha uma para os peixes e carnes aquecido por tubos de água fervente o outro para saladas e gelados revestido de placas frigoríficas ah este duzentos e dois às nove horas porém descendo eu ao gabinete de Jacinto para escrever a minha boa tia Vicência enquanto ele ficara no tocador com manicuro que lhe polia as unhas passamos nesse delicioso palácio florido e em gala por bem corriqueiro susto todos os lumes elétricos subitamente em todo duzentos e dois se apagaram na minha imensa desconfiança daquelas forças universais pulei logo para a porta tropeçando nas trevas ganindo um aqui del rei que trezandava a guiães Jacinto em cima berrava com o manicuro agarrado aos pijamas e de novo com a serva ralaça que recolhe arrastando as chinelas a luz ressurgiu com lentidão mas o meu príncipe que de ser enfiado mandou buscar um engenheiro a companhia central da eletricidade doméstica por precaução outro criado correu à mercearia a comprar pacotes de velas e o grilo desenterrava já dos armários os candelabros abandonados os pesados castiçais arcaicos dos tempos incientíficos de Dom Galeão era uma reserva de veteranos fortes para o caso pavoroso em que mais tarde a ceia falhassem perfidamente as forças bizonhas da civilização o eletricista que acudir esbaforido afiançou porém que a eletricidade se conservaria fiel sem outro amuo eu cautelosamente soneguei na algebeira dois cotos de estearina a eletricidade permaneceu fiel sem amuos e quando desci do meu quarto tarde porque perder o colete de baile só depois de uma busca furiosa e praguejada o encontrei caído por trás da cama todo 202 refugia e os ciganos na antecâmara sacudindo as guedelhas atiravam as arcadas de uma valsa tão arrastadora que pelas paredes os imensos personagens das tapeçarias Priamo Nestor o engenhoso Ulisses arfavam buliam com os pés venerandos timidamente sem rumor puxando os punhos penetrei no gabinete de Jacinto e fui logo acolhido pelo sorriso da condessa de Treves que acompanhada pelo ilustre e historiador Danjohn da academia francesa percorria maravilhados os aparelhos os instrumentos toda a assuntuosa mecânica do meu super civilizado príncipe nunca era que parecera mais majestosa do que naquelas sedas cor de açafrão com rendas cruzadas no peito a Maria Antonieta o cabelo crespo e ruivo levantando o enrolo sobre a testa dominadora e o curvo nariz patrício abrigando o sorriso sempre lucidio sempre corrente com um arco abrigo correr e ilusir de um regato direita como um munsólio a longa luneta de tartaruga acercada dos olhos miúdos e turvamente azulados ela escutava diante do gramofone depois diante do microfone como melodias superiores os comentários que o meu Jacinto ia atabalhoando com uma amabilidade penosa diante cada roda cada mola eram pasmos louvores finamente torneados em que atribuía Jacinto com astuta candura todas aquelas invenções do saber os utensílios misteriosos que atulhavam a mesa de ébano foram para ela uma iniciação que a enlevou ah o numerador de páginas ah o colador de estampilhas a carícia demorada dos seus dedos secos aquecia os metais e suplicava os endereços dos fabricantes para se prover de todas aquelas utilidades adoráveis como a vida assim apetrechada se tornava escorregadia e fácil mas era necessário o talento o gosto de Jacinto para escolher para criar e não só ao meu amigo que o recebia como resignação ela ofertava o fino mel afagando com o cabo da luneta o telégrafo achou a possibilidade de recordar a eloquência do historiador mesmo para mim de quem ignorava o nome arranjou junto do fonógrafo e acerca de vozes de amigos que é doce colecionar uma lisonjazinha redondinha e lustrosa que o chupei como um rebuçado celeste boa casaleira que vai atirando o grão aos frangos famintos a cada passo maternalmente ela nutria uma vaidade sofregou de outro rebuçado acompanhei a sua cauda sussurrante cor de açafrão ela parara diante da máquina de contar de que Jacinto já lhe fornecera pacientemente uma explicação sapiente e de novo roçou os buracos de onde espreitam os números negros e com seu elevado sorriso murmurou prodigiosa esta prensa elétrica Jacinto acudiu não, não esta é mas ela sorria seguia Madame de Treve não compreendera nenhum aparelho do meu príncipe Madame de Treve não atendera nenhuma dissertação do meu príncipe naquele gabinete de suntuosa mecânica ela somente se ocupara em exercer com proveito e com perfeição a arte de agradar toda ela era uma sublime falsidade não escondia da anjum a admiração que me penetrava o facundo acadêmico revirou os olhos bogalhudos oh e um gosto uma inteligência uma sedução e depois como se janta bem em casa dela que café mulher superior meu caro senhor verdadeiramente superior deslizei para a biblioteca logo a entrada da erudita nave junto da estante dos padres da igreja onde alguns cavalheiros conversavam parei a saudar o diretor do boulevard e o psicólogo feminista o autor do coração tríplice com quem na véspera me familiarizar ao almoço no 202 o seu acolhimento foi paternal e como se necessitasse a minha presença reteve na sua mão ilustre e rutilante de anéis com força e com gula a minha grossa palma serrana todos aqueles senhores com efeito celebravam o seu romance a couraça lançado nessa semana entre gritinhos de gozo e um quente rumor de saias alvoroçadas um sobretudo com uma vasta cabeça arranjada a Van Dyck e parecia postiça proclamava alçado na ponta das botas que nunca penetrara tão fundamente na velha alma humana a ponta da psicologia experimental todos concordavam se apertavam contra o psicólogo o tratavam por mestre eu mesmo que nem sequer entrevira a capa amarela da couraça mas para quem ele voltava os olhos pedinchões e famintos de mais mel murmurei com leve assobio uma delícia e o psicólogo reluzindo com o lábio úmido entalado num alto colarinho onde se enroscava uma gravata a 1830 confessava modestamente que dissecara todas aquelas almas da couraça com algum cuidado sobre documentos sobre pedaços de vida ainda quentes ainda a sangrar e foi então que Marizac o duque de Marizac notou com um sorriso mais afiado que um lampejo de navalha e sem tirar as mãos dos bolsos no entanto meu caro nesse livro tão profundamente estudado há um erro bem estranho bem curioso o psicólogo vivamente atirar a cabeça para trás um erro ah sim um erro e bem inesperado num mestre tão experiente era atribuir a esplêndida amorosa da couraça uma duquesa e do gosto mais puro um colete de cetim preto esse colete assim preto de cetim aparecia na bela página de análise e paixão em que ela se despia no quarto de Rui de Alize e Marizac sempre com as mãos nos bolsos mais grave apelava para aqueles senhores pois era verossímil numa mulher com uma duquesa estética pré-rafaélica que se vestia no dossier no pacão nos costureiros intelectuais um colete de cetim preto o psicólogo emudecera colhido trespassado Marizac era uma tão suprema autoridade sobre a roupa íntima das duquesas que a tarde em quartos de rapazes por impulsos idealistas e anseios de alma dolorida se põe em colete e saia branca de resto o diretor do boulevard condenara logo sem piedade com uma experiência firme aquele colete só possível em alguma mercieira atrasada que ainda procurasse efeitos de carne inédia sobre cetim negro e eu para que não me julgassem alio as coisas dos adultérios ducais e do luxo acudi metendo os dedos pelo cabelo realmente preto só se estivesse de luto pesado pelo pai o pobre mestre da coraça sucumbira era sua glória de doutor em elegâncias femininas desmantelada e Paris supondo que ele nunca vira uma duquesa desatacar o colete na sua alcova de psicólogo então passando lenços sobre os lábios que a angústia ressequira confessou o erro e contritamente o atribuiu a uma improvisação tumultuosa foi um tom falso um tom perfeitamente falso que me escapou com efeito é um absurdo um colete preto mesmo por harmonia com o estado da alma da duquesa deveria ser lilás talvez cor de reseda muito desmaiada com um frouxo de rendas antigas de Maliné é prodigioso como me escapou pois tenho meu caderno de entrevistas bem anotadas bem documentadas na sua amargura terminou por suplicar a Marisac que espalhasse por toda parte no clube nas salas a sua confissão foi um engano de artista que trabalha na febre vasculhando as almas perdido nas profundidades negras das almas não reparara no colete confundira os tons gritou com os braços estendidos para o diretor do boulevard estou pronto a fazer uma retificação numa interview meu caro mestre mande um dos seus redatores amanhã às 10 horas faremos uma interview fixamos a cor evidentemente é lilás mande um dos seus homens meu caro mestre é também uma ocasião para eu confessar bem alto os serviços que o boulevard tem feito as ciências psicológicas e feministas assim ele suplicava encostado à estante as lombadas dos santos padres e eu abalei vendo ao fundo da biblioteca Jacinto que se debatia e se recusava entre dois homens eram os dois homens de madame de Treve o marido conde de Treve descendente dos reis de Cândia e o amante o terrível banqueiro judeu Davi Efraim e tão enfronhadamente assaltavam meu príncipe que nem me reconheceram ambos num aperto de mão mole e vago me trataram por caro conde num relance rebuscando o charuto sobre a mesa de limoeiro compreendi que se tramava a companhia das esmeraldas da Birmania medonha empresa em que cintilavam milhões e para que os dois confederados de bolsa e de alcova desde o começo do ano pediam o nome e a influência o dinheiro de Jacinto ele resistira num enfado dos negócios desconfiado daquelas esmeraldas soterradas num vale da Ásia e agora o conde de Treve um homem engruviado de face rechupada e eriçada de barba rala sob um fronte rotunda e amarela como um melão assegurava ao meu pobre príncipe que nos prospectos já preparados demonstrando a grandeza do negócio perpassava um fogor das mil e uma noites mas sobretudo aquela escavação de esmeraldas convidava todo o espírito culto pela sua ação civilizadora era uma corrente de ideias ocidentais se invadindo educando a Birmania ele aceitar a direção por patriotismo de resto um negócio de joias de arte de progresso que deve ser feito no mundo superior entre amigos e do outro lado o terrível Efraim passando a mão curta e gorda sobre a sua bela barba mais frisada e negra que a de um rei assírio afiançava o triunfo da empresa pelas grossas forças que nela entravam os nagayi os bolsans os sacart Jacinto franzia o nariz enervado mas ao menos estão feitos os estudos já se provou que há esmeraldas tanta ingenuidade exasperou Efraim esmeraldas está claro que há esmeraldas há sempre esmeraldas desde que haja acionistas e eu admirava a grandeza daquela máxima quando apareceu esbaforido desdobrando o lenço muito perfumado um dos familiares do 202 Todelli Antônio de Todelli moço já calvo de infindas prendas que conduzia cotillons imitava cantores de café concerto temperava saladas raras conhecia todos os enredos de Paris já veio? já cá está o grão-duque? não sua alteza ainda não chegara e Madame de Todelli? não pôde no sofá esfolou uma perna quase nada caiu do velocípede já sinto logo interessado ah Madame de Todelli já anda de velocípede? aprende nem tem velocípede agora na quaresma é que se aplicou mais no velocípede do Padre Ernesto do Cura de São José mas ontem no bosque zaz terra perna esfolada aqui e na sua própria coxa com a unha vivamente desenhou o esfolão Efraim brutal e sério murmurou diabo é no melhor sítio mas Todelli nem o escutara correndo para o diretor do boulevard que se avançava lento e barrigudo com seu monóculo negro semelhante a um pacho ambos se colaram contra uma estante num cochichar profundo Jacinto e eu entramos então no bilhar forrado de velhos couros de Córdoba onde se fumava ao canto de um divã o grande Dorna o poeta neoplatônico e místico o mestre sutil de todos os ritmos empapado nas almofadas com um dos pés sob a coxa gorda como um deus índio dois botões do colete desabotoados a papeira caída sobre o largo decote do colarinho mamava majestosamente um imenso charuto ao pé dele também sentado um velho que eu nunca encontrara no 202 esbelto de cabelos brancos em anéis passados por trás das orelhas a face coberta de pó de arroz um bigodinho muito negro e arrebitado findara certamente alguma história de bom e grosso sal porque diante do divã de pé Jobin o supremo crítico de teatro ria com a calva escarlate de cozo e um moço muito ruivo descendente de coligny de perfil de periquito sacudia os braços curtos como asas e gania delicioso divino só o poeta idealista permanecer impassível na sua majestade obesa mas quando nos acercamos esse mestre do ritmo perfeito depois de soprar uma farta fumarada e me saudar com um pesado mover das pálpebras começou numa voz de rico e sonoro metal a melhor a infinitamente melhor todos aqui conhecem Madame Norredal Madame Norredal tem umas imensas nádegas desgraçadamente para o meu regalo Todelli invadiu o bilhar reclamando Jacinto com alarido eram as senhoras que desejavam ouvir no fonógrafo uma área de apatia o meu amigo sacudiu logo os ombros numa surda irritação área de apatia eu sei lá todos esses rolos estão em confusão além disso o fonógrafo trabalha mal nem trabalha tenho três nenhum trabalha bem exclamou alegramente Todelli canto eu a pobre filha é mais de ceia olha pove 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 travou do meu braço e arrastou a minha timidez serrana para o salão cor de rosa murcha onde como deusas no círculo escolhido o Olimpo resplandeci Madame de Oriol Madame Fergan a princesa de Carman e uma outra loura com grandes brilhantes nas grandes farripas e de ombros tão nus e braços tão nus e peitos tão nus que o seu vestido branco com bordados de ouro pálido parecia uma camisa a escorregar impressionado ainda retive Todelli rugi baixinho quem é? mas ao festivo o homem correra para Madame de Oriol com quem riam numa familiaridade superior e fácil o Marisac o duque de Marisac e um moço de barba cor de milho e mais leve que uma penugem que se balançava gracilmente sobre os pés como uma espiga ao vento e eu encalhado contra o piano esfregava lentamente as mãos amassando o meu embaraço quando Madame Fergan se ergueu do sofá onde conversava com um velho que tinha a gran cruz de Santo André e avançou deslizou no tapete pequena e média na sua copiosa cauda de veludo verde e negro tão fina era a cinta entre os encontros fecundos e a vastidão do peito todo nu e cor de nácar que eu receava que ela partisse pelo meio no seu lento ondular os seus famosos bandós negros de um negro furioso inteiramente lhe tapavam as orelhas e no grande aro de ouro que o circundava reluzia uma estrela de brilhantes como na fronte dos anjos de Botticelli conhecendo sem dúvida minha autoridade no 202 ela despediu sobre mim ao passar como raio benéfico um sorriso que lhe liquicia mais os olhos líquidos lhe murmurou o duque vem com certeza ah com certeza minha senhora para o peixe para o peixe mas justamente na antecâmara rompeu em rufos e arcadas triunfais a marcha de racóxi era ele na biblioteca o nosso retumbante mordomo anunciava sua alteza o grão duque casimiro madame de vergan com um curto suspiro de emoção alteou o peito como para lhe expor melhor a magnificência e búrnea e o homem do bolivar o velho da grã cruz e fraim quase me empurraram investindo para a porta na imensa sofreguidão da pessoa real precedido por Jacinto o grão duque surgiu era um poçante homem de barba em bico já grisalha um pouco calvo durante o momento hesitou com um balanço lento sobre os pés pequeninos calçados de sapatos rasos quase sumidos sob as pantalonas muito largas depois pesado e risonho veio apertar a mão as senhoras que mergulhavam nos veludos e sedas em mesuras de corte e imediatamente batendo com carinhosa jovialidade no ombro de Jacinto e o peixe preparado pela receita que mandei hein o murmúrio de Jacinto tranquilizou sua alteza ainda bem ainda bem exclamou ele no seu vozeirão de comando que eu não jantei absolutamente não jantei é que se está jantando deploravelmente em casa do Joseph mas por que se vai jantar ainda ao Joseph sempre que chego a Paris pergunto onde é que se janta agora em casa do Joseph qual não se janta hoje por exemplo galinholas uma peste não tem não tem a noção da galinhola os seus olhos azulados de um azul sujo rebrilhavam alargados pela indignação Paris está perdendo todas as suas superioridades já se não janta em Paris então em redor aqueles senhores concordaram desolados o conde de Treve defendeu o Bignon onde se conservavam nobres tradições e o diretor do boulevard que se empurrava todo para sua alteza atribuía a decadência da cozinha em França à república ao gosto democrático e torpe pelo barato no paiar todavia começou Efraim no paiar gritou logo do grão duque mas os borgonhas são tão maus os borgonhas são tão maus deixar apender os braços os ombros descoroçoado depois com seu lento andar balançado como de um velho piloto atirando um pouco para trás as lapelas da casaca foi saudar Madame de Oriol que toda ela faiscou no sorriso nos olhos nas joias em cada prega das suas sedas cor de salmão mas apenas a clara e macia criatura batendo o leque com uma asa alegre começar a chaurrar sua alteza reparou no aparelho do teatrofone pousado sobre uma mesa entre flores e chamou Jacinto em comunicação com o Alcázar o teatrofone certamente meu senhor excelente muito chique ele ficara com pena de não ouvir a Juliette numa cansoneta nova as casquettes onze e meia era justamente a essa hora que ela cantava no último ato da revista elétrica colou as orelhas dos dois receptores do teatrofone e quedou embebido com uma ruga séria na testa dura de repente num comando forte ela chut vem ouvir é ela venham todos princesa de Carman para aqui todos é ela chut então como Jacinto instalara prodigamente dois teatrofones cada um provido de doze fios as senhoras todos aqueles cavaleiros se apressaram a acercar submissamente um receptor do ouvido e a permanecer imóveis para saborear le casquette e no salão cor de rosa murcha na nave da biblioteca onde se espalharam um silêncio augusto só eu fiquei desligado do teatrofone com as mãos nas algebeiras e ocioso no relógio monumental que marcava a hora de todas as capitais e o movimento de todos os planetas o ponteiro rendilhado adormeceu sobre a mudez e a imobilidade pensativa daqueles dorsos daqueles decotes a eletricidade refugia como a tristeza de sol regelado e de cada orelha atenta que a mão tapava vendia um fio negro como uma tripa Dornin esbroado sobre a mesa serrara as pálpebras numa meditação de monge obeso o historiador dos duques de Anjou com o receptor na ponta delicada dos dedos erguendo o nariz agudo e triste gravemente cumpria um dever palaciano Madame de Oriol sorria toda lânguida como se o fio lhe murmurasse doçuras para desentorpecer arrisquei um passo tímido mas caiu sobre mim logo um chute severo do gão duque recuei para entre as cortinas da janela a abrigar a minha ociosidade o filólogo da coraça distante da mesa com seu comprido fio esticado mordia o beiço num esforço de penetração a beatitude de sua alteza enterrada numa vasta poltrona era perfeita ao lado o colo de Madame Fergan arfava como uma onda de leite e o meu pobre Jacinto numa aplicação conscienciosa pendia sobre o teatrofone tão tristemente como sobre uma sepultura então ante aqueles seres de superior civilização sorvendo num silêncio devoto as obscenidades que a Gilbert lhes gania por debaixo do solo de Paris através de fios mergulhados nos esgotos cingidos aos canos das fezes pensei na minha aldeia adormecida o crescente de lua que seguido de uma estrelinha corria entre nuvens sobre os telhados e as chaminés negras dos campos elíseos também andava lá fugindo mais lustrosa e mais doce por cima dos pinheirais as rãs coachavam ao longe no pego da dona a ermidinha de São Joaquim branquejava no cabeça nuazinha e cândida uma das senhoras murmurou mas não é Gilberto e um dos homens parecia um cornetim agora são palmas não é o polan o grão duque lançou um chute feroz no pátio da nossa casa ladravam os cães da além do ribeiro respondiam os cães do João Saranda como me encontrei descendo por uma quelha sobre as ramadas com meu varapau ao ombro e sentia entre a seta das cortinas num fino ar macio o cheiro das pinhas estalando nas lareiras o calor dos currais através das sebes altas e o sussurro dormente das elevadas despertei ao um brado que não saía nem dos eidos nem das sombras era o grão duque que se erguera encolhia furiosamente os ombros não se ouve nada só guinchos e um zumbido que maçada pois é uma beleza cansoneta oh la casquete oh la casquete todos largaram os fios proclamavam a Gilberte deliciosa e o mordomo bendito abrindo largamente os dois batentes anunciou monseigneur a servi na mesa que pelo esplendor das orquídeas mereceu os louvores ruidosos de sua alteza fiquei entre o etéreo poeta d'Ornã e aquele moço de penugem loura que balançava como uma espiga ao vento depois de desdobrar o guardanapo de o acomodar regaladamente sobre os joelhos d'Ornã desvencilhou da corrente do relógio uma enorme luneta para percorrer o muni que aprovou inclinado para mim a sua face de apóstolo obeso este porto de 1834 aqui em casa de Jacinto deve ser autêntico hein? assegurei ao mestre dos ritmos que o porto envelhecera nas adegas clássicas do avô Galeão ele afastou numa preparação metódica os longos densos fios do bigode que lhe cobriam a boca grossa os escudeiros serviram um consomé frio com trufas e o moço cor de milho que espalhara pela mesa o seu olhar azul e doce murmurou com uma desconsolação risonha que pena só falta aqui um general e um bispo com efeito todas as classes dominantes comiam nesse momento as trufas do meu Jacinto mas de fronte madame de Oriol lançaram riso mais cantado que um gorjeio o grão-duque numa silva de orquídeas que orlava o seu talher notara uma sombriamente horrenda semelhante a um lacral esverdinhado de asas lustrosas gordo e túmido de veneno e muito delicadamente ofertara a flor monstruosa madame de Oriol que com trinado riso solenemente a colocou no seio colado aquela carne macia de uma brancura de nata fina o lacral inchara mais verde com as asas frementes todos os olhos se acendiam se cravavam no lindo peito a que a flor disforme de cor venenosa apimentava o sabor ela reluzia triunfava para ajeitar melhor a orquídea os seus dedos alargaram o decote aclaram belezas guiando aquelas curiosidades flamejantes que a despiam a face fincada de Jacinto pendia para o prato vazio e o alto lírico do crepúsculo místico passando a mão pelas barbas rosnou com desdém bela mulher mas ancas secas e aposto que não tem nádegas no entanto um moço de loura penuge em voltar a sua estranha mágoa não possuímos um general com a sua espada e um bispo com o seu báculo para que meu caro senhor ele atirou um gesto suave em que todos os seus anéis faiscaram para uma bomba de dinamite temos aqui um esplêndido ramalhete de flores de civilização com um grão duque no meio imagine uma bomba de dinamite atirada da porta que belo fim de ceia num fim de século e como eu o considerava assombrado ele bebendo goles de chateau e quen declarou que hoje a única emoção verdadeiramente fina seria aniquilar a civilização nem a ciência nem as artes nem o dinheiro nem o amor podiam já dar um gosto intenso e real às nossas almas saciadas todo o prazer que se extraíra de criar estava esgotado só restava agora o divino prazer de destruir desenrolou ainda outras enormidades com um riso claro nos olhos claros mas eu não atendi o gentil pedante colhido por outro cuidado reparando que em torno subitamente todo o serviço está cara como um no conto do palácio petrificado e o prato agora devido era o peixe famoso da dalmácia o peixe de sua alteza o peixe inspirador da festa Jacinto nervoso esmagava entre os dedos uma flor e todos os escudeiros sumidos felizmente o granduque contava a história de uma caçada nas coltadas de Sarvan em que uma senhora mulher de um banqueiro saltara bruscamente do cavalo num descampado sem árvores ele e todos os caçadores param e a galante senhora lívida com a amazona arregaçada corre para trás de uma pedra mas nunca soubemos em que se ocupava a banqueira nesse descampado agachado atrás da pedra porque justamente o mordom apareceu reluzente de suor e balbuciou uma confidência a Jacinto que mordeu o peiço trespassado o granduque emudecera todos se entreolhavam numa ansiedade alegre então o meu príncipe com paciência com heroicidade forçando palidamente o sorriso meus amigos há uma desgraça Dornan pulou na cadeira fogo? não, não era fogo fora o elevador dos pratos que inesperadamente ao subir o peixe de sua alteza se desarranjara e não se movia encalhado o granduque arremessou o guardanapo toda a sua polidez estalava com o esmalte mal posto essa é forte pois um peixe que me deu tanto trabalho para que estamos nós aqui estão a sear que estupidez e por que o não trouxeram a mão simplesmente encalhado quero ver onde é a copa e furiosamente investiu para a copa conduzido pelo mordomo que tropeçava vergava os ombros ante esta esmagadora cólera de príncipe Jacinto seguiu como uma sombra levado na rajada de sua alteza e eu não me contive também me atirei para a copa a contemplar o desastre enquanto Dornan batendo na coxa clamava que se seasse sem peixe o grão duque já estava debruçado sobre o poço escuro do elevador onde mergulharam uma vela que lhe avermelhava mais a face esbraseada despretei por sobre o seu ombro real embaixo na treva sobre uma larga prancha o peixe precioso alvejava deitado na travessa ainda fumegando entre rodelas de limão Jacinto branco como uma gravata torturava desesperadamente a mola complicada do ascensor depois foi o grão duque que com os pulsos cabeludos atirou um empurrão tremendo aos cabos em que ele rolava de balde o aparelho enrijara numa inércia de bronze eterno sedas roçagaram a entrada da copa era madame de Oriol e atrás madame Vergan com os olhos a faiscar na curiosidade daquele lance em que o príncipe soltara tanta paixão Marisac nosso íntimo surgiu também risonho propondo uma descida ao poço com escadas depois foi o psicólogo que se abeirou psicologou atribuindo intenções sagazes ao peixe que assim se recusava e a cada um o grão duque escarlate mostrava com o dedo trágico no fundo da cova o seu peixe todos afundavam a face murmuravam lá está todel na sua precipitação quase se despenhou o periquito o periquito descendente de Coligny batia as asas ganindo que cheiro ele deita que delícia na copa atulhada os decotes das senhoras roçavam a farda dos lacaios o velho caiado de pó de arroz meteu o pé num balde de gelo com um berro ferino e o historiador dos tuques de Anjou movia por cima de todos o seu nariz bicudo e triste de repente Todelli teve uma ideia é muito simples é pescar o peixe o grão-duque bateu na coxa uma palmada triunfal está claro pescar o peixe e no gozo daquela facécia tão rara e tão nova toda a sua cólera se sumira de novo se tornar o príncipe amável de magnífica politês desejando que as senhoras se sentassem para assistir a pesca miraculosa ele mesmo seria o pescador nem se necessitava para a divertida façanha mais que uma bengala uma guita e um gancho imediatamente madame de Oriol excitada ofereceu um dos seus ganchos apinhados em volta dela sentindo o seu perfume e o calor da sua pele todos exaltamos a amorável dedicação e o psicólogo proclamou que nunca se pescara com um tão divino anzol quando dois escudeiros estonteados voltaram trazendo uma bengala e um cordel já o grão-duque radiante vergar o gancho em anzol Jacinto com uma paciência lívida erguia uma lâmpada sobre a escuridão do poço fundo e os senhores mais graves o historiador o diretor do boulevard o conde de Treve o homem de cabeça van Dijk sorriam amontoados à porta no interesse reverente pela fantasia de sua alteza madame de Treve essa examinava serenamente com a sua nobre luneta a instalação da copa só a dornana se ergueira da mesa com os punhos serrado sobre a toalha o gordo pescoço encovado no tédio sombrio de fera que arrancaram a posta no entanto sua alteza pescava com fervor mas de balde o gancho pouco agudo sem presa bamboleando na extremidade de guita frouxa não fisgava oh Jacinto ergue essa luz gritava ele inchado e suado mas agora agora é na guelra só na guelra é que o gancho pode prender agora qual que diabo não vai tirou a face do poço resfolegando e afrontado não era possível só carpinteiros com alavancas e todos ansiosamente bradamos que se abandonasse o peixe o príncipe risonho sacudindo as mãos concordava que por fim fora mais divertido pescá-lo do que comê-lo e o elegante bando refluiu sofregamente para a mesa ao som de uma valsa de strauss que os ciganos arremessaram em arcadas de langue do ardor só a madame de Treve se demorou ainda retendo o meu pobre Jacinto para lhe assegurar quanto admirava o arranjo da sua copa ah perfeita que compreensão da vida que fine inteligência do conforto sua alteza encalmado pelo esforço esvaziou poderosamente dois copos de Chateau Lagrange todos o aclamavam como um pescador genial e os escudeiros serviram o barão de Poyac cordeiro das lesírias marinhas que preparado com ritos quase sagrados toma este grande nome sonoro e entra no nobiliário de França eu comi com o apetite de um herói de Homero sobre o meu copo e o de Dornan o champanhe cintilou e jorrou ininterruptamente como uma fonte de inverno quando se serviram hortolans gelados que se derretiam na boca o divino poeta murmurou para meu regalo seu soneto sublime a Santa Clara e como de outro lado o moço de penugem loura insistia pela destruição do velho mundo também concordei e sorvendo o champanhe coalhado em sorvete maldissemos o século a civilização todos os orgulhos da ciência através das flores e das luzes no entanto eu seguia as ondas arfantes do vasto peito de Madame Vergan que ria como uma bacante e nem me apiedava de Jacinto que com a doçura de São Jacinto sobre o cepo esperava o fim do seu martírio e da sua festa ela afindou ainda recordo as três horas da noite o grão-duque na antecâmara muito vermelho mal firme nos pés pequeninos sem acertar com as mangas da deliça que Jacinto e eu lhe ajudamos a enfiar convidando meu amigo numa infusão carinhosa a ir caçar as suas terras da Dalmácia devo ao meu Jacinto uma bela pesca quero que ele me deva uma bela caçada e enquanto acompanhávamos entre as alas dos escudeiros pela vasta escada onde o mordomo precedia erguendo um candelabro de três lumes sua alteza repisava pegajoso uma bela caçada e também vai Fernandes bom Fernandes Zé Fernandes ceia superior meu Jacinto o barão de Poiac divino creio que o devemos nomear Duque o senhor Duque de Poiac mais um bocado da perna do senhor Duque de Poiac não venham fora não se constipem e do fundo do cupê a rodar ainda bradou o peixe Jacinto desencalha o peixe excelente ao almoço frio com molho verde trepando cansadamente os degraus numa moleza de champanhe e sono em que os olhos se me cerravam murmurei para o meu príncipe foi divertido Jacinto suntuosa mulher avergane grande pena o elevador e Jacinto num som cavo que era bocejo e rugido uma maçada e tudo falha três dias depois desta festa no 202 recebeu meu príncipe inesperadamente de Portugal uma nova considerável sobre a sua quinta e solar de tormes por toda a serra passar uma tormenta devastadora de vento corisco e água com as grossas chuvas ou por outras causas que os peritos dirão como exclamava na sua carta angustiada ao procurador Silvério um pedaço de monte que se avançava em Socalco sobre o vale da Carriça desabara arrastando a velha igreja uma igrejinha rústica do século XVI onde jaziam sepultados os avós de Jacinto desde os tempos de El Rey Dom Manuel os ossos veneráveis desses Jacintos jaziam agora soterrados sob o montão informe de terra e pedra o Silvério já começara com os moços da quinta a desatulhar os preciosos restos mas esperava ansiosamente as ordens de sua excelência Jacinto empalidecera impressionado esse solo velho serrano tão rígido e firme desde os godos que de repente ruia esses jazigos de paz piedosa precipitados com fragor na borrasca e na treva para um negro fundo de vale essas ossadas que todas conservavam um nome uma data uma história confundidas num lixo de ruína coisa estranha coisa estranha e toda noite me interrogou acerca da serra e de Tormes que eu conhecia desde pequeno porque o velho solar com a sua nobre alameda de faias seculares se erguia duas léguas da nossa casa no antigo caminho de Guiães à estação e ao rio o caseiro de Tormes o bom Melchior era cunhado do nosso feitor da roqueirinha e muitas vezes depois da minha intimidade com Jacinto eu entrara no robusto casarão de granito e avaliara o grão espalhado pelas salas sonoras e provara o vinho novo das adegas imensas e a igreja Zé Fernandes entraste na igreja? nunca mas era pitoresca com uma torrezinha quadrada toda negra onde há muitos anos vivia uma família de cegonhas terrível transtorno para cegonhas coisa estranha murmurou ainda o meu príncipe agourado e telegrafou ao Silvério que desentulhasse o vale recolhesse as ossadas reedificasse a igreja e para esta obra de piedade e reverência gastasse o dinheiro sem contar como a água de um rio largo 5 no entanto Jacinto desesperado com tantos desastres humilhadores as torneiras que dessoldavam os elevadores que emperravam o vapor que se encolhia a eletricidade que sumia decidiu valorosamente vencer as resistências finais da matéria e da força por novas e mais poderosas acumulações de mecanismos e nessas semanas de abril enquanto as rosas desabrochavam a nossa agitada casa entre aquelas quietas casas dos campos elíseos que preguiçavam ao sol incessantemente tremeu envolta num pó de caliça e de empreitada com o bruto picar de pedra o retinente martelar de ferro nos silenciosos corredores onde me era doce fumar antes do almoço um pensativo cigarro circulavam agora desde madrugada ranchos de operários de blusas brancas assobiando o petit bleu intimidando os meus passos quando eu atravessava em fralda das chinelas para o banho ou para outros retiros apenas se varava com perícia algum andame obstruindo as portas logo se esbarrava com uma pilha de tábuas uma cera de ferramentas ou um balde enorme de argamassa e os pedaços de soalho levantado mostravam tristemente como num cadáver aberto todos os interiores do 202 a ossatura os sensíveis nervos de arame os negros intestinos de ferro fundido cada dia estacava diante do portão alguma lenta carroça de onde os criados sem mangas de camisa descarregavam caixotes de madeira fardos de lona que se despregavam e se descoziam numa sala asfaltada ao fundo do jardim por trás da sebe de lilases e eu descia reclamado pelo meu príncipe para admirar uma nova máquina que nos tornaria a vida mais fácil estabelecendo de modo mais seguro nosso domínio sobre a substância durante os calores que apertaram depois da ascensão ensaiamos esperançadamente para refrescar as águas minerais a soda water e os medox ligeiros três geleiras que se amontoaram na copa sucessivamente desprestigiadas com os morangos novos apareceu um instrumentozinho astuto para lhes arrancar os pés delicadamente depois recebemos outro prodigioso de prata e cristal para remexer freneticamente as saladas e na primeira vez que o experimentei todo o vinagre esparrinhou sobre os olhos do meu príncipe que fugiu aos uivos mas ele teimava nos atos mais elementares para aliviar ou apressar o esforço se socorria Jacinto da dinâmica e agora era por intervenção de uma máquina que abotoava bacerolas e simultaneamente ou em obediência a sua ideia ou governado pelo despotismo do hábito não cessava ao lado da mecânica acumulada de acumular erudição a invasão dos livros no 202 solitários aos pares sem pacotes dentro de caixas franzinos gordos e repletos de autoridade envoltos em plebeia capa amarela ou revestidos de marroquim e ouro perpetuamente torrencialmente invadiam por todas as largas portas da biblioteca onde se estiravam sobre o tapete se repimpavam nas cadeiras macias se entronizavam em cima das mesas robustas e sobretudo trepavam contra as janelas sem sófregas pilhas como se sufocados pela sua própria multidão procurassem com ânsia espaço e ar na erudita nave onde apenas alguns vidros mais altos restavam descobertos sem tapume de livros perenemente se adensava um pensativo crepúsculo de outono enquanto fora junho refugia a biblioteca transbordara através de todo 202 não se abria um armário sem que de dentro se despenhasse desamparada uma pilha de livros não se franzia uma cortina sem que de trás surgisse irta uma ruma de livros imensa foi a minha indignação quando uma manhã correndo urgentemente de mãos nas alças encontrei velada por tremenda coleção de estudos sociais à porta do water closet mais amargamente porém me lembro da noite histórica em que no meu quarto moído e mole de um passeio a Versalhes com as pálpebras poirentas e meio adormecidas tive de desalojar do meu leito praguejando um pavoroso dicionário de indústria em 37 volumes senti então a suprema fartura do livro ajeitando com murros os travesseiros maldice a imprensa a facúndia humana e já me estirara adormecia quando topei quase partia a preciosa rótula do joelho contra a lombada de um tomo que velhacamente se alinhara entre a parede e os colchões com furor e um berro empolguei arremessei o tomo afrontoso que entornou o jarro inundou um tapete rico de daguestão e nem sei se depois adormeci porque os meus pés a que não sentia nem o pisar nem o rumor como se um vento brando me levasse continuaram a tropeçar em livros no corredor apagado depois na areia do jardim que o luar branqueava depois na avenida dos campos elíseos povoada e ruidosa como numa festa cívica e ó portento todas as casas aos lados eram construídas com livros nos ramos dos castanheiros ramalhavam folhas de livros e os homens as finas damas vestidos de papel impresso com títulos nos dorsos mostravam em vez de rosto um livro aberto a que a brisa lenta virava docemente as folhas ao fundo na praça da concórdia avistei uma escarpada montanha de livros a que tentei trepar arquejante ora enterrando a perna em flácidas camadas diversos ora batendo contra a lombada dura como calhau de tomos de exegese e crítica a tão vastas alturas subi para além da terra para além das nuvens que me encontrei maravilhado entre os astros eles rolavam serenamente enormes e mudos recobertos por espessas crostas de livros de onde surdia aqui e além por alguma fenda entre dois volumes mal juntos um raiozinho de luz sufocada e ansiada e assim acendia ao paraíso de certo era o paraíso porque com meus olhos de mortal argila avistei o ancião da eternidade aquele que não tem manhã nem tarde numa claridade que dele irradiava mais clara que todas as claridades entre fundas e estantes de ouro abarrotadas de códices sentado em vetustíssimos folhos contra os flocos das infinitas barbas espalhados por sobre resmas de folhetos brochuras gazetas e catálogos o altíssimo lia a fronde super divina que conceber o mundo pousava sobre a mão super forte que o mundo criara e o criador lia e sorria ousei arrepiado de sagrado horror espreitar por cima do seu ombro coruscante o livro era broxado de três francos o eterno lia Voltaire numa edição barata e sorria uma porta faiscou e rangeu como se alguém penetrasse no paraíso pensei que um santo novo chegara da terra era Jacinto com um charuto em brasa um olho de cravos na latela sobraçando três livros amarelos que a princesa de Carman lhe emprestara para ler numa dessas ativas semanas porém a minha atenção subitamente se despegou deste interessante Jacinto hóspede do 202 conservava no 202 a minha mala e a minha roupa e acostado a bandeira do meu príncipe ainda ocasionalmente comia do seu caldeirão suntuoso mas a minha alma a minha embrutecida alma e o meu corpo o meu embrutecido corpo habitavam então na rua do Helder número 16 quarto andar porta à esquerda descia eu uma tarde numa lê da paz de ideias e sensações o boulevard da Madalena quando avistei diante da estação dos ônibus rondando no asfalto num passo lento e felino uma criatura seca muito morena quase tisnada com dois fundos olhos taciturnos e tristes e uma mata de cabelos amarelados toda crespa e rebelde sob o chapéu velho de plumas negras parei como colhido por um repuxão nas entranhas a criatura passou no seu magro rondar de gata negra sobre um beiral de telhado ao luar de janeiro dois poços fundos não luzem mais negra e taciturnamente do que luziam os seus olhos taciturnos e negros não recordo Deus seja louvado como roceio seu vestido de seda lustroso e encebado nas pregas nem como lhe rosnei uma súplica por entre os dentes que rangiam nem como subimos ambos morosamente mais silenciosos que condenados para um gabinete do café de hurra safado e morno diante do espelho a criatura com a lentidão de um rito triste tirou o chapéu e a romelha salpicada de vidrelhos a seda puída do corpete esgarçava nos cotovelos agudos e os seus cabelos eram imensos de uma dureza e espessura de juba brava em dois tons amarelos uns mais dourados outros mais crestados como a cúdia de uma torta ao sair quente do forno com um riso trêmulo agarrei os seus dedos compridos e frios e o nomezinho hein ela séria quase grave madame colombe dezesseis rua do helder quarto andar porta à esquerda e eu miserável zé fernandes também me senti muito sério trespassado por emoção grave como se nos envolvesse naquela alcova de café a majestade de um sacramento a porta empurrada levemente o criado avançou a face inédia ordenei uma lagosta pato com pimentões e borgonha e foi somente ao fim darmos o pato que me erguia marfanhando convulsamente o guardanapo e a tremer lhe beijei a boca todo a tremer num beijo profundo e terrível em que deixei a alma entre saliva e gosto de pimentão depois numa tipóia aberta sob um bafo mole do leste e de trovoada subimos a avenida dos campos elísios em frente à grade do 202 murmurei para o deslumbrar com o meu luxo moro ali todo o ano e como ao mirar o palacete debruçada ela roçar a mata fulva de pelo crespo pela minha barba berrei berrei desesperadamente ao cocheiro que galopasse para a rua do élder número 16 quarto andar porta à esquerda amei aquela criatura amei aquela criatura com amor com todos os amores que estão no amor o amor divino o amor humano o amor bestial como santo antonino amava a virgem como romeu amava julieta como um bode ama uma cabra era estúpida era triste eu deliciosamente apagava a minha alegria na cinza da sua tristeza e com inefável gosto afundava a minha razão na densidade da sua estupidez durante sete furiosas semanas perdi a consciência da minha personalidade de Zé Fernandes Fernandes de Noronha e Sandy de Guiães ora se me afigurava ser um pedaço de cera que se derretia com horrenda delícia num forno rubro e rugidor ora me parecia ser uma faminta fogueira onde flamejava estalava e consumia um molho de galhos secos esses dias de sublime sordidez só conservo a impressão de uma alcova forrada de cretones sujos de uma bata de lã cor de lilás com sotaches negros de vagas garrafas de cerveja no mármore de um lavatório e um copo tisnado que rangia e tinha cabelos no peito e também me resta a sensação de incesantemente com um arrobado deleite me despojar arremessar para um regaço que se cavava entre um ventre sumido e uns joelhos agudos o meu relógio os meus berloques os meus anéis os meus botões de punho de safira e as 197 libras em ouro que eu trouxera de guiães numa cinta de camurça do sólido decoroso bem fornecido José Fernandes só restava uma cacaça errando através de um sonho com as gâmbias moles e a baba a escorrer depois uma tarde trepando com a acostumada gula a escada da rua do Hélder encontrei a porta fechada e arrancado da ombreira aquele cartão de Madame Colombe que eu lia sempre tão devotamente e que era sua tabuleta tudo no meu ser tremeu como se o chão de Paris tremesse aquela era a porta do mundo que ante mim se fechara para além estavam as gentes as cidades a vida Deus e ela e eu ficara sozinho naquele patamar de não ser fora da porta que se fechara o único ser fora do mundo rolei pelos degraus com o fragor e a incoerência de uma pedra até o cubículo da porteira e do seu homem que jogavam as cartas em ditosa pachurra como se tão pavoroso abalo não tivesse desmantelado o universo Madame Colombe a barbuda comadre recolheu lentamente a vasa já não mora abalou esta manhã para outra terra com outra porca para outra terra com outra porca vazio negramente vazio de todo pensar de todo sentir de todo querer boiei aos tombos como um tonel vazio na corrente assodada do boulevard até que encalhei num banco da praça da Madalena onde tabei com as mãos a que não sentia febre os olhos a que não sentia o pranto tarde muito tarde quando já se cerravam com estrondo as cortinas de ferro das lojas surtiu dentre todas estas confusas ruínas do meu ser a eterna sobrevivente de todas as ruínas a ideia de jantar penetrei no Durand com os passos entorpecidos de um ressuscitado e numa recordação que me escaldava a alma encomendei a lagosta o pato o borgonha mas ao alargar o colarinho ensopado pelo ardor daquela tarde de julho entre a poeira da Madalena pensei com desconforto santíssimo nome de Deus que imensa sede me fez esta desgraça de manso de manso acenei o almoço antes do borgonha uma garrafa de champanhe com muito gelo e um grande copo creio que aquele champanhe se engarrafa no céu onde corre perenamente a fresta fonte da consolação e que na garrafa bendita que me coube penetrara antes de arrolhada um jorro largo dessa fonte inefável Jesus que transcendente regalo o daquele nobre copo o embaciado nevado a espumar a picar num brilho de ouro e depois garrafa de borgonha e depois garrafa de conhaque e depois hortelã pimenta granitada em gelo e depois um desejo arquejante de espancar com meu rijo marmeleiro de guiães a porca que fugira com outra porca dentro da tipóia fechada que me transportou num galope ao 202 não sufoquei este santo impulso e com os meus punhos serranos atirei murros retumbantes contra as almofadas onde via furiosamente via a mata imensa de pelo amarelo em que a minha alma uma tarde se perdera e três meses se debatera e para sempre se impor calhara quando o fiacre estacou no 202 ainda eu espancava tão desesperadamente a besta ingrata que aos berros do cocheiro dois moços acudiram e me sustiveram recebendo pelos ombros sobre as nuca servis os restos cansados da minha cólera em cima repeli a solicitude do grilo que tentava impor ao senhor Zé Fernandes a Zé Fernandes de Guiães a imensa indignidade de um chá de macela e estirado no leito de Dom Galeão com as botas sobre o travesseiro o chapéu alto sobre os joelhos ri num doloroso riso deste mundo burlesco e sórdido de Jacintos e de Colombes e de repente senti uma angústia horrenda era ela era a Madame Colombes que esfuseara da chama da vela e saltara sobre o meu leito e desabotoara o meu colete e arrombara as minhas costelas e toda ela com as saias sujas mergulhara dentro do meu peito e abocara o meu coração e chupava a sorvos lentos como na rua do Hélder o sangue do meu coração então certo da morte ganindo pela tia Vicência pendi do leito para mergulhar na minha sepultura que através da névoa final eu distinguia sobre o tapete redondinha vidrada de porcelana e com asa e sobre a minha sepultura que tão irreverentemente se assemelhava ao meu vaso vomitei o borgonha vomitei o pato vomitei a lagosta depois num esforço ultra-humano com um rugido sentindo que não somente toda a entranha mas a alma se esvaziava toda vomitei Madame Colombe recaí sobre o leito de Dom Galeão recarreguei o chapéu sobre os olhos para não sentir os raios do sol era um sol novo um sol espiritual que se erquia sobre a minha vida e adormeci como uma criancinha docemente embalada num berço de verga pelo anjo da guarda de manhã lavei a pele num banho profundo perfumado com todos os aromas do 202 desde folhas de limonete da Índia até a essência de jasmin de França e lavei a alma com uma rica carta de tia Vicência em letra farta contando da nossa casa e da linda promessa das vinhas e da compota da ginja que nunca lhe saíra tão fina e da alegre fogueira do pátio em noite de São João e da menininha muito gorda e cabeluda que viera do céu para a minha filhada Joaninha depois a janela bem limpo de alma e de corpo numa quinzena de cedinha branca tomando chá de naipô respirando os rosais do jardim revividos pela chuva da madrugada considerei indivertido que durante sete semanas me empurcalhara na rua do Hélder com um estandálio muito magro e muito tisnado e concluí que padecera de uma longa cesão cesão da carne cesão da imaginação apanhada num charco de Paris nesses charcos que se formam através da cidade com as águas mortas os limos os lixos os tortulhos e os vermes de uma civilização que apodrece então curado todo o meu espírito como uma agulha para o norte se virou logo para o meu complicado príncipe que nas derradeiras semanas da minha infecção sentimental eu entrevira sempre decaído por cima de sofás ou vagueando através da biblioteca entre os seus trinta mil volumes com arrastados bocejos de inércia e de vacuidade eu na minha pressa indigna só lhe lançava um distraído que é isso ele no seu moroso desalento só murmurava um seco é calor e nessa manhã da minha libertação ao penetrar antes do almoço no seu quarto no sofá o encontrei enterrado com o figarrô aberto sobre a barriga a agenda caída sobre o tapete toda a face envolta em sombra e os pés abandonados numa soberana tristeza ao pedicuro que lhe polia as unhas de certo meu olhar realumiado e repurificado a brancura das minhas flanelas reproduzindo a quietação das minhas sensações e a segura harmonia em que todo o meu ser visivelmente se movia impressionaram o meu príncipe a quem a melancolia nunca embotava a agudeza ergueu molemente um braço mole então esse capricho derramei sobre ele todo o fulgor de um riso vitorioso morto e como senhor de malboro morto e bem enterrado jaz ou antes rola com efeito deve andar agora rolando por dentro do cano do esgoto Jacinto bocejou murmurou este Zé Fernandes de Noronha e Sandy e no meu nome no meu digno nome assim embrulhado num bocejo com desprendida ironia se resumiu todo o interesse daquele príncipe pela suja tormenta em que se debater o meu coração mas não me melindrou esse consumado egoísmo claramente percebia eu que o meu Jacinto atravessava uma densa névoa de tédio tão densa e ele tão afundado na sua mole densidade que as glórias ou os tormentos de um camarada não o comoviam como muito remotas intangíveis separadas da sua sensibilidade por imensas camadas de algodão pobre príncipe da gran ventura tombado para o sofá de inércia com os pés no arregaço do pedicuro em que lodoso fastio caíra depois de renovar tão bravamente todo o recheio mecânico e erudito do 202 na sua luta contra a força e a matéria e esse fastio não o escondeu mais do seu velho Zé Fernandes quando recomeçou entre nós a comunhão de vida e de alma a que eu tão torpemente me arrancara uma tarde diante da estação dos ônibus no charco da Madalena não eram certamente confissões enunciadas o elegante e reservado Jacinto não torcia os braços gemendo ó vida maldita eram apenas expressões saciadas um gesto de repelir com rancor a importunidade das coisas por vezes uma imobilidade determinada de protesto no fundo de um divã de onde senão desenterrava como para um repouso que desejasse eterno depois os bocejos os ocos bocejos com que sublimava cada passo continuado por fraqueza ou por dever iniludível e sobretudo aquele murmurar que se tornara perene e natural para que não vale a pena que maçada uma noite no meu quarto descalçando as botas consultei o grilo Jacinto anda tão mofo tão corcunda que será o venerando preto declarou com uma certeza imensa sua excelência sofre de fartura era fartura o meu príncipe sentia abafadamente a fartura de Paris e na cidade na simbólica cidade fora de cuja vida culta e forte como ele outrora gritava iluminado o homem do século XIX nunca poderia saborear plenamente a delícia de viver ele não encontrava agora a forma de vida espiritual ou social que o interessasse lhe valesse o esforço de uma corrida curta numa tipoia fácil pobre Jacinto um jornal velho setenta vezes relido desde a crônica até aos anúncios com a tinta delida as dobras ruídas não enfastiaria mais o solitário que só possuísse na sua solidão este alimento intelectual do que o parisianismo enfastiava o meu doce camarada se eu nesse verão capciosamente o arrastava a um café concerto ou ao festivo pavilhão de Armenonville o meu bom Jacinto colado pesadamente a cadeira com maravilhoso ramo de orquídeas na casaca as finas mãos abatidas sobre o castão da bengala conservava toda a noite uma gravidade tão estafada que eu compadecido me erguia o libertava gozando a sua pressa em abalar a sua fuga de ave solta raramente e então com veemente arranque como quem salta um foço descia um dos seus clubes ao fundo dos campos elíseos não se ocupara mais das suas sociedades e companhias nem dos telefones de Constantinopla nem das religiões esotéricas nem do bazar espiritualista cujas cartas fechadas se amontoavam sobre a mesa de ébano de onde o grilo as varria tristemente como o lixo de uma vida finda também lentamente se despegava de todas as suas conveniências as páginas da agenda cor-de-rosa murcha andavam desafogadas e brancas e se ainda cedia um passeio de meio coach ou um convite para algum castelo amigo dos aedores de Paris era tão arrastadamente e com esforço tão saturado ao enfiar o paletó leve que me lembrava sempre um homem depois de um gordo jantar de província a estalar e por polidez ou em obediência a um dogma devesse ainda comer uma lampreia de ovos jazer jazer em casa na segurança das portas bem cerradas e bem defendidas contra toda a intrusão do mundo seria uma doçura para o meu príncipe se o seu próprio 202 com todo aquele tremendo recheio de civilização não lhe desse uma sensação dolorosa de abafamento de atulhamento julho escaldava e os brocados as alcatifas tantos móveis roliços e fofos todos os seus metais e todos os seus livros tão especialmente o oprimiam que escancarava sem cessar as janelas para prolongar o espaço a claridade e a frescura mas era então a poeira suja e acre rolada em bafos mornos que o enfurecia ah este pó da cidade mas oh Jacinto porque não vamos para Fontainebleau ou para Montmorency ou para o campo o que para o campo e na sua face enrugada através deste berro lampejava sempre tanta indignação que o curvava os ombros humilde no arrependimento de ter afrontosamente ultrajado o príncipe que tanto amava desventurado príncipe com seu dourado cigarro de yaca a fumegar errava então pelas salas lenta e murchamente como quem vaga em terra alheia sem afeições e sem ocupações esses desafeiçoados e desocupados passos monotonamente o traziam ao seu centro ao gabinete verde a biblioteca de ébano onde acumular a civilização nas máximas proporções para gozar nas máximas proporções a delícia de viver espalhava em torno um olhar farto nenhuma curiosidade ou interesse lhe solicitavam as mãos enterradas nas algebeiras das pantalonas de seda numa inércia de derrota anulado bocejava com descorçoada moleza e nada mais instrutivo e doloroso do que este supremo homem do século XIX no meio de todos os aparelhos reforçadores dos seus órgãos e de todos os fios que disciplinavam ao seu serviço as forças universais e dos seus 30 mil volumes repletos do saber dos séculos estacando com as mãos derrotadas no fundo das algebeiras e exprimindo na face e na indecisão mole de um bocejo o embaraço de viver 6 todas as tardes cultivando uma dessas intimidades que entre tudo que cansa jamais cansam Jacinto às 4 horas com regularidade devota visitava Madame de Oriole porque essa flor de parisianismo permanecer em Paris mesmo depois do Grand Prix a desbotar na calma e no cisco da cidade numa dessas tardes porém ao telefone ansiosamente repicado avisou Jacinto de que a sua doce amiga jantava em Anguillan com os Trèbes esses senhores gozavam o seu verão à beira do lago numa casa toda branca e vestida de rosinhas brancas que pertencia a Efraim era um domingo silencioso enevoado e macio convidando a voluptuosidade de melancolia e eu no interesse da minha alma sugeria Jacinto que subíssemos à basílica do Sacro-Cœur em construção nos altos de Montmartre é uma seca de Fernandes com mil demônios eu nunca vi a basílica bem bem vamos à basílica homem fatal de Noronha e Sande e por fim logo começamos a penetrar para além de São Vicente de Paula em bairros estreitos e íngremes de uma aquietação de província com muros velhos fechando quintalejos rústicos mulheres despenteadas cozendo a soleira das portas carriolas desatreladas descansando diante das tascas galinhas soltas picando lixo coeiros molhados secando em canas o meu fastidioso camarada sorriu àquela liberdade e singeleza das coisas a vitória parou em frente à larga rua de escadarias que trepa cortando vielazinhas campestres até a esplanada onde envolta em andames se ergue a basílica imensa em cada patamar barracas de arraial devoto forradas de paninho vermelho transbordavam de imagens bentinhos crucifixos corações de Jesus bordados a retroz claros molhos de rosários pelos cantos velhas agachadas resmungavam a ave maria dois padres desciam tomando risonhamente uma pitada um sino lento tilintava na doçura cinzenta da tarde e Jacinto murmurou com agrado é curioso mas a basílica em cima não nos interessou abafada em tapumes e andames toda branca e seca de pedra muito nova ainda sem alma e Jacinto por um impulso bem jacíntico caminhou gulosamente para a borda do terraço a contemplar Paris sob o céu cinzento na planície cinzenta a cidade jazia toda cinzenta como uma vasta e grossa camada de caliça e telha e na sua imobilidade e na sua mudez algum rolo de fumo mais tênue e ralo que o fumear de um escombro mal apagado era todo vestígio visível da sua vida magnífica então chasquiei risonhamente meu príncipe aí estava pois a cidade augusta criação da humanidade ele aí belo Jacinto sobre a crosta cinzenta da terra uma camada de caliça apenas mais cinzenta no entanto ainda momentos antes a deixáramos prodigiosamente viva cheia de um povo forte com todos os seus poderosos órgãos funcionando abarrotada de riqueza resplandecente de sapiência na triunfal plenitude do seu orgulho como rainha do mundo coroada de graça e agora eu e o Bero Jacinto trepávamos a uma colina espreitávamos escutávamos e de toda a estridente e radiante civilização da cidade não percebíamos nenhum rumor nenhum lampejo e o 202 o soberbo 202 com seus arames os seus aparelhos a pompa da sua mecânica os seus 30 mil livros sumido esvaído na confusão de telha e cinza para este esvaecimento pois da obra humana mal ela se contempla de 100 metros de altura arqueja o obreiro humano em tão um gostoso esforço em Jacinto onde estão os teus armazéns servidos por 3 mil cacheiros e os bancos em que retine o ouro universal e as bibliotecas atulhadas com o saber dos séculos tudo se fundiu numa nó do a parda que suja a terra aos olhos piscos de um Zé Fernandes logo que ele suba fumando seu cigarro a uma redada colina a sublime edificação dos tempos não é mais que um silencioso monturo da espessura e da cor do pó final o que será então aos olhos de Deus e ante estes clamores lançados com afável malícia para espicaçar o meu príncipe ele murmurou pensativo sim é talvez tudo uma ilusão e a cidade a maior ilusão tão facilmente vitorioso redobrei de facúnia certamente meu príncipe uma ilusão e a mais amarga porque o homem pensa ter na cidade a base de toda sua grandeza e só nela tem a fonte de toda sua miséria veja cinto na cidade perdeu ele a força e beleza harmoniosa do corpo e se tornou esse ser ressequido e escanifrado ou obeso e afogado em unto de ossos moles como trapos de nervos trêmulos como arames com cangalhas com chinós com dentaduras de chumbo sem sangue sem febra sem viço torto corcunda esse ser em que deus espantado mal pôde reconhecer o seu esbelto e rijo e nobre adão na cidade findou a sua liberdade moral cada manhã ela lhe impõe uma necessidade e cada necessidade o arremessa para uma dependência pobre subalterno a sua vida é um constante solicitar adular vergar rastejar aturar rico e superior como um jacinto a sociedade logo enreda em tradições preceitos e etiquetas cerimônias praxes ritos serviços mais disciplinares do que os de um cárcere ou de um quartel a sua tranquilidade bem tão alto que deus com ele recompensa os santos onde está meu jacinto sumida para sempre nessa batalha desesperada pelo pão ou pela fama ou pelo poder ou pelo gozo ou pela fugitia rodela de ouro alegria como haverá na cidade para esses milhões de seres que tumultuam na arquejante ocupação de desejar e que nunca fartando o desejo incessantemente padecem de desilusão desesperança ou derrota os sentimentos mais genuinamente humanos logo na cidade se desumanizam vê meu jacinto são como luzes que o áspero vento do viver social não deixa arder com serenidade e limpidez e aqui abala e faz tremer e além brutamente apaga e a gente obriga a flamejar com desnaturada violência as amizades nunca passam de alianças que o interesse na hora inquieta da defesa ou na hora sófiga do assalto ata apressadamente com um cordel apressado e que estalam ao menor embate da rivalidade ou do orgulho e o amor na cidade meu gentil jacinto considera esses vastos armazéns com espelhos onde a nobre carne de erra se vende tarifada ao arrátel como a de vaca contempla esse velho deus do imeneu que circula trazendo em vez do ondeante facho da paixão a apertada carteira do dote espreita essa turba que foge dos largos caminhos assoalhados em que os faunos amam as ninfas na boa lei natural e busca tristemente os recantos lóbrigos de Sodoma ou de Lesbos mas o que a cidade mais deteriora no homem é a inteligência porque ou lhe a argimenta dentro de banalidade ou lhe a empurra para a extravagância nesta densa e pairante camada de ideias e fórmulas que constitui a atmosfera mental das cidades o homem que a respira nela envolto só pensa todos os pensamentos já pensados só exprime todas as expressões já exprimidas ou então para se destacar na par da centa e chata rotina e trepar ao frágil andame da gloriola inventa num gemente esforço inchando o crânio uma novidade disforme que espante e que detém a multidão como um mostrengo numa feira todos intelectualmente são carneiros trilhando o mesmo trilho balando o mesmo balido com o focinho pendido para a poeira onde pisam em fila as pegadas pisadas e alguns são macacos saltando no topo de mastros vistosos com esgares e cabriolas assim meu jacinto na cidade nesta criação tão antinatural onde o solo é de pau e feltro e alcatrão e o carvão tapa o céu e a gente vive acamada nos prédios como o paninho nas lojas e a claridade vem pelos canos e as mentiras se murmuram através de arames o homem aparece como uma criatura anti-humana sem beleza sem força sem liberdade sem riso sem sentimento e trazendo em si um espírito que é passivo como um escravo ou impudente como um estrião e aqui tem o belo jacinto que é a bela cidade e ante estas encanecidas e veneráveis invectivas retombadas pontualmente por todos os moralistas bucólicos desde exíodo através dos séculos o meu príncipe vergou a nuca dócil como se elas brotassem inesperadas e frescas de uma revelação superior naqueles cimos de Montmartre sim com efeito a cidade é talvez uma ilusão perversa insisti logo com abundância puxando os punhos saboreando o meu fácil filosofar e se ao menos essa ilusão da cidade tornasse feliz a totalidade dos seres que a mantém mas não só uma estreita e reluzente casta goza na cidade os gozos especiais que ela cria o resto a escura imensa plebe só nela sofre e com sofrimentos especiais que só nela existem deste terraço junto a esta rica basílica consagrada ao coração que amou o pobre e por ele sangrou bem avistamos nós o lóbrego casario onde a plebe se curva sob a esse antigo opróbrio de que nem religiões nem filosofias nem morais nem a sua própria força brutal a poderão jamais libertar aí já espalhada pela cidade como esterco vil que fecunda a cidade os séculos rolam e sempre imutáveis farrapos lhe cobrem o corpo e sempre debaixo deles através do longo dia os homens labutarão e as mulheres chorarão e com este labor e este pranto dos pobres meu príncipe se edifica a abundância da cidade ele agora coberta de moradas em que eles se não abrigam armazenada de estofos com que eles se não agasalham abarrotada de alimentos com que eles se não saciam para eles só a neve quando a neve cai e entorpece e sepulta as criancinhas aninhadas pelos bancos das praças ou sob os arcos das pontes de Paris a neve cai muda e branca na treva as criancinhas gelam os seus trapos e a polícia em torno ronda atenta para que não seja perturbado o tépido sono daqueles que amam a neve para patinar nos lagos do bosque de bolonha com peliças de 3 mil francos mas que meu Jacinto a tua civilização reclama insacivelmente regalos e pompas que só obterá nesta amarga desarmonia social se o capital der ao trabalho por cada arquejante esforço uma migalha ratinhada irremediável é pois que incessantemente a plebe sirva a plebe pene a sua esfalfada miséria é a condição do esplendor sereno da cidade se nas suas tijeras fomegasse a justa ração de caldo que não poderia aparecer nas vaixelas de prata a luxuosa porção de foie gras e túbaras que são o orgulho da civilização andragios entrapeiras para que as belas madamas de oriol resplandecentes de sedas e rendas subam em doce ondulação à escadaria da ópera a mãos regeladas que se estendem e beijos sumidos que agradecem o dom magnânimo de um sul para que os efrains tenham 10 milhões no banco de França se aqueçam a chama rica da lenha aromática e surtam de colares de safiras as suas concubinas netas dos duques de Atenas e um povo chora de fome e da fome dos seus pequeninos para que os jacintos em janeiro debiquem bocejando sobre os pratos de saxe morangos gelados em champanhe e avivados de um fio de éter e eu comi dos teus morangos já sinto miseráveis tu e eu ele murmurou desolado é horrível comemos desses morangos e talvez por uma ilusão pensativamente deixou a borda do terraço como se a presença da cidade estendida na planície fosse escandalosa e caminhamos devagar sob a moleza cinzenta da tarde filosofando considerando que para esta iniquidade não havia cura humana trazida pelo esforço humano ah, os efrains os treves os vorazes sombrios tubarões do mar humano só abandonarão ou afrouxarão a exploração das plebes se uma influência celeste por milagre novo mais alto que os milagres velhos lhes converter as almas o burguês triunfa muito forte e todo endurecido no pecado e contra ele são impotentes os prantos dos humanitários os raciocínios dos lógicos as bombas dos anarquistas para amolecer tão duro granito só uma doçura divina eis pois esperança da terra novamente posta no messias um deserto desceu outrora dos grandes céus e para mostrar bem que mandado trazia penetrou mansamente no mundo pela porta de um curral mas a sua passagem entre os homens foi tão curta um meigo sermão numa montanha ao fim de uma tarde meiga uma repreensão moderada aos fariseus que então redigiam o boulevard algumas vergastadas nos efrains vendilhões e logo através da porta da morte e a fuga radiosa para o paraíso esse adorável filho de Deus teve demasiada pressa em recolher a casa de seu pai e os homens a quem ele incumbira a continuação da sua obra envolvidos logo pelas influências dos efrains dos treves da gente do boulevard bem depressa esqueceram a lição da montanha e do lago de teberia e eis porque seu turno revestem a púrpura e são bispos e são papas e se aliam à opressão e reinam com ela e edificam a duração do seu reino sobre a miséria do sem pão e do sem lar assim tem de ser recomeçada a obra da redenção Jesus ou Gautama ou Krishna ou outro desses filhos de Deus que Deus por vezes escolhe no seio de uma virgem nos quietos vergeis da Ásia deverá novamente descer à terra de servidão virá ele o desejado porventura já algum grave rei do oriente despertou e olhou a estrela e tomou a mirra nas suas mãos reais e montou pensativamente sobre o seu dromedário já por esses arredores da dura cidade de noite enquanto Caifás e Madalena ceiam lagosta no payart andou um anjo atento num voo lento escolhendo um curral já de longe sem moço que o estanja na gostosa pressa de um divino encontro vem trotando a vaca trotando o burrinho tu sabes Jacinto não Jacinto não sabia e queria acender o charuto forneci um fósforo ao meu príncipe ainda rondamos no terraço espalhando pelo ar outras ideias sólidas que no ar se desfaziam depois penetrávamos na basílica quando um sacristão médio de barrete de veludo cerrou fortemente a porta e um padre passou enterrando na algebeira com um cansado gesto final e como para sempre o seu velho breviário estou com sede Jacinto foi esta tremenda filosofia descemos a escadaria armada em arraial devoto o meu pensativo camarada comprou uma imagem da basílica e saltávamos para a vitória quando alguém gritou rigenente numa surpresa é Jacinto o meu príncipe abriu os braços também espantado é Maurício e no alvoroço atravessou a rua para um café onde sob o todo de riscadinho um robusto homem de barba em bico remexiu seu absinto com o chapéu de palha descaído na nuca a quinzena solta sobre a camisa de seda sem gravata como se descansasse num banco entre as sombras do seu jardim e ambos apertando as mãos se admiravam daquele encontro num domingo de verão sobre as alturas de Montmartre eu estou aqui no meu bairro exclamava alegremente Maurício em família em chinelos há três meses que subi para estes cimos da verdade mas tu na santa colina homem profano da planície das ruas de Israel o meu príncipe mostrou o seu José Fernandes com este amigo em peregrinação à basílica o meu amigo Fernandes Lorena Maurício de Maiol velho camarada Monsieur de Maiol que pela face larga e nariz nobremente grosso lembrava Francisco de Valois rei de França ergueu o seu chapéu de palha e empurrava uma cadeira insistia que nos acomodássemos para um absinto ou para um boc toma um boc José Fernandes lembrou Jacinto tu estavas a ganir com sede corri lentamente a língua sobre os beiços mais secos que pergaminhos estou a guardar esta sedezinha para logo para o jantar com um vinhozinho gelado Maurício saudou com silenciosa admiração esta minha avisada malícia e imediatamente para o meu príncipe há três anos que não te vejo Jacinto como tem sido possível neste Paris que é uma aldeola e que tu atravancas a vida Maurício a espalhada vida com efeito há três anos desde a casa dos Lamote Orcel tu ainda visitas esse santuário Maurício tirou num gesto desdenhoso e largo que sacudia o mundo há mais de um ano que me separei dessa bicharia herética uma turba indisciplinada meu Jacinto nenhuma fixidez um diletantismo estonteado carência completa e cômica de toda a base experimental quando tu ias aos Lamote Orcel e a Parola do 37 e a cerveja ideal o que reinava Jacinto catou lentamente as suas recordações por entre os pelos do bigode eu sei reinava Wagner e a mitologia ética e o Hanaragok e as normas muito pré-rafaelismo também e montanha e frangélico em moral o renanismo Maurício sacudiu os ombros oh tudo isso pertencia a um passado arcaico quase lacustre quando Madame de la Motte Orcel remobiliara a sala com veludos morres grossas alcachofras sobre tons de açafrão já o renanismo passara tão esquecido como o cartesianismo tu ainda és do tempo do culto do eu o meu príncipe suspirou risonhamente ainda o cultivei pois bem logo depois foi o hartamanismo o inconsciente depois o nietzschechenismo o feudalismo espiritual depois graçou o tostoísmo um furor imenso de renunciamento neocenobítico ainda me lembro de um jantar em que apareceu um monstrengo de um eslavo de Guedelia Sordida que atirava olhos medonhos para o decote da pobre condessa de Ars e que grunia com o dedo espetado busquemos a luz muito por baixo no pó da terra e a sobremesa bebemos a delícia da humildade do trabalho serviu com aquele champanhe marçot granitado que a Mathilde dava nos grandes dias em copos da forma do santo grau depois veio o emersonismo mas a praga cruel foi ibsenismo enfim meu filho uma babel de éticas e estéticas Paris parecia demente já havia uns desgarrados que tendiam para o luciferismo e amiguinhas nossas coitadas iam descambando para o falismo uma mochinifada místico brejeira pregada por aquela pobre lacarta que depois se fez monge branco e que anda no deserto um horror e uma tarde de repente toda esta massa se precipita com ânsia para o rusquinismo eu agarrado a bengala bem fincada no chão sentia como um vendaval que redemoinhava e torcia o crânio e até Jacinto palbuciou esgaziado o rusquinismo sim o velho ruskin john ruskin o meu ditoso príncipe compreendeu ah ruskin as sete lâmpadas da arquitetura a coroa de oliveira brava é o culto da beleza sim o culto da beleza confirmou Maurício mas a esse tempo eu enojado já descera de todas essas nuvens vãs pisava um chão mais seguro mais fértil deu um sorvo lento ao absinto cerrando as pálpebras Jacinto esperava com seu fino nariz dilatado como para respirar a flor de novidade que ia desabrochar e então e então mas o outro murmurou dispersamente por entre reticências em que se velava vim para Montmartre tenho aqui um amigo um homem de gênio que percorreu toda a Índia viveu com os todas esteve nos mosteiros de Garmakian e de Dashilumbo e estudou com Gegen Shutu no retiro santo de Urga Gegen Shutu foi a décima sexta encarnação de Gautama e era portanto um Bodhistava trabalhamos procuramos não são visões mas fatos experiências bem antigas que vem talvez desde os tempos de Krishna através destes nomes que exalavam um perfume triste de vetustos ritos arredar a cadeira e de pé deixando cair sobre a mesa distraidamente para pagar o absinto moedas de prata e moedas de cobre murmurava com os olhos descansados em Jacinto mas perdidos noutra visão por fim tudo se reduz ao supremo desenvolvimento da vontade dentro da suprema pureza da vida é toda a ciência e força dos grandes mestres hindus mas a pureza absoluta da vida eis a luta eis o obstáculo não basta mesmo o deserto nem o bosque do mais velho templo no alto Tibete ainda assim meu Jacinto já obtivemos resultados bem estranhos sabes as experiências de Tyndall com as chamas sensitivas o pobre químico para demonstrar as vibrações do som tocou quase as portas da verdade esotérica mas que homem de ciência portanto homem de estupidez ficou aquém entre as suas placas e as suas retortas nós fomos além verificamos as ondulações da vontade diante de nós pela expansão da energia do meu companheiro e em cadência com seu mandato uma chama a três metros ondulou rastejou despediu línguas ardentes lambeu uma alta parede rugiu furiosa e negra resplandeceu direita e silenciosa e bruscamente abatida em cinza morreu e o estranho homem com o chapéu para nuca ficou imóvel de braços abertos e os olhares desgaziados como no renovado assombro e no transe daquele prodígio depois recaindo no seu modo fácil e sereno acendendo devagar um cigarro uma dessas manhãs Jacinto apareço no 202 para almoçar contigo e levo meu amigo ele só come arroz uma pouca de salada e fruta e conversamos tu tinhas um exemplar do Sefer Zerijá e outro do Targum de Onkelos preciso folhear estes livros apertou a mão meu príncipe saudou este assombrado Zé Fernandes e serenamente seguiu pela quieta rua com o chapéu de palha para nuca as mãos enterradas nas argibeiras como um homem natural entre causas naturais ó Jacinto que é este bruxo conta quem é ele santíssimo nome de Deus recostado na vitória ajeitando o vinco das calças o meu príncipe contou concisamente era um nobre leal rapaz muito rico muito inteligente da antiga casa soberana de Maiol descendente dos duques de Septimânia e murmurou através do acostumado bocejo o desenvolvimento supremo da vontade teosofia budismo esotérico aspirações decepções já experimentei uma maçada atravessamos calados o rumor de Paris sob a moleza abafada do crepúsculo de verão para jantar no bosque no pavilhão de Arme Noville onde os ciganos avistando Jacinto tocaram o hino da carta com paixão com langur numa cadência dexarda dolorosa e áspera e eu desdobrando regaladamente o guardanapo pois vem agora para a minha rica sede esse vinhozinho gelado grandemente o mereço caramba que superiormente filosofei e creio que estabeleci definitivamente no espírito do senhor Dom Jacinto o salutar o horror da cidade o meu príncipe percorria catando o bigode e a lista dos vinhos enquanto o copeiro esperava com pensativa reverência mande gelar duas garrafas de champanhe Saint-Marsot mas antes um Barsac velho apenas refrescado água de Evian não de Bussang bem de Evian e de Bussang e para começar um boc depois bocejando desabotoando lentamente a sobrecasaca cinzenta pois estou com vontade de construir uma casa nos cimos de Montmartre com um miradouro no alto todo de vidro e ferro para descansar de tarde e dominar a cidade 7 julho findara com uma chuva refrescante e consoladora e eu pensava em realizar finalmente a minha homagem a cidades da Europa sempre retardada através da primavera pelas surpresas do mundo e da carne mas de repente Jacinto começou a rogar e a reclamar que o seu José Fernandes o acompanhasse todas as tardes a casa de Madame de Oriol e eu compreendi que o meu príncipe a maneira do divino Aquiles que sob a tenda e junto da branca insípida e dócil briséis nunca dispensava pátroclo desejava ter no retiro do amor a presença o conforto e o socorro da amizade pobre Jacinto logo pela manhã combinava pelo telefone com Madame de Oriol essa hora de quietação e doçura e assim encontrávamos sempre a superfina dama prevenida e solitária naquela sala da rua de Lisbonne onde Jacinto e eu mal cabíamos sufocávamos na confusão entre os cestos de flores e os ouros rocalhados e os monstros do Japão e a galante flagilidade dos saxes e as peles de férias estiradas aos pés de sofás adormecedores e os biombos de Ubson formando alcovas favoráveis e lânguidas aninhada numa cadeira de bambu lacada de branco entre almofadas aromatizadas de verbena da Índia com romance pousada no regaço ela esperava o seu amigo numa certa indolência passiva e mansa que me lembrava sempre o oriente e um harem mas pelas frescas cedinhas pompadour parecia também uma marquesinha de Versailles cansada do grande século ou então com brocados sombrios e largos cintos cravejados era como uma veneziana preparada para um doge a minha instrução na intimidade daquelas tardes não a contrariava antes de trazer um avassalo novo com dois olhos novos para contemplar eu era já o seu Cher Fernandes e apenas descerrava os lábios avivados de vermelho semelhantes a uma ferida fresca e começava a chaurrar logo nos envolvia o burburinho e a murmuração de Paris ela só sabia chaurrar sobre a sua pessoa que era o resumo da sua classe e sobre a sua existência que era o resumo do seu Paris e a sua existência desde casada consistir em ornar com suprema ciência o seu lindo corpo entrar com perfeição numa sala e irradiar remexer em estofos e conferenciar pensativamente com o grande costureiro rolar pelo boá pousada na sua vitória como uma imagem de cera decotar e branquear o colo debicar uma perna de galinhola em mesas de luxo sender turbas ricas em bailes espessos adormecer com a vaidade esfalfada percorrer de manhã tomando chocolate os ecos e as festas do Ficarro e de vez em quando murmurar para o marido ah, és tu? além disso ao luzco-fusco num sofá alguns curtos suspiros entre os braços de alguém a quem era constante ao meu príncipe nesse ano pertence ao sofá e todos esses deveres de cidade de casta os cumpria sorrindo tanto sorrira desde casada que já duas pregas lhe vincavam os cantos dos beijos indelevelmente mas nem na alma nem na pele mostrava outras máculas de fadiga a sua agenda de visitas continha mil e trezentos nomes todos do nobiliário através porém desta fulgurante sociabilidade arranjara no cérebro onde de certo penetrar o pó de arroz que desde o colégio acamava na testa algumas ideias gerais em política era pelos príncipes e todos os outros horrores a república o socialismo a democracia que se não lava o sacudia risonhamente com um bater de leque na semana santa juntava as rendas do chapéu a coroa amarga dos espinhos por serem esses para gente bem nascida guias de penitência e dor e diante de todo o livro ou de todo o quadro sentia emoção e formulava finamente o juízo que no seu mundo e nessa semana fosse elegante formular e sentir tinha 30 anos nunca se embaraçara nos tormentos de uma paixão marcava com rígida regularidade todas as suas despesas num livro de contas encadernado em pelúcia verde mar a sua religião íntima e mais genuína do que a outra que a levava a todos os domingos à missa de São Felipe de Rulle era a ordem no inverno logo que na amável cidade começavam a morrer de frio debaixo das pontes criancinhas sem abrigo ela preparava com comovido cuidado seus vestidos de patinagem e preparava também os de caridade porque era boa e concorria para bazares concertos e tômbolas quando fossem patrocinados pelas duquesas do seu rancho depois na primavera muito metodicamente regateando vendia uma adela os vestidos e as capas de inverno Paris admirava nela uma suprema flor de parisianismo pois respirando esta macia e fina flor passamos nós as tardes desse julho enquanto as outras flores pendiam e murchavam na calma e no pó mas na intimidade do seu perfume Jacinto não parecia encontrar esse contentamento de alma que entre tudo que cansa jamais cansa era já com a paciente lentidão com que se sobem todos os calvários os mais bem tapetados que ele subia a escadaria de madame de Oviol tão suave e orlada de tão frescas palmeiras quando a apetitosa criatura com dedicação para o entreter desdobrava sua vivacidade como um pavão desdobra a cauda o meu pobre príncipe puxava os pelos do bigode murcho na murcha postura de quem por uma manhã de maio enquanto os melros cantavam nas sebes assiste numa igreja negra a um responso fúnebre por um príncipe e no beijo que ele chuchurreava sobre a mão da sua doce amiga para se despedir havia sempre alacridade e alívio mas ao outro dia ao começar da tarde depois de errar através da biblioteca e do gabinete puxando sem curiosidade a tira do telégrafo atirando algum recado mole pelo telefone espalhando o olhar desalentado sobre o saber imenso dos 30 mil livros remexendo a colina dos jornais e revistas terminava por me chamar já com a preguiça triste da façanha a que se impelia vamos a casa de madame de oriol Zé Fernandes eu tinha marcado para hoje seis ou sete coisas mas não posso é uma seca vamos a casa de madame de oriol ao menos lá às vezes há um bocado de frescura e paz e foi numa dessas tardes em que o meu príncipe assim procurava desesperadamente um bocado de frescura e paz que encontramos ao meio da escadaria suave entre as palmeiras o marido de madame de oriol eu já o conhecia porque Jacinto me mostrar uma noite no Grand Café ceando com dançarinas do Moulin Rouge era um moço gordalhufo indolente de uma brancura crua de tolcinho com uma calvície já séria e já lustrosa constantemente acariciada pelos seus gordos dedos carregados de anéis nessa tarde porém vinha vermelho todo emocionado calçando as luvas com cólera destacou diante de Jacinto e sem mesmo lhe apertar a mão atirando um gesto para o patamar visita lá em cima vai achar a Joana em péssima disposição tivemos uma cena tremenda deu outro puxão desesperado a luva cor de palha já esgarçada estamos separados cada um vive como lhe apetece é excelente mas em tudo há medida e forma ela tem o meu nome não posso consentir que em Paris com o conhecimento de todo Paris seja amante do trintanário amantes da nossa roda vá um lacaio não se quer dormir com os criados que migre para o fundo da província para sua casa de Corbel e lá até com os animais foi o que eu lhe disse ficou como uma fera sacudiu então a mão de Jacinto que era da sua roda rebolou pela escadaria florida e nobre o meu príncipe imóvel nos degraus de face pendida confiava lentamente os fios pendidos do bigode depois olhando para mim como um ser saturado de tédio e em quem nenhum tédio novo pode caber já agora subamos sim? parti então com muita alegria para minha apetecida romagem às cidades da Europa ia viajar viajei trinta e quatro vezes a pressa bufando com todo o sangue na face desfiz e refiz a mala onze vezes passei o dia num vagão envolto em poeirado e fumo sufocado a arquejar a escorrer de suor saltando em cada estação para sorver desesperadamente limonadas mornas que me escangalhavam a entranha quatorze vezes subi terreadamente atrás de um criado a escadaria desconhecida de um hotel e espalhei o olhar incerto por um quarto desconhecido e estranhei uma cama desconhecida de onde me erguia extremunhado para pedir em línguas desconhecidas um café com leite que me sabia a fava um banho de tina que me cheirava a lodo oito vezes trapei bulhas abomináveis na rua com cocheiros que me espoliavam perdi uma chapeleira quinze lenços três cerolas e duas botas uma branca outra envernizada ambas do pé direito em mais de trinta mesas redondas esperei tristonhamente que me chegasse o boeuf la mode já frio com molho coalhado e que o copeiro me trouxesse a garrafa de bordel os que eu provava e repelia com desditosa carantônia percorri na fresca penumbra dos granitos e dos mármores com o pé respeitoso e abafado vinte e nove catedrais trilhei molemente com uma dor surda na nuca em quatorze museus cento e quarenta salas revestidas até os tetos de cristos heróis santos ninfas princesas batalhas arquiteturas verduras nudezas sombrias manchas de betume tristezas das formas imóveis e o dia mais doce foi quando em veneza onde chovia desabaladamente encontrei um velho inglês de penca flamejante que habitar o porto conhecer o ricardo o josé duarte o visconde do bom sucesso e as limas da boa vista gastei seis mil francos tinha viajado enfim numa bendita manhã de outubro na primeira friagem e névoa de outono avistei com internecido alvoroço as cortinas de seda ainda fechadas no meu duzentos e dois afaguei o ombro do porteiro no patamar onde encontrei o ar macio e tépido que deixaram em Florença apertei os ossos do grilo excelente e já sinto o digno negro murmurou de entre os altos reluzentes colarinhos sua excelência circula pesadote fartote entrou tarde do baile da duquisa de Loche era o contrato de casamento de mademoiselle de Loche ainda tomou antes de deitar um chá gelado e disse a coçar a cabeça que maçada que maçada depois do banho e do chocolate às dez horas consolado e quentinho dentro do roupão de veludo rompi pelo quarto do meu príncipe de braços abertos e sedentos oh Jacinto oh viajante quando nos estreitamos fartamente eu o recuei para lhe contemplar a face e nela a alma encolhido numa quinzena de pano cor de malva orlada de peles de Marta com os pelos do bigode murchos as suas duas rugas mais cavadas uma moleza nos ombros largos o meu amigo parecia já vergado sob o peso e a opressão e o terror do seu dia eu sorri para que ele sorrisse valente Jacinto então como tens vivido ele respondeu muito serenamente como um morto forcei uma gargalhada leve como se o seu mal fosse leve aborre-se dote hein o meu príncipe lançou num gesto tão vencido um ah tão cansado que eu compadecido de novo o abracei o estreitei como para lhe comunicar uma parte desta alegria sólida e pura que recebi do meu Deus desde essa manhã Jacinto começou a mostrar claramente escancaradamente ao seu Zé Fernandes o tédio de que a existência o saturava o seu cuidado realmente e o seu esforço consistiam então em sondar e formular esse tédio na esperança de o vencer logo que lhe conhecesse bem a origem e a potência e o meu pobre Jacinto reproduziu a comédia pouco divertida de um melancólico que perpetuamente raciocina a sua melancolia nesse raciocínio ele partia sempre do fato irrecusável e maciço que a sua vida especial de Jacinto continha todos os interesses e todas as facilidades possíveis no século XIX numa vida de homem que não é um gênio nem um santo com efeito apesar do apetite embotado por 12 anos de champanhes e molhos ricos ele conservava sua rigeza de pinheiro bravo na luz da sua inteligência não apareceu nem tremor nem morrão a boa terra de Portugal e algumas companhias maciças pontualmente lhe forneciam a sua doce centena de contos sempre ativas e sempre fiéis o cercavam as simpatias de uma cidade inconstante e chasqueadora o 202 estourava de confortos nenhuma amargura de coração o atormentava e todavia eram triste por quê? e daqui saltava com certeza fulgurante a conclusão de que a sua tristeza esse cinzento burel em que sua alma andava amortalhada não provinha de sua individualidade de Jacinto mas da vida do lamentável do desastroso fato de viver e assim o saudável intelectual riquíssimo bem acolhido Jacinto tombara no pessimismo e um pessimismo irritado porque segundo afirmava ele nascera para ser tão naturalmente otimista como um pardal ou um gato e até aos 12 anos enquanto for um bicho superiormente mimado com a sua pele sempre bem coberta o seu prato sempre bem cheio nunca sentira fadiga ou melancolia ou contrariedade ou pena e as lágrimas eram para ele tão incompreensíveis que lhe pareciam viciosas só quando crescera e da animalidade penetrara na humanidade despontara nele esse fermento de tristeza muito tempo indesambolvido no tumulto das primeiras curiosidades e que depois alastrara ou invadira todo se lhe tornara consubstancial e como o sangue das suas veias sofrer portanto era inseparável de viver sofrimentos diferentes nos destinos diferentes da vida na turba dos humanos é a angustiada luta pelo pão pelo teto pelo lume numa casta agitada por necessidades mais altas é a amargura das desilusões o mal da imaginação insatisfeita o orgulho chocando contra o obstáculo nele que tinha os bens todos os desejos nenhuns era o tédio miséria do corpo tormento da vontade fastio da inteligência eis a vida e agora aos 33 anos a sua ocupação era bocejar correr com os dedos desalentados a face pendida para nela palpar e apetecer a caveira foi então que o meu príncipe começou a ler apaixonadamente desde o Eclesiastes até Schopenhauer todos os líricos e todos os teóricos do pessimismo nestas leituras encontrava a reconfortante comprovação de que o seu mal não era mesquinhamente jacíntico mas grandiosamente resultante de uma lei universal já há 4 mil anos na remota Jerusalém a vida menos nas delícias mais triunfais se resumia em ilusão já o rei incomparável de sapiência divina sumo vencedor sumo edificador se enfasteava bocejava entre os despojos das suas conquistas e os mármores novos dos seus templos e as suas 3 mil concubinas e as rainhas que subiam do fundo da Etiópia para que ele as fecundasse e no seu ventre depusesse um deus não há nada novo sob o sol e a eterna repetição das coisas é a eterna repetição dos males quanto mais se sabe mais se pena e o justo como o perverso nascidos do pó em pó se tornam tudo tende ao pó efêmero em Jerusalém e em Paris e ele obscuro no 202 padecia por ser homem e por viver como no seu trono de ouro entre os seus quatro leões de ouro o filho magnífico de Davi não se separava então do Eclesiastes e circulava por Paris trazendo dentro do cupê Salomão como irmão de dor com quem repetia o grito desolado que é a suma da verdade humana vanitas vanitatum tudo é vaidade outras vezes logo de manhã o encontrava estendido no sofá num roupão de seda absorvendo Schopenhauer enquanto o pericuro ajoelhado sobre o tapete lhe polia com respeito e perícia as unhas dos pés ao lado pousava a chave na de Saxe cheia desse café de moca enviado por emires do deserto que não o contestava nunca nem pela força nem pelo aroma a espaços pousava o livro no peito resvalava um olhar compassivo para o pericuro como a procurar que dor o torturaria pois que a todo o viver correspondente um sofrer de certo o remexer assim perpetuamente em pés alheios e quando o pericuro se erguia Jacinto abria para ele um sorriso de confraternidade com adeus meu amigo que era um adeus meu irmão esse foi o período esplêndido e soberbamente divertido do seu tédio Jacinto encontrar enfim na vida uma ocupação grata mal dizer a vida e para que a pudesse mal dizer em todas as suas formas as mais ricas as mais intelectuais as mais puras sobrecarregou a sua vida própria de novo luxo de interesses novos de espírito e até de fervores humanitários e até de curiosidades supernaturais o 202 nesse inverno refugiu de magnificência foi então que ele iniciou em Paris repetindo eleogábalo os festins de cor contados na história augusta e ofereceu as suas amigas esse sublime jantar cor de rosa em que tudo era rósio as paredes os móveis as luzes as louças os cristais os gelados os champanhes e até por uma invenção da alta cozinha os peixes e as carnes e os legumes que os escudeiros serviam empoados de pó rosado com librés da cor da rosa enquanto do teto de um velário de seda rosada caíam pétalas frescas de rosas a cidade deslumbrada clamou bravo Jacinto e o meu príncipe ao arrematar a festa fulgurante plantou diante de mim as mãos nas iliargas e gritou triunfalmente hein que maçada depois foi o humanitarismo e fundou um hospício no campo entre os jardins para velhinhos desamparados outro para crianças débeis à beira do mediterrâneo depois com o major doshas e o hindu de maiol penetrou no teosofismo e montou tremendas experiências para verificar a misteriosa exteriorização da motilidade depois desesperadamente ligou o 202 com os fios telegráficos do times para que no seu gabinete como num coração palpitasse toda a vida social da Europa e a cada um desses esforços da elegância do humanitarismo da sociabilidade e da inteligência indagadora voltava para mim de braços alegres com um grito vitorioso vestuos Zé Fernandes uma maçada arrebatava então o seu eclesiastes o seu Schopenhauer e estendido no sofá saboreava voruptuosamente a concordância da doutrina e da experiência possuía uma fé o pessimismo era um apóstolo rico e esforçado e tudo tentava com suntuosidade para provar a verdade da sua fé muito gozou nesse ano meu desgraçado príncipe no começo do inverno porém notei com inquietação que Jacinto já não folheava o eclesiastes desleixava Schopenhauer nem festas nem teosofismos nem os seus hospícios nem os fios do times pareciam interessar agora o meu amigo mesmo como demonstrações gloriosas da sua crença e a sua abominável função de novo se limitou a bocejar a passar os dedos moles sobre a face pendida palpando a cafeira incessantemente aludia a morte como a uma libertação uma tarde mesmo no melancólico crepúsculo da biblioteca antes de refugirem as luzes consideravelmente me aterrou falando num tom regelado de mortes rápidas sem dor pelo choque de uma vasta pilha elétrica ou pela violência compassiva do ácido cianítrico diabo o pessimismo que aparecera na inteligência do meu príncipe como um conceito elegante atacara bruscamente a vontade todo o seu movimento então foi o de um boi inconsciente que marcha sob a canga e o aguilhão já não esperava da vida contentamento nem mesmo se lastimava que ela lhe trouxesse tédio ou pena tudo é indiferente Zé Fernandes e tão indiferentemente sairia a sua janela para receber uma coroa imperial oferecida por um povo como se estenderia numa poltrona rota para imudecer e jazer sendo tudo inútil e não conduzindo senão a maior desilusão que podia suportar e importar a mais rutilante atividade ou a mais desgostada inércia o seu gesto constante que me irritava era encolher os ombros perante duas ideias dois caminhos dois pratos encolhi os ombros que importava e no mínimo ato raspar um fósforo ou desdobrar um jornal punha uma morosidade tão desconsolada que todo ele parecia ligado desde os dedos até a alma pelas voltas apertadas de uma corda que se não via e que o travava muito desagradavelmente me recordo do dia dos seus anos a dez de janeiro cedo de manhã recebera com uma carta de Madame de Treves um assafate de camélias as alhas orquídeas e lírios do vale e foi este mimo que lhe recordou a data considerável soprou sobre as pétalas o fundo do cigarro e murmurou com um riso de lento escárnio então há 34 anos que eu ando nesta amassada e como eu propunha que telefonássemos aos amigos para beberem no 202 o champanhe do natalício ele recusou com o nariz enojado oh não que horrível seca e bradou mesmo para o grilo eu hoje não estou em Paris para ninguém abalei para o campo abalei para Marcélia morri e a sua ironia não cessou até ao almoço perante os bilhetes os telegramas as cartas que subiam se arredondavam em colina sobre a mesa de ébano como um preito da cidade outras flores que vieram em vistosos cestos com vistosos laços foram por ele comparadas as que se depõem sobre uma tumba e apenas se interessou um momento pelo presente de Efraim uma engenhosa mesa que se abaixava até o tapete ou se alteava até o teto para que senhor meu Deus depois do almoço como chovia sombriamente não arredamos do 202 com os pés estendidos ao lume em preguiçoso silêncio eu terminava eu terminava por adormecer beatificamente acordei aos passos assodados do grilo Jacinto enterrado na poltrona com umas tesouras recortavam papel eu nunca me compadeci daquele amigo que cansara a mocidade a acumular todas as noções formuladas desde Aristóteles e a juntar todos os inventos realizados desde Teramenes como nessa tarde de festa em que ele cercado de civilização nas máximas proporções para gozar nas máximas proporções da delícia de viver se encontrava reduzido junto ao seu lar a recortar papéis como a tesoura o grilo trazia um presente do grão-duque uma caixa de prata forrada de cedro e cheia de um chá precioso colhido flor a flor nas veigas de Keng Su por mãos puras de virgens e conduzido através da Ásia em caravanas com a veneração de uma relíquia então para despertar o nosso torpor lembrei que tomássemos o divino chá ocupação bem harmônica com a tarde triste a chuva grossa alagando os vidros e a clara chama bailando no fogão Jacinto acendeu e um escudeiro acercou logo a mesa de Efraim para que nós lhe estreássemos os serviços destros mas o meu príncipe depois de a altear para meu espanto até aos cristais do lustre não conseguiu apesar de uma suada e desesperada batalha com as molas que a mesa regressasse a uma altura humana e caseira e o escudeiro de novo a levou levantada como um andaime quimérica unicamente aproveitável para o gigante adamastor depois veio a caixa do chá entre chaleiras lâmpadas coadores filtros todo um fausto de alfaias de prata que comunicavam a essa ocupação tão simples e doce em casa de minha tia fazer chá a majestade de um rito prevenido pelo meu camarada da sublimidade daquele chá de Kiang Tzu ergui a chá venal aos lábios com reverência era uma infusão descorada que sabia malva e a formiga Jacinto provou cuspiu blasfemou não tomamos chá ao cabo de outro pensativo silêncio murmurei com os olhos perdidos no lume e as obras de Tormes a igreja já haverá igreja nova Jacinto retomar o papel e a tesoura não sei não tornei a receber carta do Silvério nem imagino onde param os ossos que lúgubre história depois chegou a hora das luzes e do jantar eu encomendara pelo grilo ao nosso magistral cozinheiro uma larga travessa de arroz doce com as iniciais de Jacinto e a data de tosa em canela a moda amável da nossa mega terra e o meu príncipe a mesa percorrendo a lâmina de marfim onde no 202 se escreviam os pratos a lápis vermelho louvou com fervor a ideia patriarcal arroz doce está escrito com dois S mas não tem dúvida excelente lembrança há que tempos não como arroz doce desde a morte da avó mas quando o arroz doce apareceu triunfalmente que vexame era um prato monumental de grande arte o arroz maciço moldado em forma de pirâmide do Egito emergia de uma calda de cereja e desaparecia sob os frutos secos que o revestiam até o cimo onde se equilibrava uma coroa de conde feita de chocolate e gomos de tangerina gelada e as iniciais a data tão lindas e graves na canela ingênua vinham traçadas nas bordas da travessa com violetas pralinadas repelimos no mudo horror o prato acanalhado e Jacinto erguendo o copo de champanhe murmurou como num funeral pagão admanes aos nossos mortos recolhemos a biblioteca a tomar o café no conchego e alegria do lume fora o vento bramava como num ermo serrano e as vidraças tremiam alagadas sob as batigas da chuva irada que dolorosa noite para os dez mil pobres que em Paris erram sem pão e sem lar na minha aldeia entre serro e vale talvez assim rugisse a tormenta mas aí cada pobre sob o abrigo da sua telhavan com a sua panela atestada de couves se agacha no seu mantel ao calor da lareira e para os que não tenham lenha ou couve lá está o João das Quintãs ou a Tia Vicência ou o Abade que conhecem todos os pobres pelos seus nomes e com eles contam como sendo dos seus quando o carro vai ao mato e a fornada entra no forno ah Portugal pequenino que ainda és doce aos pequeninos suspirei Jacinto preguiçava e terminamos por remexer languidamente os jornais que o mordomo trouxera no monte facundo sobre uma salva de prata jornais de Paris jornais de Londres semanários magazines revistas ilustrações Jacinto desdobrava arremessava das revistas espreitava o sumário logo farto as ilustrações rasgava as folhas escondido e indiferente bocejando por cima das gravuras depois mais estirado para o lume é uma seca não há que ler e de repente revoltado contra este fastio opressor que o escravizava saltou da poltrona com um arranque de quem despedaça salgemas e ficou erecto tardejando em torno um olhar imperativo e duro como se intimasse aquele seu 202 tão abarrotado de civilização a que por um momento sequer fornecesse a sua alma um interesse vivo a sua vida a um fugitivo gosto mas o 202 permaneceu insensível nem uma luz para o animar avivou o seu brilho mudo suas vidraças tremeram sob o embate mais rude de água e vento então meu príncipe sucumbido arrastou os passos até o seu gabinete começou a percorrer todos os aparelhos complementadores e facilitadores da vida o seu telégrafo o seu telefone o seu fonógrafo o seu radiômetro o seu gramofone o seu microfone a sua máquina de escrever a sua máquina de contar a sua prensa elétrica a outra magnética todos os seus utensílios todos os seus tubos todos os seus fios assim um suplicante percorre altares de onde espera socorro e toda a sua suntuosa mecânica se conservou rígida reluzindo frigidamente sem que uma roda girasse nenhuma lâmina vibrasse para entreter o seu senhor só o relógio monumental que marcava a hora de todas as capitais e o curso de todos os planetas se compadeceu batendo a meia noite anunciando ao meu amigo que mais um dia partira levando o seu peso diminuindo esse sombrio peso da vida sob que ele gemia vergado o príncipe da gran ventura então decidiu recolher para a cama com um livro e durante um momento estacou no meio da biblioteca considerando seus 70 mil volumes estabelecidos com pompa e majestade como doutores num concílio depois as pilhas tumultuárias dos livros novos que esperavam pelos cantos sobre o tapete o reponso e a consagração das estantes de ébano torcendo molemente o bigode caminhou por fim para a região dos historiadores espreitou séculos farejou raças pareceu atraído pelo esplendor do império bizantino penetrou na revolução francesa de onde se arredou o desencantado e palpou com a mão indeliberada toda a vasta Grécia desde a criação de Atenas até a aniquilação de Corinto mas bruscamente virou para a fila dos poetas que reluziam em marroquins claros mostrando sobre a lombada em ouro nos títulos fortes ou lânguidos o interior das suas almas não lhe apeteceu nenhuma dessas seis mil almas e recuou desconsolado até os biólogos tão maciça e cerrada era a estante de biologia que o meu pobre Jacinto estarreceu como ante uma cidadela inacessível rolou a escada e fugindo trepou até as alturas da astronomia destacou astros recolocou mundos todo um sistema solar desabou com fragor aturdido desceu começou a procurar por sobre as rimas as obras novas ainda abrochadas nas suas roupas leves de combate apanhava folheava arremessava para desentulhar um volume demolia uma torre de doutrinas saltava por cima dos problemas pisava as religiões e relanciando uma linha esgravatando além no índice todos interrogava de todos se desinteressava rolando quase de rastros nas grossas vagas de tomos que rolavam sem se poder deter na ânsia de encontrar um livro parou então no meio da imensa nave de cócoras sem coragem contemplando aqueles muros todos forrados aquele chão todo alastrado os seus 70 mil volumes e sem lhes provar a substância já absolutamente saciado abarrotado nauseado pela opressão da sua abundância vindou por voltar ao montão de jornais amarrotados ergueu melancolicamente um velho diário de notícias e com ele debaixo do braço subiu ao seu quarto para dormir para esquecer oito ao fim desse inverno escuro e pessimista uma manhã que eu preguiçava na cama sentindo através da vidraça cheia de sol ainda pálido um bafo de primavera ainda tímido Jacinto assomou a porta do meu quarto revestido de flanelas leves de uma alvura de açucena parou lentamente a beira dos colchões e com gravidade como se anunciasse o seu casamento ou a sua morte deixou desabar sobre mim esta declaração formidável José Fernandes vou partir para Tormes o puro com que me sentei abalou o rijo leito de pau preto do velho Dom Galeão para Tormes oh Jacinto quem assassinaste deleitado com a minha emoção o príncipe da gran ventura tirou da algebeira uma carta e encetou estas linhas já de certo relidas fundamente estudadas ilustríssimo e excelentíssimo senhor tenho grande satisfação em comunicar a vossa excelência que por toda esta semana devem ficar prontas as obras da capela é do Silvério exclamei é do Silvério as obras da capela nova os venerando os restos dos excelsos avós de vossa excelência senhores de todo meu respeito podem pois ser em breve trasladados da igreja de São José onde tem estado depositados por bondade do nosso abade que muito se recomenda a vossa excelência submisso aguardo as prestantes ordens de vossa excelência a respeito desta majestosa e aflitiva cerimônia atirei os braços compreendendo ah bem queres ir assistir a trasladação Jacinto sumiu a carta no bolso pois não te parece ser Fernandes não é por causa dos outros avós que são ossos vagos e que eu não conheci é por causa do avô Galeão também não o conheci mas este 202 está cheio dele tu estás deitado na cama dele eu ainda uso o relógio dele não posso abandonar ao Silvério e aos caseiros o cuidado de o instalarem no seu jazigo novo há aqui um escrúpulo de decência de elegância moral enfim decidi apertei os punhos na cabeça e gritei voa Tormis e vou e tu vens eu enfiara as chinelas apertava os cordões do roupão mas tu sabes meu bom Jacinto que a casa de Tormis está inabitável ele cravou em mim os olhos aterrados medonha hein medonha medonha não é uma bela casa de bela pedra mas os caseiros que lá vivem há 30 anos dormem em catres comem o caldo a lareira e usam as salas para secar o milho creio que os únicos móveis de Tormis se bem recordo são um armário e uma espineta de charão coxa já sem teclas o meu pobre príncipe suspirou com um gesto rendido em que se abandonava o destino acabou aleja e como só partimos para abril a tempo de pintar de assoalhar de envidraçar mando daquele paris tapetes e camas um estofador de Lisboa vai depois forrar e disfarçar algum buraco levamos livros uma máquina para fabricar gelo e é mesmo uma ocasião de pôr em fim numa das minhas casas de Portugal alguma decência e ordem pois não achas então essa uma casa que data de 1410 ainda existiu império bizantino eu espalhava com o pincel sobre a face flocos lentos de sabão o meu príncipe acendeu muito pensativamente um cigarro e não se arredou do tocador considerando o meu preparo como uma atenção triste que me incomodava por fim como se remoesse uma sentença minha para lhe reter bem a moral e o suco então definitivamente José Fernandes entendes que é um dever um absoluto dever ir eu a Tormes afastei do espelho a cara ensaboada para encarar com divertido espanto o meu príncipe oh Jacinto foi em ti só em ti que nasceu a ideia desse dever e honra-te seja menino não cedas a ninguém essa honra ele atirou o cigarro e com as mãos enterradas nas algebeiras das pantalonas vagou pelo quarto topando nas cadeiras embicando contra os postes torneados do velho leito de Dom Galeão num balanço vago como o barco já desamarrado do seu seguro ancoradouro e sem rumo no mar incerto depois encalhou sobre a mesa onde eu conservava enfileirada por gradações de sentimentos desde o daguerreótipo do papá até a fotografia do carocho perdigueiro a galeria de minha família e nunca meu príncipe que eu contemplava esticando suspensores me pareceu tão corcovado tão minguado como gasto por uma lima que desde muito andasse fundamente limando assim vier a findar desfeita em civilização naquele super requintado magricelas sem músculo e sem energia a raça fortíssima dos jacintos esses gedelildos jacintões que nas suas altas terras de tormes de volta de bater o mouro no salado ou o castelhano em valverde nem mesmo despiam as fuscas armaduras para lavrar as suas chãs e amarrar a vide ao homo edificando o reino com a lança e com a enxada ambas tão rudes e rígidas e agora ali estava aquele último jacinto um jacintículo com a macia pele embebida em aromas a curta alma enrodilhada em filosofias travado e suspirando baixinho na miúda em decisão de viver nossa Fernandes quem é esta lavradeirona tão rechonchuda estendi o pescoço para a fotografia que lhe erguera dentro da minha galeria no seu honroso caixilho de pelúcia escarlate mas respeito senhor dom jacinto um pouco mais de respeito cavaleiro é a minha prima joaninha de sandofim da casa da flor da malva flor da malva murmurou meu príncipe é a casa do condestável de nuno álvares flor da rosa homem a casa do condestável era na flor da rosa no alentejo essa tua ignorância atrapalhou uma das coisas de portugal o meu príncipe deixou escorregar molemente a fotografia da minha prima dentro e os dedos moles que levou a face no seu gesto horrendo de palpar através da face à caveira depois de repente com um soberbo esforço em que se endireitou e cresceu bem alea jactaeste partamos pois para as serras e agora nem reflexão nem descanso a obra e a caminho atirou atirou a mão ao fecho dourado da porta como se fosse o negro loquete que abre os destinos e no corredor gritou pelo grilo com uma larga e assodada voz que eu nunca lhe conhecera e me lembrou a de um chefe ordenando na alvorada que se levante o acampamento e que a hoste marche com pendões e bangagens logo nessa manhã com uma atividade em que eu reconheci a pressa enjoada de quem bebe óleo de rícino escreveu ao Silvére mandando caiar assoalhar e enfidraçar o casarão e depois do almoço apareceu na biblioteca chamando violentamente pelo telefone para combinar a remessa de mobílias e confortos o diretor da companhia universal de transportes era um homem que parecia o cartaz da sua companhia apertado num jaquetão de xadrezinho escuro com polainas de jornada sobre botas brancas uma sacola de marroquinha teracolo e na botoeira uma roseta multicor resumindo as suas condecorações exóticas de Madagascar e de Nicarágua da Pérsia outras ainda que provavam a universidade dos seus serviços apenas Jacinto mencionou Tormes no Douro ele logo através de um sorriso superior estendeu o braço detendo outros esclarecimentos na sua intimidade minuciosa com estas regiões Tormes perfeitamente perfeitamente sobre o joelho na carteira escrevi em uma fugidia nota enquanto eu considerava assombrado a vastidão do seu saber coreográfico assim familiar com os recantos de uma serra de Portugal e com todos os seus velhos solares já ele a tirar a carteira para o bolso e nós meus caros senhores não tínhamos senão a encaixotar as roupas as mobílias as preciosidades ele mandaria suas carroças buscar os caixotes a que poria em grossa letra com grossa tinta o endereço Tormes perfeitamente linha norte espanha medina salamanca perfeitamente Tormes muito pitoresco e antigo histórico perfeitamente perfeitamente desengonçou a cabeça numa vênia profundíssima e saiu da biblioteca com passos que devoravam léguas anunciavam a presteza dos seus transportes Veto murmurou Jacinto muito sério que prontidão que facilidade em Portugal era uma tragédia não há senão Paris começou então no 202 o colossal encaixotamento de todos os confortos necessários ao meu príncipe para um mês de serra áspera camas de pena banheiras de níquel lâmpadas carcel divãs profundos cortinas para vedar as gretas rudes tapetes para amaciar os soalhos broncos os sótãos onde se arrecadavam os pesados trastes do avô Galeão foram esvaziados porque o casarão medieval de 1410 comportava os tremós românticos de 1830 de todos os armazéns de Paris chegavam cada manhã fardos caixas temerosos embrulhos que os emaladores desfaziam atuleando os corredores de montes de palha e de papel pardo onde os nossos passos assodados se enrodilhavam o cozinheiro esbaforido organizava a remessa de fornalhas geleiras bocais de trufas latas de conservas bojudas garrafas de águas minerais Jacinto lembrando as trovoadas da serra comprou um imenso para-raios desde o amanhecer nos pátios no jardim se martelava se pregava com um vasto fragor como na construção de uma cidade e o desfilar das bagagens através do portão lembrava uma página de Heródoto contando a marcha dos persas das janelas Jacinto com o braço estendido saboreava aquela atividade e aquela disciplina vê-te o Zé Fernandes que facilidade saímos do 202 chegamos à serra encontramos o 202 não há senão Paris recomeçar a amar a cidade o meu príncipe enquanto preparava o seu êxodo depois de ler toda manhã apressados encaixotadores descortinado confortos novos para o abandonado solar telefonado gordas listas de encomendas a cada loja de Paris era com delícia que se vestia se perfumava se floria se enterrava na vitória ou saltava para a almofada do Faetón e corria ao bosque e saudava a barba talmúdica do Efraim e os bandós furiosamente negros da Vergane e o psicólogo do Ifiacre e a condessa de Treves na sua nova caleste de oito molas fornecida pelas operações conjuntas da bolsa e da alcova depois arrebanhava amigos para jantares de surpresa no Voazan ou no Bignon onde desdobrava o guardanapo com impaciência de uma fome alegre vigiando fervorosamente que os bordéis estivessem bem aquecidos e os champanhes bem granitados e no teatro das novotês no Palau nos Buffet ria batendo na coxa com encanecidas facécias de encanecidas farsas antiquíssimos trejeitos de antiquíssimos atores com que já rira na sua infância antes da guerra sob o segundo Napoleão de novo em duas semanas se abarrotaram as páginas da sua agenda a magnificência do seu traje como imperador Frederico II da sua hábia deslumbrou no baile emascarado da princesa de Carvon Rogan onde também fui de moço de forcado e na associação para desenvolvimento das religiões esotéricas discursou e batalhou bravamente pela construção de um templo budista em Montmartre com espanto meu recomeçou também a conversar como nos tempos de escola da famosa civilização nas suas máximas proporções mandou encaixotar o seu velho telescópio para o usar em Tormes recei mesmo que no seu espírito germinasse a ideia de criar no cimo da serra uma cidade com todos os seus órgãos pelo menos não consentiu meu Jacinto que essas semanas da Silvestre Tormes interrompensem a ilimitada acumulação das noções porque uma manhã rompeu pelo meu quarto desolado gritando que entre tantos confortos e formas de civilização esquecermos os livros assim era e que vexame para nossa intelectualidade mas que livros escolher entre os facundos milhares sob que vergava o 202 o meu príncipe decidiu logo dedicar os seus dias serranos ao estudo da história natural e nós mesmos imediatamente deitamos para o fundo de um vasto caixote novo como lastro os 25 tomos de Plínio despejamos depois para dentro as braçadas geologia mineralogia botânica espalhamos por cima uma camada aérea de astronomia e para fixar bem no caixote estas ciências oscilantes entalamos em redor cunhas de metafísica mas quando a derradeira caixa pregada e cintada de ferro saiu do portão do 202 na derradeira carroça da companhia dos transportes toda esta animação de Jacinto se abateu como a efervescência num copo de champanhe era em meados já tépidos de março e de novo seus desagradáveis bocejos atruaram o 202 e todos os sofás rangeram sob o peso do corpo que ele lhe atirava para cima mortalmente vencido pela fartura e pelo tédio num desejo de repouso eterno bem envolto de solidão e silêncio desesperei o que? aturaria eu ainda aquele príncipe palpando amargamente a caveira e quando o crepúsculo entristecia a biblioteca aludindo num tom rouco a doçura das mortes rápidas pela violência misericordiosa do ácido cienídrico ah não caramba e uma tarde em que o encontrei estirado sobre um divã de braços em cruz como se fosse a sua estátua de mármore sobre o seu jazigo de granito positivamente o abanei com furor berrando acorda homem vamos para Tormes o casarão deve estar pronto a reluzir a abarrotar de coisas os ossos dos teus avós pedem repouso em cova sua a caminho a enterrar esses mortos e a vivermos nós os vivos irra são cinco de abril é o bom tempo da serra o meu príncipe ressurgiu lentamente da inércia de pedra o Silvério não me escreveu nunca me escreveu mas com efeito deve estar tudo preparado já lá temos certamente criados o cozinheiro de Lisboa eu só levo o grilo e o anatólio que enverniza bem o calçado e tem jeito com o pedicuro hoje é domingo atirou os pés para o tapete com heroísmo bem partimos no sábado avisa tu o Silvério começou então o laborioso e pensativo estudo dos horários e o dedo magro de Jacinto por sobre o mapa avançando e recuando entre Paris e Tormes para escolher o salão que devíamos habitar durante a temida jornada duas vezes percorremos o depósito da estação de Orleans atolados em lama atrás do chefe do tráfico que entontecia o meu príncipe recusava este salão por causa da cor tristonha dos estofos depois recusava aquele por causa da mesquinheza aflitiva do water closet uma de suas inquietações era o banho nas manhãs que passaríamos rolando sugeriu uma banheira de borracha Jacinto indeciso suspirava mas nada o aterrou como o transbordo em Medina del Campo de noite nas trevas da Adélia Castela Debalde a companhia do norte de Espanha e de Salamanca por cartas por telegramas sossegaram o meu camarada afirmando que quando ele chegasse no comboio de Irun dentro do seu salão já outro salão ligado ao comboio de Portugal esperaria bem aquecido bem alumiado como a ceia que lhe ofertava um dos diretores Dona Esteban Castillo ruidoso ruidoso e rubicundo convívio do 202 Jacinto corria os dedos ansiosos pela face e os sacos as peles os livros quem os transportaria do salão de Irun para o salão de Salamanca eu berrava desesperado que os carregadores de Medina eram os mais rápidos os mais destros de toda a Europa ele murmurava pois sim mas em Espanha de noite a noite longe da cidade sem telefone sem luz elétrica sem postos de polícia parecia o meu príncipe povoada de surpresas e assaltos só acalmou depois de verificar no observatório astronômico sob a garantia do sábio professor Bertin que a noite da nossa jornada era de lua cheia enfim na sexta-feira findou a tremenda organização daquela viagem histórica o sábado predestinado amanheceu com um generoso sol de afagadora doçura e eu acabava de guardar na mala embrulhadas em papel pardo as fotografias das criaturinhas suaves que nesses 27 meses de Paris me tinham chamado Montichoux Montrachiri quando Jacinto rompeu pelo quarto com o soberbo ramo de orquídeas na sobrecasaca pálido e todo nervoso vamos ao bosque por despedida fomos a grande despedida e que encanto até nas almofadas e molas da vitória senti logo uma elasticidade jamais embaladora depois pela avenida do bosque quase me pesava não ficar sempre eternamente rolando ao trote ritmado das éguas perfeitas no rebrilho rico de metais e vernizes sobre aquele macadame mais alisado que mármore entre tão bem regadas flores e relvas de tão tentadora frescura cruzando uma humanidade fina de elegância bem acabada que almoçara o seu chocolate em porcelanas de serra ou de menton saíra dentre sedas e tapetes de três mil francos e respirava a beleza de abril com vagar requinte e pensamentos ligeiros o bosque resplandecia numa harmonia de verde azul e ouro nenhuma cova ou terra solta deslizava as polidas alias que a arte traçou e enroscou na espessura nenhum esgalho desgrenhado desmanchava as ondulações macias da folhagem que o estado escova e lava o piar das aves apenas se elevava para espalhar uma graça leve de vida alada e mais natural parecia entre o arvoredo sociável o ranger das celas novas onde pousavam com balanço esbelto as amazonas espartilhadas pelo grande Redfern em frente ao pavilhão de Armenoville cruzamos Madame de Treves que nos envolveu a ambos na carícia do seu sorriso mais avivado aquela hora pelo vermelhão ainda úmido logo atrás a barba talmúdica de Efraim negrejou fresca também da brilhantina da manhã no alto de um faetom tirintante outros amigos de Jacinto circulavam nas acássias e as mãos que lhe acenavam lentas e afáveis calçavam luvas frescas cor de palha cor de pérola cor de lilás Todel relampejou o rente de nós sobre uma grande bicicleta Dornan alastrado numa cadeira de ferro sob um espinheiro em flor mamava o seu imenso charuto como perdido na busca de rimas sensuais inédias adiante foi o psicólogo que nos não avistou conversando com o requebro melancólico para dentro de um cupê que recendia a alcova e a que um cocheiro obeso imprimia dignidade e decência e rolávamos ainda quando o duque de Marisac a cavalo ergueu a bengala destacou a nossa vitória para perguntar a Jacinto se aparecia a noite nos quadros vivos dos verganes o meu príncipe rosnou um não parto para o sul que mal lhe passou dentro dos bigodes murchos e Marisac lamentou porque era uma festa estupenda quadros vivos da história sagrada e da história romana Madame Vergan de Madalena de braços nus peitos nus pernas nuas limpando com os cabelos os pés do Cristo o Cristo um latagão soberbo parente dos treves empregado no ministério da guerra gemendo derreado sob uma cruz de papelão havia também Lucrécia na cama e Tarquinio ao lado de punhal a puxar os lençóis e depois ceia em mesas soltas todos os seus trajes históricos ele já estava parceirado com Madame de Malbe que era a Agrippina quadro portentoso esse Agrippina morta quando Nero a vem contemplar e lhe estuda as formas admirando um desganhando outras como imperfeitas mas por polidez ficar combinado que Nero admiraria sem reserva todas as formas de Madame de Malbe enfim colossal e estupendamente instrutivo acenamos um longo adeus àquele alegre Marisac e recolhemos sem que Jacinto emergisse do silêncio enrugado em que se abismara com os braços rigidamente cruzados como remoendo pensamentos decisivos e fortes depois em frente ao arco do triunfo moveu a cabeça murmurou é muito grave deixar a Europa enfim partimos sob a doçura do crepúsculo que se enublara deixamos o 202 o Grilo e o Anatoli seguiam num fiacre atolhado de livros de estojos de paletós de impermeáveis de travesseiras de águas minerais de sacos de couro de rolos de mantas e mais atrás um ônibus rangia sob a carga de 23 malas na estação Jacinto ainda comprou todos os jornais todas as ilustrações horários mais livros e uns sacarrolhas de forma complicada e hostil guiados pelo chefe do tráfico pelo secretário da companhia ocupamos copiosamente o nosso salão eu pus o meu boné de seda calcei as minhas chinelas um silvo varou a noite Paris lampejou fugiu num derradeiro clarão de janelas para o sorver Jacinto ainda se arremessou a portinhola mas rolávamos já na treva da província o meu príncipe então recaiu nas almofadas que aventuras é Fernandes até Chartres em silêncio folhamos as ilustrações em Orleans o guarda veio arranjar respeitosamente as nossas camas derreado com aqueles 14 meses de civilização adormeci e só acordei em bordéis quando o grilo zeloso nos trouxe o nosso chocolate fora uma chuva miudinha pingava molemente de um espesso céu de algodão sujo Jacinto não se deitara desconfiado da aspereza e da umidade dos lençóis e metido no roupão de flanela branco com a face arrepiada e extremunhada ensopando um bolo de chocolate rosnava sombriamente este horror e agora com chuva em Biarritz ambos observamos com uma certa certeza indolente é Biarritz depois Jacinto que espreitava pela janela embaciada reconheceu o lento caminhar pernalto o nariz bicudo e triste do historiador Danju era ele o facundo homem vestido de xadrezinho ao lado de uma dama roliça que levava pela trela uma cadelinha felpuda Jacinto baixou a vidraça violentamente derrou pelo historiador na ânsia de comunicar ainda através dele com a cidade com o 202 mas o comboio mergulhara na chuva e névoa sobre a ponte do Bida Sua antevendo o termo da vida fácil os abróleos da incivilização Jacinto suspirou com desalento agora adeus começa a Espanha indignado eu que já saboreava o generoso ar da terra bendita saltei para diante do meu príncipe num saracoteio de tremendo saleiro castanholando os dedos sendo-ei uma peteneira condigna ele estendeu os braços suplicante José Fernandes tem piedade do enfermo e do triste irum irum nessa irum almoçamos com saculência porque sobre nós velava como deusa onipresente a companhia do norte depois el jefe de la iguana el jefe de la estacion preciosamente nos instalaram no outro salão novo com setins cor de azeitona mas tão pequeno que uma rica porção dos nossos confortos em mantas livros sacos impermeáveis passou para o comportimento do sleeping onde se repoltreavam o grilo e o anatóli ambos de bonés escoceses e fumando gordos charutos buen viaje gracias servidores entramos silvando nos pirineus sob a influência da chuva embaciadora daquelas serras sempre iguais que se desenrolavam arrepiadas diluídas na névoa resvaleia uma sonolência doce e quando descerrava as pálpebras encontrava Jacinto um canto esquecido do livro fechado nos joelhos sobre que cruzar os magros dedos considerando vales e montes com a melancolia de quem penetra nas terras do seu desterro um momento veio em que arremessando o livro enterrando mais o chapéu mole se ergueu com tanta decisão que reciei de tivesse o comboio para saltar a estrada correr atrás das vancungadas e da navarra para trás para o 202 sacudiu meu torpor exclamei ó menino não o pobre amigo ia apenas continuar o seu tédio para outro canto enterrado noutra almofada com outro livro fechado e a maneira que a escuridão da tarde crescia e com ela borrasca de vento e água uma inquietação mais aterrada se apoderava do meu príncipe assim desgarrado da civilização arrastado para a natureza que já o cercava de brutalidade e agreste não cessou então de me interrogar sobre Tormes as noites são horríveis hein Zé Fernandes tudo negro enorme solidão e médico há médico subitamente o comboio estacou mais grossa e ruidosa a chuva fustigou as vidraças era um descampado todo em treva onde rolava e lufava um grande vento solto a máquina apitava com angústia uma lanterna lampejou correndo Jacinto batia o pé é medonho é medonho entreabria a portinhola da claridade incerta das vidraças surdiam cabeças esticadas assustadas que ai que ai a uma rajada que me alagou recuei e esperamos durante lentos calados minutos esfregando desesperadamente os vidros embaciados para sondar a escuridão de repente o comboio recomeçou a rolar muito sereno em breve apareceram as luzinhas mortas de uma estação abarracada um condutor com o casacão de oleado todo a escorrer trepou ao salão e por ele soubemos enquanto carimbava apressadamente os bilhetes que o trem muito atrasado talvez não alcançasse em Medina o comboio de Salamanca mas então o casaco de oleado escorregara pela portinhola fundido na noite deixando um cheiro de umidade e azeite e nós encetamos um novo tormento se o trem de Salamanca tivesse aparado o salão tomado até Medina desengatava em Medina e eis os nossos preciosos corpos com as nossas preciosas almas despejados em Medina para cima da lama entre vinte e três malas numa rude confusão espanhola sob a tormenta de vendania e de água oh Zé Fernandes uma noite em Medina ao meu príncipe aparecia como desventura suprema essa noite em Medina numa fonda sórdida fetendo alho com gordas filhas de percevejos através dos lençóis de estopa encardida não cessei então de fitar num desassossego os ponteiros do relógio enquanto Jacinto pela vidraça escancarada todo o fustigado da chuva clamorosa furava a negrura na esperança de avistar as luzes de Medina e um comboio paciente fomegando depois recaia no divã limpava os bigodes e os olhos maldizia a Espanha o trem arquejava rompendo o vasto vento da planura desolada e a cada apito era um alvoroço Medina não algum sumido a peadeiro onde o trem se atardava esfalfado resfolegando enquanto dormentes figuras encapuçadas embrulhadas em mantas rondavam sob o telir do barracão que as lanternas bassas tornavam mais soturno Jacinto esmorrava o joelho mas por que para esse infame comboio não há tráfico não há gente ah esta Espanha a cineta badalava moribunda de novo fendíamos a noite e a borrasca resignadamente comecei a percorrer um jornal do comércio antigo trazido de Paris Jacinto esmagava o espesso tapete do salão com passadas rancorosas rosnando como uma fera e ainda assim se escoou as gotas uma hora cheia de eternidade um silvo outro silvo luzes mais fortes longe palpitaram na neblina as rodas trilharam com rígidos solavancos os encontros de Carris enfim Medina um muro sujo de barracão alvejou e bruscamente a portinhola aberta com violência aparece um cavalheiro barbudo de capa espanhola gritando pelo senhor Dom Jacinto depressa depressa que parte o comboio de Salamanca que não há um momento cabadeiros que não há um momento agarro estonteadamente o meu paletó ao jornal do comércio saltamos com ânsia e pela plataforma por sobre os trilhos através dos charcos tropeçando em fardos empurrados pelo vento pelo homem da capa a espanhola enfiamos outra portinhola que se fechou com um estalo tremendo ambos arquejávamos era um salão forrado de um pano verde que comia luz escassa e eu estendi o braço para receber dos carregadores açodados as nossas malas os nossos livros as nossas mantas quando em silêncio sem um apito o trem despegou e rolou ambos nos atiramos as vidraças em brados furiosos pare as nossas malas as nossas mantas para aqui oh grilo oh grilo uma imensa rajada levou os nossos brados era de novo descampado tenebroso sob a chuva despenhada Jacinto ergueu os punhos no furor que o engasgava oh que serviço oh que canalhas só em espanha e agora as malas perdidas nem uma camisa nem uma escova calmei o meu desgraçado amigo escuta eu entrevi dois carregadores arrebanhando as nossas coisas de certo o grilo fiscalizou mas na pressa naturalmente tirou com tudo para o seu compartimento foi um erro não trazer o grilo conosco no salão até podíamos jogar a manilha de resto a solicitude da companhia deusa onipresente velava sobre o nosso conforto pois que a porta do lavatório branquejava o cesto da nossa ceia mostrando na tampa um bilhete de dona Esteban com estas doces palavras a lápis a dona Jacinto e sua igreja o amigo que lhes degusto farejei um aroma de perdiz e alguma tranquilidade nos penetrou no coração sentindo também as nossas malas sob a tutela da deusa onipresente tens fome Jacinto não tenho horror furor rancor e tenho sono com efeito depois de tão desencontradas emoções só apetecíamos as camas que esperavam macias e abertas quando caí sobre a travesseira sem gravata em cerolas já o meu príncipe que não se despira apenas embrulhar os pés no meu paletó nosso único agasalho ressonava com majestade depois muito tarde muito longe percebi junto do meu catre na claridadezinha da manhã coada pelas cortinas verdes uma fardeta um boné que murmuravam baixinho com imensa tossura vossas excelências não tem nada a declarar não há malinhas de mão era minha terra murmurei baixinho com imensa ternura não temos aqui nada pergunte vossa excelência pelo grilo aí atrás num compartimento ele tem as chaves tem tudo é o grilo a fardeta desapareceu sem rumor como sombra benéfica e eu readormeci com o pensamento em guiães onde a tia Vicência atarefada de lenço branco cruzado no teito de certo já preparava o leitão acordei envolto num largo e doce silêncio era uma estação muito sossegada muito varrida com rosinhas brancas trepando pelas paredes e outras rosas em moitas num jardim onde um tanquezinho abafado de limos dormia sob duas mimosas em flor que recendiam o moço pálido de paletó cor de mel vergando a bengalinha contra o chão contemplava pensativamente o comboio agachada rente à grade da horta uma velha diante da sua cesta de ovos contava moedas de cobre no regaço sobre o telhado secavam abóboras por cima rebrilhava o profundo rico e macio azul de que meus olhos andavam aguados sacudi violentamente Jacinto acorda homem que estás na tua terra ele desembrulhou os pés do meu paletó confiou o bigode e veio sem pressa a vidraça que o abrira conhecer a sua terra então é Portugal hein cheira bem está claro que cheira bem animal a cineta tilintou languidamente e o comboio deslizou com descanso como se passeasse para seu regalo sobre as duas fitas de aço assobiando e gozando a beleza da terra e do céu o meu príncipe alargava os braços desolado e nem uma camisa nem uma escova nem uma gota de água de colônia entro em Portugal imundo na régua há uma demora temos tempo de chamar o grilo e haver os nossos confortos olha para o rio rolávamos na vertente de uma serra sobre penhascos que desabavam até largos socalcos cultivados de vinhedo embaixo numa esplanada branquejava uma casa nobre de opulento repouso com a capelinha muito caiada entre um laranjal maduro pelo rio onde a água turva e tarda nem se quebrava contra as rochas descia com a vela cheia um barco lento carregado de pipas para além outros socalcos de um verde pálido de resedá com oliveiras apoupadas pela amplidão dos montes subiam até outras penetias que se embebiam todas brancas e assoalhadas na fina abundância do azul jacinto acariciava os pelos corredios do bigode o douro é interessante tem grandeza mas agora é que eu estou com uma fome Zé Fernandes também eu destapamos o cesto de dona Esteban de onde surdiu um bodo grandioso de presunto anho perdizes outras viandas frias que o ouro das duas nobres garrafas de montilhado além de duas garrafas de rioja aqueciam com o calor de sol andaluz durante o presunto jacinto lamentou contritamente o seu erro ter deixado Tormes um solar histórico assim abandonado e vazio que delícia por aquela manhã tão lustrosa e tépida subir a serra encontrar a sua casa bem apetrechada bem civilizada para o animar lembrei que com as obras do Silvério tantos caixotes de civilização remetidos de Paris Tormes estaria confortável mesmo para Epicuro Ah, mas Jacinto entendi um palácio perfeito um 202 no deserto e assim discorrendo atacamos as perdizes eu desarrollava uma garrafa de amontilhado quando o comboio muito sorrateiramente penetrou numa estação era a régua e o meu príncipe pousou logo a faca para chamar o grilo reclamar as malas que traziam o aceio dos nossos corpos espera Jacinto temos muito tempo o comboio para aqui uma hora come com tranquilidade não escangalhemos este almocinho com arrumações de maletas o grilo não tarda a aparecer e corri mesmo a cortina porque de fora um padre muito alto com uma ponta de cigarro colada ao beiço parara a espreitar indiscretamente o nosso festim mas quando acabamos as perdizes Jacinto confiadamente desembrulhava um queijo manchego sem que grilo ou anatóli comparecessem eu inquieto corri a portinhola para apressar esses servos tardios e nesse instante o comboio largando deslizou com o mesmo silêncio sorrateiro para o meu príncipe foi um desgosto aí ficamos outra vez sem um pente sem uma escova e eu que queria mudar de camisa por culpa tua Zé Fernandes é espantoso demora sempre uma eternidade hoje chega e abala paciência Jacinto em duas horas estamos na estação de Tormes também não valia a pena mudar de camisa para subir a serra em casa tomamos um banho antes de jantar já deve estar instalada a banheira ambos nos consolamos com copinhos de uma divina aguardente xinxon depois estendidos nos sofás saboreando os dois charutos que nos restavam com as vidraças abertas ao ar adorável conversamos de Tormes na estação certamente estaria o Silvério com os cavalos que tempo leva a subir uma hora depois de lavados sobrava tempo para um demorado passeio pelas terras com o caseiro o excelente Melchior para que o senhor de Tormes solenemente tomasse posse do seu senhorio e à noite o primeiro bródio da serra com os piteus vernáculos do velho Portugal Jacinto sorria seduzido vamos a ver que cozinheiro me arranjou esse Silvério eu recomendei que fosse um soberbo cozinheiro português clássico mas que soubesse trufar um peru afogar um bife em molho de moela estas coisas simples da cozinha de França o pior é não te demorares seguires logo para Guiães ah menino anos da tia Vicência no sábado dia sagrado mas volto em duas semanas estou em Tormes para fazermos uma larga bucólica e está claro para assistir a trasladação Jacinto estender o braço que casarão é aquele além do outeiro com a torre eu não sabia algum solarte fidalgote do douro Tormes era nesse feitio atarracado e maciço casa de séculos e para séculos mas sem torres e logo se vê da estação Tormes não muito no alto numa prega da serra entre arvoredo no meu príncipe já evidentemente nasceu uma curiosidade pela sua rude casa ancestral mirava o relógio impaciente ainda 30 minutos depois sorvendo o ar e a luz murmurava no primeiro encanto de iniciado que doçura que paz três horas e meia estamos a chegar Jacinto guardei o meu velho jornal do comércio dentro do bolso do paletó que deitei sobre o braço e ambos em pé às janelas esperamos com alvoroço a pequenina estação de Tormes termo ditoso das nossas provações ela apareceu enfim clara e simples à beira do rio entre rochas com seus vistosos girassóis enchendo um jardinzinho breve as duas altas figueiras assombreando o pátio e por trás a serra coberta de velho e denso arvoredo logo na plataforma avistei com gosto a imensa barriga as bochechas menineiras do chefe da estação o louro pimenta meu condicípulo em retórica no liceu de Braga os cavalos de certo esperavam as sombras sob as figueiras mal tremparou ambos saltamos alegremente a bojuda massa do pimenta rebolou para mim com amizade vivo amigo Zé Fernandes oh belo pimentão apresentei o senhor de Tormes e imediatamente ouve lá pimentinha não está aí o Silvério não o Silvério há quase dois meses que partiu para Castelo de Vide ver a mãe que apanhou uma cornada de um boi atirei atirei a Jacinto um olhar inquieto oh essa e o Melchior o caseiro pois não estão aí os cavalos para subiremos a quinta o digno chefe ergueu com surpresa sobrancelhas cor de milho não nem Melchior nem cavalos o Melchior há que tempos eu não vejo o Melchior o carregador badalou lentamente a cineta para o comboio rolar então não avistando em torno na lisa e despovoada estação nem criados nem malas o meu príncipe e eu lançamos o mesmo gristo de angústia e o Grilo as vagagens corremos pela beira do comboio berrando com desespero Grilo oh Grilo Anatoli oh Grilo da esperança que ele e o Anatoli viessem mortalmente adormecidos trepamos aos estribos atirando a cabeça para dentro dos compartimentos espavorindo a gente quieta com o mesmo berro que retombava Grilo estás aí Grilo já de uma terceira classe onde uma viola repinicava um jocuso gania troçando não há por aí um Grilo andam por aí uns senhores a pedir um Grilo e nem Anatoli nem Grilo a sineta te lintou oh Pimentinha espera homem não deixes lagar o comboio as nossas bagagens homem e aflito empurrei enorme chefe para o furgão de carga a pesquisar descortinar as nossas vinte e três malas apenas encontramos barris cestos de vime latas de azeite um barro amarrado com cordas Jacinto mordiu os beijos lívido e o pimentinho esgaziado ah filhos eu não posso atrasar o comboio a sineta repinicou e com um belo fumo claro o comboio desapareceu por trás das fragas altas tudo em torno pareceu mais calado e deserto ali ficavam os pois baldeados perdidos na serra sem grilo sem procurador sem caseiro sem cavalos sem malas eu conservava eu conservava o paletual vadio de onde surgia o jornal do comércio Jacinto uma bengala eram todos os nossos bens o pimentão arregalava para nós os olhinhos papudos e compadecidos contei então aquele amigo atrantado tráfego em Medina sob a borrasca o grilo desgarrado encalhado com as vinte e três malas ou rolando talvez para madri sem nos deixar um lenço eu não tenho um lenço tem este jornal do comércio é toda a minha roupa branca grande arrelia caramba murmurou o pimenta impressionado e agora agora exclamei é trepar para a quinta a pata a não ser que se arranjassem aí uns burros então o carregador lembrou que perto no casal da gesta ainda pertencente a Tormes o caseiro seu compadre tinha uma boa égua e um jumento e o prestante homem enfiou numa carreira para a gesta enquanto meu príncipe e eu caímos para cima de um banco arquejantes e sucumbidos como náufragos o vasto pimentinha com as mãos nas algebeiras não cessava de nos contemplar de murmurar é de arrelia o rio de fronte descia preguiçoso e com adormentado sob a calma já pesada de maio abraçando sem um sussurro uma larga ilhota de pedra que rebrilhava para além a serra crescia em corcovas doces como a funda prega onde se aninhava bem junta e esquecida do mundo uma vilazinha clara o espaço imenso repousava no imenso silêncio aquelas solidões de monte e penedia os pardais revoando no telhado pareciam aves consideráveis e a massa rotunda e a massa rotunda e rubicunda do pimentinha dominava atulhava a região está tudo arranjado meu senhor vem aí os bichos só o que não calhou foi um selinzinho para a jumenta era o carregador digno homem que voltava da gesta sacudindo na mão duas esporas desaermanadas e ferrujentas e não tardaram a aparecer no córrego para nos levarem a tormes uma égua russa um jumento com a albarda um rapaz e um podengo apertamos a mão suada e amiga do pimentinha eu cedia égua ao senhor de tormes e começamos a trepar o caminho que não se alisara nem se desbravara desde os tempos em que o trilhavam com rudes sapatões ferrados cortando de rio a monte os jacintos do século XIV logo depois de atravessarmos uma trêmula ponte de pau sobre um riacho quebado por pedregulhos o meu príncipe com o olho de dono subitamente aguçado notou a robustez e a fartura das oliveiras e em breve os nossos males esqueceram ante a incomparável beleza daquela serra bendita com que brilho e inspiração copiosa acompuseram o divino artista que faz as serras e que tanto as cuidou e tão ricamente as dotou este seu Portugal bem amado a grandeza igualava a graça para os vales poderosamente cavados desciam bandos de arvoredos tão copados e redondos de um verde tão moço que eram como um musgo macio onde apetecia cair e rolar dos pendores sobrancelhos ao carreiro fragoso largas ramarias estendiam o seu todo amável a que o esvoaçar leve dos pássaros sacudia a fragrância através dos muros seculares que sustêm as terras liados pelas eras rompiam grossas raízes coliantes a que mais eras se enroscava em todo o torrão de cada fenda brotavam flores silvestres brancas rochas brancas rochas pelas encostas alastravam a solidez nua do seu ventre polido pelo vento e pelo sol outras vestidas de líquen e de silvados floridos avançavam como proas de galeras enfeitadas e dentre as que se apinhavam nos cimos algum casebre que para lá galgara todo amachucado e torto espreitava pelos postigos negros sob as desgranhadas farripas de verdura que o vento lhe semeara nas telhas por toda parte a água sussurrante a água fecundante espertos regatinhos fugiam rindo com os seixos dentre as patas da égua e do burro grossos ribeiros assodados saltavam com fragor de pedra em pedra fios direitos e lucidios como cordas de prata vibravam e faiscavam das alturas aos barrancos e muita fonte posta à beira de veredas jorrava por uma bica beneficamente à espera dos homens e dos gados todo um cabeça por vezes era uma seara onde um vasto carvalho ancestral solitário dominava como seu senhor e seu guarda em socalcos verdejavam laranjais recendentes caminhos de laje solta circundavam fartos prados com carneiros e vacas retouçando ou mais estreitos entalados em muros penetravam sob ramadas de parra espessa numa penumbra de repouso e frescura trepávamos então alguma ruazinha de aldeia dez ou doze casebres sumidos entre figueiras onde se esgarçava fugindo do lar pela telha van o fumo branco e cheiroso das pinhas nos cerros remotos por cima da negrura pensativa dos pinheirais branquejavam ermidas o ar fino e puro entrava na alma e na alma espalhava alegria e força um esparço tirintar de chocalhos de guisos morria pelas quebradas Jacinto adiante na sua égua russa murmurava que beleza e eu atrás no burro de sancho murmurava que beleza frescos ramos roçavam os nossos ombros com familiaridade e carinho por trás das sebes carregadas de amoras as macieiras estendidas ofereciam as suas maçãs verdes porque as não tinham maduras todos os vidros de uma casa velha com a sua cruz no topo refugiram hospitaleiramente quando nós passamos muito tempo um melro nos seguiu de azinheiro a homo assobiando os nossos louvores obrigado irmão melro ramos de macieira obrigado aqui vimos aqui vimos e sempre contigo fiquemos serra tão acolhedora serra de fartura e de paz serra bendita entre as serras assim vagarosamente maravilhados chegamos àquela avenida de faias que sempre me encantara pela sua fidalga gravidade atirando uma ver gastada ao burro e à égua o nosso rapaz com seu podengo sobre os calcanhares gritou aqui aqui estemos meus amos e ao fundo das faias com efeito aparecia o portão da quinta de tormes com seu brasão de armas de secular granito que o musgo retocava e mais envelhecia dentro já os cães ladravam com furor e quando Jacinto na sua suada égua e eu atrás no burro de sancho transpusemos o desceu para nós, do alto do alpendre, pela escadaria de pedra gasta, um homem inédio, rapado como um padre, sem colete, sem jaleca, acalmando os cães que se encarniçavam contra o meu príncipe. Era o Melchior, o caseiro? Apenas me reconheceu, toda boca se lhes escancarou num riso hospitaleiro, a que faltavam dentes. Mas apenas eu lhe revelei, naquele cavaleiro de bigodes louros que descia da égua esfregando os quadris, o senhor de Tormes, o bom Melchior recuou, colhido de espanto e terror, como diante de uma avantesma. Ora, essa? Santíssimo nome de Deus? Pois então? E entre o rosnar dos cães, num brasejar desolado, balbuciou uma história que por seu turno apavorava Jacinto, como se o negro muro do casarão pendesse para desabar. O Melchior não esperava sua excelência? Ninguém esperava sua excelência. Ele dizia, sua incelência. O senhor Silvério estava para Castelo de Vide desde março, com a mãe que apanhara uma cornada na virilha, e de certo houver engano, cartas perdidas, porque o senhor Silvério só contava com sua excelência em setembro, para Vindima. Na casa, as obras seguiam devagarinho, devagarinho. O telhado no sul ainda continuava sem telhas. Muitas vidraças esperavam ainda sem vidros. E para ficar, virgem santa, nenhuma cama arranjada? Jacinto cruzou os braços numa cólera tumultuosa que o sufocava. Por fim, com um berro. Mas os caixotes? Os caixotes mandados de Paris em fevereiro há quatro meses? O desgraçado Melchior arregalava os olhos miúdos que se embaciavam de lágrimas. Os caixotes? Nada chegara, nada aparecera. E na sua perturbação, mirava pelas arcadas do pátio, palpava na algebeira das pantalonas. Os caixotes? Não, não tinha os caixotes. E agora, Zé Fernandes? Encoli os ombros. Agora, meu filho, só vires comigo para Guiães. Mas são duas horas fartas a cavalo. E não temos cavalos? O melhor é ver o casarão, comer a boa galinha que o nosso amigo Melchior nos assa no espeto, dormir numa enxerga e amanhã cedo, antes do calor, trotar para cima, para a tia Vicência. Jacinto replicou com uma decisão furiosa. Amanhã trótomas para baixo, para a estação e depois para Lisboa. E subiu a gasta a escadaria do seu solar com amargura e rancor. Em cima, uma larga varanda acompanhava a fachada do casarão, sob um alpendre de negras vigas, toda ornada por entre os pilares de granito, com caixas de pau onde floriam cravos. Colhi um cravo amarelo e penetrei atrás de Jacinto, nas salas nobres que ele contemplava com um murmúrio de horror. Eram enormes de uma sonoridade de casa capitular, com os grossos muros enegrecidos pelo tempo e o abandono, e regeladas, desoladamente nuas, conservando apenas nos cantos algum monte de canastras e alguma enxada entre paus. Nos tetos remotos de carvalho apainelado, luziam através dos rasgões manchas de céu. As janelas sem vidraças conservavam essas maciças portadas, com fechos para as trancas que, quando se encerram, espalham a treva. Sob os nossos passos, aqui e além, uma tábua podre rangia e cedia. Inabitável! rugia Jacinto surdamente. Um horror! Uma infâmia! Mas depois, noutras salas, o sualho alternava com remendos de tábuas novas. Os mesmos remendos claros mosqueavam os belíssimos tetos de rico carvalho sombrio. As paredes repeliam pela alvura crua da cal fresca, e o sol mal atravessava as vidraças, embaciadas e gordurentas da massa e das mãos dos vidraceiros. Penetramos, enfim, na última, a mais vasta, rasgada por seis janelas, mobilhada com um armário e com uma enxerga parda e curta estirada a um canto. E junto dela paramos, e sobre ela depusemos tristemente o que nos restava de vinte e três malas. O meu paletual vadio, a bengala de Jacinto e o jornal do comércio que nos era comum. Através das janelas escancaradas, sem vidraças, o grande ar da serra entrava e circulava como num eirado, com um cheiro fresco de horta arregada. Mas o que avistávamos, da beira da enxerga, era um pinheiral cobrindo um cabeça e descendo pelo pendor suave, à maneira de uma hóstia em marcha, com pinheiros na frente destacados, direitos, emplumados de negro. Mas longe, as serras da lém rio, de uma fina e macia cor de violeta. Depois a brancura do céu todo liso, sem uma nuvem, de uma majestade divina. E lá debaixo dos vales subia, desgarrada e melancólica, uma voz de pegureiro cantando. Jacinto caminhou lentamente para o poial de uma janela, onde caiu esbarrondado pelo desastre e sem resistência, ante aquele brusco desaparecimento de toda a civilização. Eu palpava a enxerga, dura e regelada, como um granito de inverno. E pensando nos luxuosos colchões de penas e molas, tão prodigamente encaixotados no 202, desafoguei também a minha indignação. Mas os caixotes, caramba! Como se perdem assim trinta e tantos caixotes enormes? Jacinto sacudiu amargamente os ombros. Encalhados por aí, algures num barracão? Em Medina, talvez, nessa horrenda Medina? Indiferença das companhias, inércia do Silvério, enfim, a península, a barbárie. Vim ajoelhar sobre outro poial, alongando os olhos consolados por céu e monte. É uma beleza. O meu príncipe, depois de um silêncio grave, murmurou com a face encostada à mão. É uma lindeza. E que paz! Sob a janela visejava fartamente uma horta, com repolho, feijual, talhões de alface, gordas folhas de abóbora rastejando. Uma eira, velha e mal alisada, dominava o vale, de onde já subia tenuemente a névoa de algum fundo ribeiro. Toda a esquina do casarão desse lado se encravava em laranjal, e de uma fontinha rústica, meio afogada em rosas tremedeiras, corria um longo e rutilante fio de água. Estou com o apetite desesperado daquela água, declarou Jacinto muito sério. Também eu. Desçamos ao quintal, hein? E passamos pela cozinha a saber do frango. Voltamos à varada. O meu príncipe, mais conciliado com o destino inclemente, colheu um cravo amarelo. E por outra porta baixa, de rigíssimas ombreiras, mergulhamos numa sala alastrada de caliças, sem teto, coberta apenas de grossas vigas, de onde se ergueu uma revoada de partais. — Olha para este horror! — murmurava Jacinto arrepiado. E descemos por uma lóbrega escada de castelo, tenteando depois um corredor tenebroso de lajes ásperas, atravancado por profundas arcas, capazes de guardar todo o grão de uma província. Ao fundo, a cozinha imensa, era uma massa de formas negras, madeira negra, pedra negra, densas negruzas de feluge em secular. E nesse negrume refugia um canto sobre o chão de terra negra, a fogueira vermelha lambendo tachos e panelas de ferro, despedindo uma fumarada que fugia pela grade aberta no muro, depois por entre a folhagem dos limoeiros. Na enorme lareira, onde se aqueciam e assavam as suas grossas peças de porco e boi os jacintos medievais, agora desaproveitada pela frugalidade dos caseiros, negrejava um poerento montão de cestas e ferramentas. E a claridade toda entrava por uma porta de castanho, escancarada sobre um quintalejo rústico em que se misturavam couves, lombardas e junquílios formosos. Em roda do lume, um bando alvoroçado de mulheres depenava frangos, remexia as caçarolas, picava cebola com fervor afogueado e pau reiro. Todas emudeceram quando aparecemos. E dentre elas, o pobre Melchior, estonteado com o sangue a espirrar na nédea face de Abade, correu para nós jurando que o jantarinho de suas incelências não demorava um credo. E a respeito de camas, ô amigo Melchior? O digno homem se ciou uma desculpa encolhida sobre enxergazinhas no chão. É o que basta, acudi eu para o consolar. Por uma noite, com lençóis frescos? Ah, lá pelos lençóizinhos, respondo eu. Mas um desgosto assim, meu senhor, a gente apanhada sem um colchãozinho de lã, sem um lombozinho de vaca, que eu já pensei, até lembrei a minha comadre. Vossas incelências podiam ir dormir aos ninhos, à casa de seu velho. Tinham lá camas de ferro, lavatórios. Ele sempre é uma leguazita e mau caminho. Jacinto, bondoso, acudiu. Não, tudo se arranja, Melchior. Por uma noite, até gosto mais de dormir em Tormes, na minha casa de serra. Saímos ao terreiro, retalho de horta fechado por grossas rochas encabeladas de verdura, intestando com os socalcos da serra onde lorejava o centeio. O meu príncipe bebeu da água nevada e luzidia da fonte, regaladamente, com os beijos na bica. Apetenceu a alface rechonchuda e crespa, e atirou pulos aos ramos altos de uma copada cerejeira, toda carregada de cereja. Depois, costeando o velho lagar, a que um bando de pombas branqueava o telhado, deslizamos até o carreiro, cortado no costado do monte. E andando pensativamente, o meu príncipe pasmava para os milharais, para os vetustos carvalhos plantados por vetustos e assintos, para os casebres espalhados sobre os cabeços à orla negra dos pinheirais. De novo, penetramos na avenida de Faias e transpusemos o portão senhorial entre o later dos cães mais mansos, farejando um dono. Jacinto reconheceu certa nobreza na frontaria do seu lar. Mas, sobretudo, lhe agradava a longa alameda assim direita e larga, como traçada para nela se desenrolar uma cavalgada de senhores com plumas e páginas. Depois, de cima da varanda, reparando na telha nova da capela, louvou o Silvério, esse ralaço, por cuidar ao menos da morada do bom Deus. — E esta varanda também é agradável — murmurou ele, mergulhando a face no aroma dos cravos. — Precisa grandes coltronas, grandes divãs de verga. Dentro, na nossa sala, ambos nos sentamos nos poiais da janela, contemplando o doce sossego crepuscular que lentamente se estabelecia sobre vale e monte. No alto, tremeluzia uma estrelinha, a Vênus diamantina, lânguida anunciadora da noite e dos seus contentamentos. Jacinto nunca considerara demoradamente aquela estrela de amorosa refulgência que perpetua no nosso céu católico a memória da deusa incomparável. Nem assistira jamais, com a alma atenta, a uma gestosa adormecer da natureza. E este enegrecimento dos montes que se embulsam em sombra, os arvoredos emudecendo, cansados de sussurrar, o rebrilho dos casais mansamente apagado, o cobertor de névoa, sob que se acama e agasalha a frialdade dos vales, um toque sonolento de sino que rola pelas quebradas, o segredado cochichar das águas e das relvas escuras, eram para ele como iniciações. Daquela janela aberta sobre as serras, entrevia uma outra vida, que não anda somente cheia do homem e do tumulto da sua obra, e sentia o meu amigo suspirar como quem, enfim, descansa. Deste enlevo nos arrancou Melchior com o doce aviso do jantarinho de suas incelências. Era noutra sala, mais nua, mais abandonada. E aí, logo a porta, o meu supercivilizado príncipe estacou, estarrecido pelo desconforto, escassez e rudeza das coisas. Na mesa, encostada ao muro, denegrido, sulcado pelo fumo das candeias, sobre uma toalha de estopa, duas velas de sebo em castiçais de lata, lumiavam grossos pratos de louça amarela, ladeados por colheres de estanho, por garfos de ferro. Os copos de um vidro espesso conservavam a sombra roxa do vinho que neles passarem fartos anos de fartas vindimas. A malga de barro, atestada de azeitonas pretas, contentaria Diógenes. Espetado na códia de um imenso pão, reluzia um imenso facalhão. E na cadeira senhorial reservada ao meu príncipe, derradeira alfaia dos velhos jacintos, de irto espaldar de couro, com a madeira roída de caruncho, a clina fugia em melenas pelos rasgões do assento poído. Uma formidável moça, de enormes peitos que lhe tremiam dentro das ramagens do lenço cruzado, ainda suada e esbraseada do calor da lareira, entrou esmagando o soalho com uma terrina a fumegar. E o meu queor, que seguia erguendo a infusa do vinho, esperava que suas incelências lhe perdoassem porque voltara a faltar tempo para o caldinho apurar, Jacinto ocupou a sede ancestral e, durante momentos de esgaziada ansiedade para o caseiro excelente, esfregou energicamente com a ponta do toalho o garfo negro, a fusca colher de estranho. Depois, desconfiado, provou o caldo, que era de galinha e recendia. Provou e levantou para mim, seu camarada de misérias, uns olhos que brilharam surpreendidos. Tornou a sorver uma colher mais cheia, mais considerada, e sorriu com espanto. Está bom? Estava precioso. Tinha fígado e tinha moela, e o seu perfume internecia. Três vezes, fervorosamente, ataquei aquele caldo. Também lá volto? exclamava Jacinto com uma convicção imensa. É que estou com uma fome, santo Deus! Há anos que não sinto esta fome! Foi ele que rapou avaramente a sopeira, e já espreitava a porta, esperando a portadora dos pitels, a rígia moça de peitos trementes, que enfim surgiu, mais esbraseada, abalando o sobrado. Pousou sobre a mesa uma travessa transbordar de arroz com favas. Que desconsolo! Jacinto em Paris, sempre abominar a favas. Tentou, todavia, uma garfada tímida. E de novo, aqueles seus olhos, que o pessimismo enevoara, luziram procurando os meus. Outra larga garfada, concentrada, com uma lentidão de frade que se regala. Depois, um brado. Ótimo! Ah, destas favas, sim! Ah, que fava! Que delícia! E por esta santa gula, louvava a serra, a arte perfeita das mulheres paureiras que embaixo remexiam as panelas, o meu pior que presedia ao bródio. Deste arroz, escofava nem em Paris, meu pior amigo. O homem ótimo sorria inteiramente desanuviado. Pois é cá a comidinha dos moços da quinta, cada pratada que até suas incelências se riam. Mas agora, aqui, o senhor Dom Jacinto também vai engordar e enrijar. O bom caseiro sinceramente cria que perdido nesses remotos Parizes, o senhor de Tormes, longe da fartura de Tormes, padecia a fome e minguava. E o meu príncipe, na verdade, parecia saciar uma velhíssima fome e uma longa saudade da abundância, rompendo assim a cada travessa em louvores mais copiosos. Diante do louro frango assado no espeto e da salada que lhe apetecera na horta, agora temperada com um azeite da serra digno dos lábios de Platão, terminou por bradar. É divino! Mas Nado entusiasmava como o vinho de Tormes, caindo do alto da bojuda em fusa verde, um vinho fresco, esperto, seivoso, e tendo mais alma, entrando mais na alma que muito poema ou livro santo. Mirando a vela de sebo, o copo grosso que lhe orlava de leve espuma rósia, o meu príncipe, com o resplendor de otimismo na face, citou Virgílio. Eu, que não gosto que me avantajem em saber clássico, espanejei logo também o meu Virgílio, louvando as doçuras da vida rural. Assim viveram os velhos Sabinos, assim Rômulo e Remo, assim cresceu a valente Etrúria, assim Roma se tornou a maravilha do mundo. E imóvel com a mão agarrada e infusa, o Melchior arregalava para nós os olhos em infinito assombro e religiosa reverência. Ah, jantamos deliciosissimamente sob os auspícios do Melchior, que ainda depois, próvido e tutelar, nos forneceu o tabaco. E como ante nós se alongava uma noite de monte, voltamos para as janelas desvidraçadas na sala imensa a contemplar o suntuoso céu de verão. Filosofamos então com pachorra e facúndia. Na cidade, como notou Jacinto, nunca se olham nem lembram os astros, por causa dos candeeiros de gás ou dos globos de eletricidade que os ofuscam. Por isso, como eu notei, nunca se entra nessa comunhão com o universo, que é a única glória e única consolação da vida. Mas na serra, sem prédios disformes de seis andares, sem a fumaraça que tapa Deus, sem os cuidados que, como pedaços de chumbo, puxam a alma para o pó rasteiro, um Jacinto, um Zé Fernandes, livres, bem-jantados, fumando nos poiais de uma janela, olham para os astros e os astros olham para eles. Uns, certamente, com olhos de sublime imobilidade ou de sublime indiferença, mas outros, curiosamente, ansiosamente, com uma luz que acena, uma luz que chama, como se tentassem, de tão longe, revelar os seus segredos ou, de tão longe, compreender os nossos. Ah, Jacinto, que estrela é esta aqui tão viva sobre o beiral do telhado? Não sei. E aquelas, Zé Fernandes, além, por cima do pinheiral? Não sei. Não sabíamos. Eu, por causa da espessa crosta de ignorância com que saí do ventre de Coimbra, minha mãe espiritual, ele, porque na sua biblioteca possuía 308 tratados sobre astronomia e o saber, assim acumulado, forma um monte que nunca se transpõe nem se desbasta. Mas que nos importava que aquele astro além se chamasse Círio e aquele outro Aldebaran? Que lhes importava a eles que um de nós fosse Jacinto ou outro Zé? Eles tão imensos, nós tão pequeninos. Somos a obra da mesma vontade. E todos, Uranus ou Lorenas de Noronha e Sande, constituímos modos diversos de um ser único e as nossas diversidades esparsas somam na mesma compacta unidade. Moléculas do mesmo todo, governadas pela mesma lei, rolando para o mesmo fim. Do astro ao homem, do homem a flor do trevo, da flor do trevo ao mar sonoro, tudo é o mesmo corpo, onde circula como um sangue o mesmo Deus. E nenhum frêmito de vida por menor passa numa fibra desse sublime corpo que se não repercuta em todas, até as mais humildes, até as que parecem inertes e invitais. Quando um sol que não há visto, nunca avistarei, morre de inanição nas profundidades, esse esguio galho de limoeiro, embaixo, na horta, sente um secreto arrepio de morte. E quando eu bato uma patada no sualho de Tormes, além, o monstruoso Saturno estremece, e esse estremecimento percorre o inteiro universo. Jacinto abateu rígiamente a mão no rebordo da janela. Eu gritei, acredita, o sol tremeu. E depois, como eu notei, devíamos considerar que sobre cada um desses grãos de pó luminoso existia uma criação que incessantemente nasce, perece, renasce. Neste instante, outros Jacintos, outros Zé Fernandes, sentados às janelas de outras Tormes, contemplam o céu noturno, e nele um pequenininho ponto de luz que é a nossa poção de terra por nós tanto sublimada. Não terão todos esta nossa forma bem frágil, bem desconfortável, e, a não ser no Apolo do Vaticano, na Vênus de Milo e talvez na Princesa de Carman, singularmente fera e burlesca. Mas, horrendos ou de inefável beleza, colossais e de uma carne mais dura que o granito ou leves como gases e ondulando na luz, todos eles são seres pensantes e têm consciência da vida, porque, de certo, cada mundo possui o seu Descartes, ou já o nosso Descartes os percorreu a todos com o seu método, a sua escura capa, a sua agudeza elegante, formulando a única certeza talvez certa, o grande penso logo existo. Portanto, todos nós, habitantes dos mundos, as janelas dos nossos casarões, além nos Saturnos ou aqui, na nossa terrícula, constantemente perfazemos um ato sacrosanto que nos penetra e nos funde, que é sentirmos no pensamento o núcleo comum das nossas modalidades e, portanto, realizarmos um momento dentro da consciência a unidade do universo. Hein, Jacinto? O meu amigo rosnou. Talvez estou a cair com sono. Também eu. Remontamos muito, excelentíssimo senhor, como dizia o Pestaninha em Coimbra, mas nada mais belo e mais vão que uma cavaqueira no alto das serras a olhar para as estrelas. Tu sempre vais amanhã. Com certeza, José Fernandes, com a certeza de Descartes. Penso. Logo, fujo. Como queres tu neste pardieiro sem uma cama, sem uma poltrona, sem um livro? Nem só de arroz com fava vive o homem. Mas demora em Lisboa para conversar com o Sesimbra, o meu administrador, e também a espera que estas obras acabem, os caixotes surjam e eu possa voltar decentemente com roupa lavada para a trasladação. É verdade, os ossos. Mas resta ainda o grilo. Que animal! Por onde andará este perdido? Então, passeando lentamente na sala enorme onde a vela de cebo já derretida no castiçal de lata era como um lume de cigarro num descampado, meditamos na sorte do grilo. O estimado negro, ou fora desfejado nas lamas de Medina com as 27 malas aos gritos ou, regaladamente adormecido, rolara com o Anatoli no comboio para Madrid. Mas ambos os casos apareciam o meu príncipe como irremediavelmente destruidores do seu conforto. Não, escuta, Jacinto. Se o grilo encalhou em Medina, dormiu na fonda, catou os percevejos e esta madrugada correu para Tormes, quando amanhã desceres a estação às quatro horas encontras o teu precioso homem com as tuas preciosas malas metido nesse comboio que te leva ao porto e à capital. Jacinto sacudiu os braços como quem se debate nas malhas de uma rede e se seguiu para Madrid. Então, por esta semana, cá aparecem Tormes, onde encontra a ordem para regressar à Lisboa e reentrar no teu secto. Resta um interessante caso das minhas bagagens. Se amanhã encontrares na estação o grilo, separa a minha mala negra e o saco da lona e a chapeleira. O grilo conhece e pede ao pimenta ao gordalhufo que me avise para Guiães. Se o grilo aportar Tormes, esfogueteado de Madrid com toda essa malaria, deixa as minhas coisas aqui ao meu pior. Eu amanhã falo ao meu pior. Jacinto sacudiu furiosamente o colarinho. Mas como posso eu partir para Lisboa amanhã com esta camisa de dois dias que já me faz uma comichão horrenda e sem um lenço, nem ao menos uma escova de dentes? Fértil em ideias, estendi as mãos num belo gesto tutelar. Tudo se arranja, meu Jacinto, tudo se arranja. Eu, largando daqui cedo, pelas seis horas, chego a Guiães às dez, ainda sem calor. E mesmo antes do almoço e da cavaqueira com a Tia Vicência e imediatamente te mando por um moço um saco de roupa branca. As minhas camisas e as minhas cerolas talvez te estejam largas, mas um mendigo como tu não tem direito a elegâncias e a roupas bem cortadas. O moço, num bom trote, entra aqui às duas horas. Tenho tempo de mudar antes de desceres para a estação. Posso meter na mala uma escova de dentes? Ah, Zé Fernandes, então mete também uma esponja e um frasco de água de colônia. Água de alfazema, excelente, feita pela Tia Vicência. O meu príncipe suspirou impressionado com a sua miséria esqualida e esta dádiva de roupas. Bem, então vamos dormir que estou esfalfado de emoções e de astros. Justamente, Melchior, entreabria a pesada porta com timidez a avisar que estavam preparadinhas as camas de suas incelências e seguindo o bom caseiro que erguia uma candeia que avistamos nós o meu príncipe e eu, ainda há pouco irmanados com os astros, em duas saletas que uma abertura em arco, lobrego arco de pedra separava, duas enxergas sobre o assoalho. Junto à cabeceira da mais larga que pertencia ao senhor de Tormes, um castiçal de latão sobre um alqueire. Aos pés, como lavatório, um alguidar vidrado em cima de uma trepeça. Para mim, serrano daquelas serras, nem alguidar, nem alqueire. Lentamente, com o pé, o meu supercivilizado amigo palpou a enxerga e, de certo, lhe sentiu uma dureza intransigente porque ficou pendido sobre ela a correr desoladamente os dedos pela face desmaiada. E pior, não é ainda a enxerga, murmurou, enfim, com suspiro. É que não tenho camisa de dormir, nem chinelas e não me posso deitar de camisa engomada. Por inspiração minha, recorremos ao meu pior. De novo, esse benemérito providenciou trazendo a Jacinto para ele desafogar os pés uns tamancos e, para embrulhar o corpo, uma camisa da comadre, enorme, de estopa áspera como uma estamenha de penitente com folhos mais crespos e duros do que lavores de madeira. Para consolar o meu príncipe, lembrei que Platão, quando compunha o banquete, Vasco da Gama dobrava o cabo, não dormia em melhores catres. As enxergas rixas fazem as almas fortes. Oh, Jacinto, e é só vestido desta menha que se penetra no paraíso. Tens tu, vou ver o meu amigo secamente. Alguma coisa que eu leia? Não posso adormecer sem um livro? Eu? Um livro? Possuí apenas o velho número do jornal do comércio que escapara a dispersão dos nossos bens. Rasguei a copiosa folha pelo meio, partilhei com Jacinto fraternalmente. Ele tomou a sua metade, que era dos anúncios. E quem não viu então Jacinto, senhor de Tormes, acaçapado à borda da enxerga, rente da vela de sebo que se derretia no alqueire, com os pés encafuados nos socos, perdido dentro das ásperas pregas e dos rígios folhos da camisa serrana, percorrendo num pedaço velho de gazeta, pensativamente as partidas dos paquetes. Não pode saber o que é uma intensa e verídica imagem do desalento. Recolhido a minha alcova espartana, desabotoava o colete num delicioso cansaço quando o meu príncipe ainda me reclamou. Zé Fernandes, vize, manda também no saco um abotoador de botas. Estirado comodamente na rígios, enxerga, murmurei, como sempre murmura ao penetrar no sono, que é um primo da morte, Deus seja louvado. Depois tomei a metade do jornal do comércio que me pertencia. Zé Fernandes, que é, também podias meter no saco pós dos dentes e uma lima das unhas e um romance. Já a meia gazeta me escapava das mãos dormentes, mas da sua alcova, depois de soprar a vela, Jacinto murmurou entre um bocejo. Zé Fernandes, hum, escreve para Lisboa, para o hotel Bragança. Os lençóis, ao menos, são frescos, cheiram bem, assadio. Nove. Cedo, de madrugada, sem rumor para não despertar o meu jacinto, que com as mãos cruzadas sobre o peito dormia beatificamente na sua enxerga de granito, parti para Guiães. Ao cabo de uma semana, recolhendo uma manhã para o almoço, encontrei no corredor as minhas malas tão desejadas que um moço do casal da gesta trouxera num carro com recados do senhor Pimentinha. O meu pensamento pulou para o meu príncipe e lancei pelo telégrafo para Lisboa, para o hotel Bragança, este brado alegre. Estás lá? Sei, recuperaste grilo e civilização. Urra! Abraço! Só depois de sete dias ocupados numa delicada apanha de espargos com o a outrora civilizar a horta de Tia Vicência, notei o silêncio de Jacinto. Num bilhete postal, renovei, desenvolvi o grito amigo. Estás lá? São os prazeres da baixa que assim te tornam desatento e mudo. Eu, todo espargos. Responde, quando chegas. Tempo delicioso. Vinte e três graus a sombra. E os ossos? Veio depois a devota romaria da senhora da roqueirinha. Durante a lua nova andei num corte de mato na minha terra das corcas. A Tia Vicência vomitou com uma indigestão de morcelas e o silêncio do meu príncipe era ingrato e ferrenho. Enfim, uma tarde, voltando da flor da malva de casa da minha prima Joaninha, parei em Sandofim na venda do Manuel Rico para beber de certo vinho branco que a minha alma conhece e sempre pede. De fronte à porta do ferrador, o Severo, sobrinho do Melchior de Tormes e o mais fino ao veitar da serra, picava tabaco escarranchado num banco. mandei encher outro quartilho. Ele acariciou o pescoço da minha égua que já salvara de um esfriamento e, como eu indagasse do nosso Melchioro, o Severo contou que na véspera jantara com ele em Tormes e se aberara também do Fidalgo. Ora, essa? Então o senhor Dom Jacinto está em Tormes? O meu espanto divertiu o Severo. Então, vossa excelência, pois em Tormes é que ele está há mais de cinco semanas sem arredar e parece que fica para Vindima e vai lá uma grandeza. Santíssimo nome de Deus! Ao outro dia, domingo, depois da missa e sem me assustar com a calma que carregava, troteei alvoroçadamente para Tormes. Ao latir dos raveiros, quando transpus o portal Solaringo, a comadre do Melchior acudiu dos lados do curral com um alguidar de lavagem encostado à cintura. Então o senhor Dom Jacinto andava lá para baixo com o seu velho e com o Melchior nos campos de Freixo Mil e o senhor Grilo, o preto. A bocadinha também o enxerguei no palmar com o francês a apanhar limões doces. Todas as janelas do solar rebrilhavam com vidraças novas bem politas. A um canto do pátio notei baldes de cal e tigelas de tintas. Uma escada de pedreiro descansara durante o dia santo arrimada contra o telhado. E, rente ao muro da capela, dois gatos dormiam sobre montões de palha desempacotada de caixotes consideráveis. Bem, pensei eu, eis a civilização. Recolhi a égua, galguei a escada. Na varanda, sobre uma pilha de ripas, reluzia num raio de sol uma banheira de zinco. Dentro, encontrei todos os sualhos remendados esfregados à carqueja. As paredes, muito caiadas e nuas, refrigeravam como as de um convento. Um quarto, a que me levaram três portas escancaradas com franqueza serrana, era certamente o de Jacinto. A roupa pendia de cabides de pau. O leito de ferro, com coberta de fustão, encolhia timidamente a sua rigidez virginal a um canto, entre o muro e a banquinha onde um castiçal de latão resplandecia sobre um volume de Don Quixote. No lavatório pintado de amarelo imitando bambu, apenas cabia o jarro, a bacia, o naco gordo de sabão. E uma prateleirinha bastava o esmerado alinho da escova, da tesoura, do pente, do espelhinho de feira e do frasquinho de água de alfazema que o mandara de guiães. As três janelas, sem cortinas, contemplavam a beleza da serra, respirando um delicado e macio ar que se perfumava nas resinas dos pinheirais, depois nas roseiras da horta. Em frente, no corredor, outro quarto repetia a mesma simplicidade. Certamente a previdência do meu príncipe o destinara ao seu Zé Fernandes. Pendurei logo dentro no cabide o meu guardapó de lustrina. Mas na sala imensa onde tanto filosofáramos considerando as estrelas, já sinto arranjar um centro de repouso e de estudo e desenrolar essa grandeza que impressionava o Severo. As cadeiras de verga da madeira, amplas e de braços, ofereciam o conforto de almofadinhas de chita. Sobre a mesa enorme de pau branco carpinteirada em tormes, admirei um candeeiro de metal de três bicos, um tinteiro de frade armado de penas de pato, um vaso de capela transbordando de cravos. Entre duas janelas, uma cômoda antiga embutida com ferragens lavradas, recebera sobre o seu mármore rosado o devoto peso de um presépio, onde reis magos, pastores de sorrões vistosos, cordeirinhos de esguedelhada lã, se apressavam através de alcantiz para o menino, que na sua lapinha lhes abria os braços, coroado por uma enorme coroa real. Uma estante de madeira enchia outro pedaço de parede, entre dois retratos negros com caixilhos negros. Sobre uma das suas prateleiras repousavam duas espingardas. Nas outras, esperavam espalhados, como os primeiros doutores nas bancadas de um concílio, alguns nobres livros, um plutar com virgílio, a odisseia, o manual de epicteto, as crônicas de Foassar. Depois, em fila decorosa, cadeiras de palhinha muito novas, muito envernizadas, e a um canto um molho de varapaus. Tudo resplandecia de asseio nem ordem. As portadas das janelas, cerradas, abrigavam do sol que batia aquele lado de Tormes escaldando os peitoris de pedra. Do sualho borrifado de água subia na suavizada penumbra uma frescura. Os cravos recendiam. Nem dos campos, nem da casa, se levava um rumor. Tormes dormia no esplendor da manhã santa. E, penetrado por aquela consoladora quietação de convento rural, terminei por me estender numa cadeira de verga junto da mesa, abrir languidamente um tomo de virgílio e murmurar, apropriando o doce verso que encontrara. Afortunado Jacinto, na verdade, agora, entre campos que são teus e água que te são sagradas, coles, enfim, a sombra e a paz. E ainda outros versos. E na fadiga das duas horas de água e calor desde Guiães, irreverentemente adormecia sobre o divino bucolista quando me despertou um berro amigo. Era o meu príncipe e, muito decididamente, depois de me soltar do seu rijo abraço, o comparei a uma planta estiolada, hemorxecida na escuridão entre tapetes e sedas, que, levada para vento e sol, profusamente regada, reverdece, desabrocha e honra a natureza. Jacinto já não corcovava. Sobre a sua, arrefecida paridez de supercivilizado, o ar montesino, ou vida mais verdadeira, espalhar um rubor trigueiro e quente de sangue renovado que o virilizava soberbamente. Dos olhos que na cidade andavam sempre tão crepusculares e desviados do mundo, saltava agora um brilho de meio-dia, resoluto e largo, contente em se embeber na beleza das coisas. Até o bigode se lhe encrespara e já não deslizava a mão desencantada sobre a face, mas batia com ela triunfalmente na coxa. Que sei, era um Jacinto novíssimo e quase me assustava por eu ter de aprender e penetrar neste novo príncipe os modos e as ideias novas. Caramba, Jacinto. Mas então? Ele encolheu jovialmente os ombros realargados e só me soube contar, trilhando soberanamente com os sapatos brancos e cobertos de pó o soalho remendado, que ao acordar em tormes depois de se lavar numa dorna e de enfiar a minha roupa branca, se sentira de repente como desanuviado, desenvencilhado. Almoçar uma pratada de ovos com chouriço sublime, passear por toda aquela magnificência da serra com pensamentos ligeiros de liberdade e de paz, mandar ao porto comprar uma cama, uns cabides, e ali estava. Para todo o verão? Não. Mas um mês, dois meses, enquanto houver chouriços e a água da fonte bebida pela telha ou numa folha de couve me souber tão divinamente. Caí sobre a cadeira de verga e contemplei arregalado, quase esgaziado, o meu príncipe. Ele enrolava numa mortalha tabaco picado, tabaco grosso guardado numa malga vidrada e exclamava, Ando aí pelas terras desde o romper da alva. Pesquei já hoje quatro trutas magníficas. Lá embaixo, no Naves, um riachote que se atira pelo vale da Seranda. Temos logo ao jantar essas trutas. Mas eu ávido pelas histórias daquela ressurreição. Então não estiveste em Lisboa? Eu telegrafei. Qual telégrafo? Qual Lisboa? Estive lá em cima ao pé da fonte da lira, à sombra de uma grande árvore, sub-tegmine e não sei o que, a ler esse adorável Virgílio e também arranjar o meu palácio. O que te parece, Zé Fernandes? Em três semanas, tudo soalhado, envidraçado, caiado e encadeirado. Trabalhou a freguesia inteira. Até eu pintei com uma imensa brocha. Viste o comedouro? Não. Então venha admirar a beleza na simplicidade, bárbaro. Era a mesma onde nós tanto exaltaramos o arroz com favas, mas muito esfregada, muito caiada, com um rodapé besuntado de azul e estridente, onde logo adivinhei a obra do meu príncipe. Uma toalha de linho de guimarães cobria a mesa com as franjas roçando o soalho. No fundo dos pratos de louça forte reluziam um galo amarelo. Era o mesmo galo e a mesma louça em que na nossa casa em guiães se servem os feijões aos cavadores. Mas no pátio os cães latiram e Jacinto correu à varanda com uma ligeireza curiosa que me deleitou. Ah, bem definitivamente se esfrangalhar aquela rede de malha que se não percebia e que outrora o travara. Nesse momento apareceu o grilo de quinzena de linho segurando em cada mão uma garrafa de vinho branco. Todo se alegrou em ver na quinta o senhor Fernandes, mas a sua veneranda face já não resplandecia como em Paris com um tão sereno e ditoso brilho de ébano. Até me pareceu que corcovava. Quando o interroguei sobre aquela mudança estendeu duvidosamente o peço grosso. O menino gosta eu também gosto então que o ar aqui é muito bom senhor Fernandes o ar é muito bom depois mais baixo envolvendo num gesto desolado a louça de Barcelos as facas de cabo de osso as prateleiras de pinho como num refeitório de franciscanos mas muita magreza senhor Fernandes muita magreza Jacinto voltava com um maço de jornais sintados era o carteiro já vês que não amoei inteiramente com a civilização eis a imprensa mas nada de figarro ou da horrenda dois mundos jornais de agricultura para aprender como se produzem as risonhas messes e sob que signo se casa a vinha ao homo e que cuidados necessita a abelha prósvida cuide faciate laetas segetes de resto para esta nobre educação já me bastavam as geórgicas que tu ignoras eu ri alto lá nos quoque jensumus et nostrum virgillium sabemos mas o meu novíssimo amigo debruçado da janela batia as palmas como o catão para chamar os servos na Roma simples e gritava Ana vaqueira um copo de água bem lavado da fonte velha pulei imensamente divertido oh Jacinto e as águas carbonatadas e as fosfatadas e as esterilizadas e as sódicas o meu príncipe atirou os ombros com um desdém soberbo e aclamou a aparição de um grande copo todo embaciado pela frescura nevada da água refugente que uma bela moça trazia num prato eu admirei sobretudo a moça que olhos de um negro tão líquido e sério no andar no quebrar da cinta que harmonia e que graça de ninfa latina e apenas pela porta desaparecer a esplêndida aparição oh Jacinto eu daqui a um instante também quero água e se compete esta rapariga trazer as coisas eu de cinco em cinco minutos quero uma coisa que olhos que corpo caramba menino eis poesia toda viva da serra o meu príncipe sorria com sinceridade não não nos iludamos é Fernandes nem façamos Arcádia é uma bela moça mas uma bruta não há ali mais poesia nem mais sensibilidade nem mesmo mais beleza do que numa linda vaca turina merece o seu nome de Ana Vaqueira trabalha bem digere bem concebe bem para isso a fez a natureza assim sã e rija e ela cumpre o marido todavia não parece contente porque a desanca também é um belo bruto não meu filho a serra é maravilhosa e muito grato lhe estou mas temos aqui a fêmea em toda a sua animalidade e o macho em todo o seu egoísmo são porém verdadeiros genuinamente verdadeiros e esta verdade Zé Fernandes é para mim um repouso lentamente gozando a frescura o silêncio a liberdade do vasto casarão retrocedemos a sala que Jacinto já denominara a livraria e de repente ao avistar num canto uma caixa com a tampa meio despregada quase me engasguei na furiosa curiosidade que me assaltou e os caixotes oh Jacinto toda aquela imensa caixotaria que nós mandamos abarrotada de civilização soubeste apareceram o meu príncipe parou bateu alegremente na coxa sublime tu ainda te lembras daquele homenzinho de saco a tiracolo que nós admiramos tanto pela sua sagacidade e o seu saber geográfico lembras apenas falei em Tormis gritou que conhecia abiscou uma nota nem era necessário mais oh Tormis perfeitamente muito antigo muito curioso pois mandou tudo para Alba de Tormis em Espanha está tudo em Espanha cocei o queixo desconsolado ora ora um homem tão esperto tão expedito que fazia tanta honra ao progresso tudo para Espanha e mandaste vir não talvez mais tarde agora Zé Fernandes estou saboreando esta delícia de me erguer pela manhã e de ter só uma escova para alisar o cabelo considerei cheio de recordações o meu amigo tinhas umas nove nove tinha vinte talvez trinta e era uma atrapalhação não me bastavam nunca em Paris andei bem penteado assim com os meus setenta mil volumes eram tantos que nunca li nenhum assim como as minhas ocupações tanto me sobrecarregavam que nunca fui útil de tarde depois da calma fomos vaguear pelos caminhos coliantes daquela quinta rica que através de duas léguas ondula por vale e monte não me encontrara mais com Jacinto em meio da natureza desde o remoto dia de entremez em que ele tanto sofrera no sociável e policiado bosque de Montmorency ah mas agora com que segurança e idílico amor ele se movia através dessa natureza de onde andara tantos anos desviado por teoria e por hábito já não arreceava a umidade mortal das relvas nem repelia como impertinente o roçar das ramagens nem o silêncio dos altos o inquietava como um despovoamento do universo era com delícias com um consolado sentimento de estabilidade recuperada que enterrava os grossos sapatos nas terras moles como no seu elemento natural e paterno sem razão deixava os trilhos fáceis para se embrenhar através de arbustos emaranhados e receber na face a carícia das folhas tenras sobre os volteiros parava imóvel retendo os meus gestos e quase o meu hálito para se embeber de silêncio e de paz e duas vezes o surpreendia atento e sorrindo à beira de um regatinho paureiro como se ele escutasse a confidência depois filosofava sem descontinuar com o entusiasmo de um convertido ávido de converter como a inteligência aqui se liberta hein e como tudo é animado de uma vida forte e profunda dizes tu agora Zé Fernandes que não há aqui pensamento eu eu não digo nada Jacinto pois é uma maneira de refletir muito estreita e muito grosseira ora essa mas eu não não percebes a vida não se limita a pensar meu caro doutor que não sou a vida é essencialmente vontade e movimento e naquele pedaço de terra plantado de milho vai todo um mundo de impulsos de forças que se revelam e que atingem a sua expressão suprema que é a forma não essa tua filosofia está ainda extremamente grosseira irra mas eu não e depois menino que inesgotável que miraculosa diversidade de formas e todas belas agarrava o meu pobre braço exigia que eu reparasse com reverência na natureza nunca eu descobriria um contorno feio ou repetido nunca duas folhas de era que na verdura ou recorte se assemelhassem na cidade pelo contrário cada casa repete servilmente a outra casa todas as faces reproduzem a mesma indiferença ou a mesma inquietação as ideias têm todas o mesmo valor o mesmo cunho a mesma forma como as libras e até o que há mais pessoal íntimo a ilusão é em todos idêntica e todos a respiram e todos se perdem nela como no mesmo nevoeiro a mesmice eis o horror das cidades mas aqui olha para aquele castanheiro há três semanas que cada manhã eu vejo e sempre me parece outro a sombra o sol o vento as nuvens a chuva incessantemente lhe compõe uma expressão diversa e nova sempre interessante nunca a sua frequentação me poderia fartar eu murmurei é pena que não converse o meu príncipe recuou com olhares chamejantes de apóstolo como que não converse você é justamente um conversador sublime está claro não tem ditos nem parola teorias ore rotundo mas nunca eu passo junto dele que não me surja um pensamento ou me não desvende uma verdade ainda hoje quando eu voltava de pescar as trutas parei e logo ele me fez sentir como toda sua vida de vegetal é isenta de trabalho da ansiedade do esforço que a vida humana impõe não tem de se preocupar com o sustento nem com o vestido nem com o abrigo filho querido de Deus Deus o nutre sem que ele se mova ou se inquiete e é esta segurança que lhe dá tanta graça e tanta majestade pois não achas eu sorria concordava tudo isto era de certo rebuscado e especioso mas que importavam as requintadas metáforas e essa metafísica mal madura colhida a pressa nos ramos de um castanheiro sob toda aquela ideologia transparecia uma excelente realidade a reconciliação do meu príncipe com a vida segura estava sua ressurreição depois de tantos anos de cova da cova mole em que jazera enfaixado como uma múmia nas faixas do pessimismo e o que esse príncipe nessa tarde me esfalfou parejava com uma curiosidade insaciável todos os recantos da serra galgava os cabeços correndo como na esperança de descobrir lá do alto os esplendores nunca contemplados de um mundo inédito e o seu tormento era não conhecer os nomes das árvores da mais rasteira planta brotando das fendas de um socalco constantemente me folheava como um dicionário botânico fiz toda a sorte de cursos passei para os professores mais ilustres da Europa tenho 30 mil volumes e não sei se aquele senhor além é um amieiro ou um sobreiro é um azinheiro Jacinto já a tarde caía quando recolhemos muito lentamente e toda essa adorável paz do céu realmente celestial e dos campos onde cada folhinha conservava uma quietação contemplativa na luz docemente desmaiada pousando sobre as coisas com um liso e leve afago penetrava tão profundamente Jacinto que eu o senti no silêncio em que caíramos suspirar de puro alívio depois muito gravemente tu dizes que na natureza não há pensamento outra vez olha que maçada eu mas é por estar nela suprimido o pensamento que lhe está poupando o sofrimento nós desgraçados não podemos suprimir o pensamento mas certamente podemos disciplinar impedir que ele se estonteie se esfalfe como na fornalha das cidades ideando gozos que nunca se realizam aspirando a certezas que nunca se atingem e é o que assemelham essas colinas e estas árvores a nossa alma que vela e se agita que viva na paz de um sonho vago e nada apeteça nada tema contra nada se insurja e deixa o mundo rolar não esperando dele senão um rumor de harmonia que a embale lhe favoreça dormir dentro da mão de Deus bem não te parece Zé Fernandes talvez mas é necessário então viver no mosteiro com o temperamento de São Bruno ou ter 140 contos de renda e o desplante de certos jacintos e também me parece que andamos léguas estou derreado e que fome tanto melhor para as trutas e para o cabrito assado que nos espera bravo quem te cozinha uma filhada do Melchior mulher sublime as de ver a canja as de ver a cabidela ela é horrenda quase anã com os olhos tortos um verde e outro preto mas que paladar que gênio com efeito Horácio dedicaria uma ode àquele cabrito assado num espeto de cerejeira e com as trutas e o vinho do Melchior e a cabidela em que a sublime anã de olhos tortos puseram inspirações que não são da terra e aquela doçura da noite de junho que pelas janelas abertas nos envolveu no seu veludo negro tão mole e tão consolado fiquei que na sala onde nos esperava o café caí numa cadeira de verga na mais larga e de melhores almofadas e atirei um berro de pura delícia depois com uma recordação limpando o café do pelo dos bigodes ah Jacinto e quando nós andávamos por Paris com o pessimismo às costas a gemer que tudo era ilusão e dor o meu príncipe que o cabrito tornara ainda mais alegre trilhava a grandes passadas o sualho enrolando o cigarro ah que engenhosa besta esse Schopenhauer e maior besta eu que o sorvia e que me desolava com sinceridade e todavia continuava ele remexendo a chávena o pessimismo é uma teoria bem consoladora para os que sofrem porque desindividualiza o sofrimento alarga-o até o tornar uma lei universal a lei própria da vida portanto lhe tira o caráter pungente de uma injustiça especial cometida contra o sofredor por um destino inimigo e faccioso realmente nosso mal sobretudo nos amarga quando contemplamos ou imaginamos o bem do nosso vizinho porque nos sentimos escolhidos e destacados para a infelicidade podendo como ele ter nascido para a fortuna quem se queixaria de ser coxo se toda a humanidade cocheasse e quais não seriam os urros e a furiosa revolta do homem envolto na neve e friagem e borrasca de um inverno especial organizado nos céus para o envolver a ele unicamente enquanto em redor toda a humanidade se movesse na luminosa benignidade de uma primavera com efeito murmurei eu esse sujeito teria imensa razão para urrar e depois clamava ainda o meu amigo o pessimismo é excelente para os inertes porque eles atenuam o desgracioso delito da inércia se toda a meta é um monte de dor onde a alma vai esbarrar para que marchar para a meta através dos embaraços do mundo e de resto todos os líricos e teóricos do pessimismo desde salomão até o maligno schopenhauer lançam o seu cântito ou a sua doutrina para disfarçar a humilhação das suas misérias subordinando-as todas a uma vasta lei de vida uma lei cósmica e ornando assim com a auréola de uma origem quase divina as suas miúdas desgraçazinhas de temperamento ou de sorte o bom schopenhauer formula todo o seu schopenhauerismo quando é um filósofo sem editor e um professor sem discípulos e sofre horrendamente de terrores e manias e esconde o seu dinheiro debaixo do sobrado e redige as suas contas em grego nos perpétuos lamentos da desconfiança e vive nas adegas com medo de incêndios e viaja com um copo de lata na algibeira para não beber em vidro que peixos de leproso tivesse contaminado então schopenhauer é sombriamente schopenhauerista mas apenas penetra na celebridade e os seus miseráveis nervos se acalmam e o cercam a paz amável não há então em todo frankforte burguês mais otimista de face mais jucunda e gozando mais regradamente os bens da inteligência e da vida e o outro o israelita o muito pedantesco rei de Jerusalém quando descobre esse sublime retórico que o mundo é ilusão e vaidade aos 75 anos quando o poder lhe escapa das mãos trêmulas e o seu serralho de 300 concubinas se lhe torna ridiculamente superfluo então rompem os pomposos queixumes tudo é vaidade e aflição de espírito nada existe estável sob o sol com efeito meu bom Salomão tudo passa principalmente o poder de usar 300 concubinas mas que se restitua esse velho sultão asiático besuntado de literatura sua virilidade e onde se sumirá o lamento do eclesiastes então voltará em segunda e triunfal edição o êxtase do livro dos cantares assim discursava o meu amigo no noturno silêncio de Tormes creio que ainda estabeleceu sobre o pessimismo outras coisas joviais profundas ou elegantes mas eu adormecera beatificamente envolto em otimismo e doçura em breve porém me fez pular escancaradas pálpebras moles numa rígia larga sadia e genuína risada era Jacinto estirado numa cadeira que lia o Dom Quixote oh bem-aventurado príncipe conservar a ele o agudo poder de arrancar teorias a uma espiga de milho ainda verde e por uma clemência de Deus que fizera reflorir o tronco seco recuperar o dom divino de rir com as facécias de Sancho aproveitando a minha companhia as duas semanas de bucólica ociosidade que eu lhe concedera o meu Jacinto preparou então a cerimônia tão falada tão meditada a transladação dos ossos dos velhos Jacintos dos respeitáveis ossos como murmurava cumprimentando o bom Silvério o procurador nessa manhã de sexta-feira em que almoçava conosco metido num espantoso jaquetão de velodilho amarelo debruado de seda azul a cerimônia de resto reclamava muita singeleza por serem tão incertos quase impessoais aqueles restos que nós estabeleceríamos na capelinha do vale da carriça na capelinha toda nova toda nua e toda fria ainda sem alma e sem calor de Deus porque enfim vossa excelência compreende explicava o Silvério passando o guardanapo por sobre a larga face suada e por sobre as imensas barbas negras como as de um turco naquela michórdia peço desculpa vossa excelência naquela confusão quando tudo desabou não pudemos mais conhecer a quem pertenciam os ossos nem sequer falando verdade nós sabíamos bem que dignos a voz de vossa excelência jaziam na capela velha assim tão antigos como os letreiros apagados senhores de todo o nosso respeito certamente mas se vossa excelência me permite senhores já muito desfeitos depois veio o desastre a michórdia e aqui está o que decidi depois de pensar mandei arranjar tantos caixões de chumbo quantas as caveiras que se apanharam lá embaixo na carriça entre o lixo e o pedregulho havia sete caveiras e meia quero dizer sete caveiras e uma caveirinha pequenina metemos cada caveira em seu caixão depois que quer vossa excelência não havia outro meio e aqui o senhor Fernandes dirá se não acha que procedemos com habilidade a cada caveira juntamos uma certa porção de ossos uma porção razoável não havia outro meio nem todos os ossos se acharam canelas por exemplo faltavam e é bem possível que as costelas de um daqueles senhores ficassem com a cabeça de outro mas quem podia saber só Deus enfim fizemos o que a prudência mandava depois no dia de juízo cada um destes fidalgos apresentará os ossos que lhe pertencerem lançava estas coisas macabras e tremendas penetrado de respeito quase com majestade espetando hora em mim hora no meu príncipe e os olhinhos agudos e reluzentes como vidrilhos eu aproveitei o pitoresco homem perfeitamente andou perfeitamente amigo Silvério são tão vagos tão anônimos todos esses avós só faz pena grande pena que se tresmalhassem os restos do avô Galeão não estava cá acudiu Jacinto vinha Tormes expressamente por causa do avô Galeão e por fim o seu jazigo nunca foi aqui na capelinha da carriça felizmente o Silvério sacudia gravemente a calva trigueira nunca tivemos o excelentíssimo senhor Galeão há cem anos senhor Fernandes há cem anos que se não depositava na capela velha corpo de cavalheiro cada casa onde estará então o meu príncipe encolheu os ombros por esse reino na igrejinha no cemitério de alguma das freguesias numerosas onde ele possuía terras casa tão espalhada bem concluí então como se trata de ossadas vagas sem nome sem data convém uma cerimoniazinha muito simples muito sóbria quietinha quietinha murmurou Silvério dando um forte sorvo assobiado ao café e foi quietinha de uma rústica e doce singeleza a cerimônia daqueles altos senhores cedo por uma manhã levemente enevoada os oito caixões pequeninos cobertos de um veludo vermelho mais de festa aquele funeral com olhos de rosas espalhados contendo cada um o seu montezinho de ossos incertos saíram aos ombros dos coveiros de Tormes e dos moços da quinta da igreja de São José cujo sino leve rangia na enevoada doçura da manhã quanto fina e levemente como pia um passarinho triste adiante um airoso moço de sobrepeliz erguia com zelo a velha cruz prateada abrigando o pescoço sob um imenso lenço de rapé de quadrados azuis o velho corcovado sacristão segurava pensativamente a caldeirinha de água benta e o bom abade de São José com os dedos entre o breviário fechado movia os lábios numa lenta murmurosa reza que ia pelo doce ar espalhando mais doçura logo atrás do último cofre o mais pequenino o da caveirinha pequena Jacinto caminhava e eu a estalar dentro de um fato preto de Jacinto tirado à pressa de uma das malas de Paris quando de manhã já tarde para mandar a guiães me lembrei que toda a minha roupa era de cores festivais e pastoris depois marchava o silvério soleníssimo com um imenso peitilho onde as barbas imensas se alastravam negríssimas e casaca com o grosso beijo descaído descaído todo ele por aquela melancolia de enterro que se juntava à melancolia da serra o grilo enfiava no braço a sua coroa enorme de rosas e de eras por fim seguiu Melchior entre um rancho de mulheres que sumidas na sombra dos lenços pretos desfiando longos rosários rosnavam surdas armarias através de espaçados suspiros tão doridos como se inconsoladamente lhes doesse a perda daqueles jacintos assim pelas várzeas entre corridas de regueiros lenta nos recostos dos matos escorregando mais rápidas pelos córregos pedregosos seguia a procissão sempre com a cruz de adiante alta e prateada rebrilhando por vezes num breve raiozinho de sol que vagarosamente surdia da névoa desfeita ramos baixos de lodão ou de salgueiro passavam uma derradeira carícia sobre o veludo dos caixões um regado por vezes nos acompanhava como discreto fugir entre as relvas sussurrando e como rezando também alegremente e nos quintalinhos umbrosos a nossa passagem os galos de cima das pilhas de mato faziam soar o seu clarim festivo depois adiante da fonte da lira como o caminho se alongava e desejássemos poupar o nosso velho abade cortamos através de uma seara já alta quase madura toda entremeada de papolas o sol radiou sob a brisa larga que levara a névoa toda a messe ondulou numa lenta vaga dourada em que se balançavam os esquifes e com enorme papoula a mais vermelha rotilava o guarda-sol de paninho logo aberto pelo sacristão para abrigar o abade Jacinto tocou no meu cotovelo que lindo vamos ora vê tua natureza num simples enterrar de ossos quanta graça e quanta beleza na capelinha nova dominando o vale da carriça solitária e muito nua no meio de um adro ainda mal alisado sem uma verdura de relva uma frescura de arbusto dois moços seguravam a porta molhos de tochas que o silvério distribuiu a passos graves com cortesias soleníssimo dentro as curtas chamas mal luziam mal derramavam a sua amarelidão triste esbatidas nas reluzentes brancuras dos muros estucados na jovial claridade que caía das altas vidraças bem polidas em torno dos esquifes pousados sobre bancos que pesados veludílios recobriam o abade monurava um suave latim enquanto ao fundo as mulheres sumidas na sombra dos seus negros lenços gemiam amens agudos abafavam o respeitoso soluço depois tomando levemente o hisop ainda o bom abade aspergiu para uma derradeira purificação os incertos ossos dos incertos sacindos e todos desfilamos por diante do meu príncipe timidamente encostado a ombreira com o silvério ao lado esmagando contra o peitilho as barbas imensas a face descaída cerradas as pálpebras como contendo lágrimas no adro o meu príncipe acendeu regaladamente um cigarro pedido ao meu pior e então Fernandes que te pareceu a cerimôniazinha muito campestre muito suave muito risonha uma delícia mas o abade que se desvestira na sacristia apareceu já com seu grande casaco de lustrina o seu velho chapéu desabado trazidos pelo moço da residência num saco de chita Jacinto imediatamente lhe agradeceu tantos cuidados a afável hospitalidade que oferecer aos ossos durante a construção da capelinha nova e o suave velho todo branquinho de faces ainda menineiras e coradas com um claro sorriso de dentes sadios louvava Jacinto que assim viera de tão longe em tão longa jornada para cumprir aquele dever de bom neto são avós muito remotos e agora tão confusos murmurava Jacinto sorrindo pois mais mérito ainda o de vossa excelência respeitar um avô morto bem e corrente mas respeitar os ossos de um quinto avô ou de um sétimo avô sobretudo senhor abade quando deles nada se sabe e naturalmente nada fizeram o velho sacudiu risonhamente o dedo gordo ora quem sabe quem sabe talvez fossem excelentes e por fim quem muito se demora no mundo como eu termina por se convencer que no mundo não há coisa ou ser inútil ainda ontem eu lia num jornal do porto que por fim segundo se descobriu são as minhocas que estrumam e lavram a terra antes de chegar o lavrador e os bois com o arado até as minhocas são úteis não há nada inútil eu tinha lá na residência uma porção de cardos a um canto da horta que me afligiam pois refleti e terminei por me regalar com eles em xarope os avós de vossa excelência por cá andaram por cá trabalharam por cá padeceram quer dizer por cá serviram e em todo caso que lhes rezemos um padre nosso por alma não lhes pode fazer senão bem a eles e a nós e assim docemente filosofando paramos num solto de carvalheiras onde esperava a velhíssima égua do abade porque o santo homem agora depois do reumatismo do último inverno já não afrontava rigiamente como antes os trilhos duros da serra para ele montar filialmente Jacinto segurou o estribo e enquanto a égua se empurrava pelo córrego acima quase tapada sob o imenso guarda-sol vermelho em que se abrigava o velho nós recolhemos a casa metendo pela serra da lombinha através dos milhos e depressa porque eu estalava aperreado dentro da roupa preta do meu príncipe estão pois acomodados estes senhores Zé Hernandes só resta rezar por eles o padre nosso que recomenda o abade somente eu não sei já não me lembro do padre nosso não te aflijas Jacinto peço a tia Vicência que reze por mim e por ti é sempre a tia Vicência que reza os meus padres nossos durante essas semanas que preguicei em Tormes eu assisti com internecido interesse a uma considerável evolução de Jacinto nas relações com a natureza daquele período sentimental de contemplação em que colhia teorias nos ramos de qualquer cerejeira e edificava sistemas sobre o espumar das levadas o meu príncipe lentamente passava para o desejo da ação e de uma ação direta e material em que a sua mão enfim restituída a uma função superior revolvesse o torrão depois de tanto comentar o meu príncipe evidentemente aspirava a criar uma tardinha ao anoitecer sentados no pomar no rebordo do tanque enquanto Manuel Hortelão apanhava laranjas no alto de uma escada arrimada a uma alta laranjeira Jacinto observou mais para si do que para mim é curioso nunca plantei uma árvore pois é um dos três grandes atos sem os quais segundo diz não sei que filósofo nunca se foi um verdadeiro homem fazer um filho plantar uma árvore escrever um livro tens de te apressar para ser um homem é possível que talvez nunca prestasses um serviço a uma árvore como se presta a um semelhante sim em Paris quando eu era pequeno regava os lilases e no verão é um belo serviço mas nunca semeei e como Manuel descia da escada o meu príncipe que nunca acreditar inteiramente pobre homem no meu saber agrícola imediatamente reclamou parecer daquela autoridade ô Manuel ouça lá o que que se poderia agora semear com o cesto das laranjas enfiado no braço o Manuel exclamou através de um lento riso entre respeitoso e divertido semear patrão agora é antes colher olha que já se anda a limpar a irazinha para a debulha meu patrão pois sim mas sem ser milho nem cevada então ali no pomar rente do muro velho não se podia plantar uma fila de persegueiros o riso do Manuel crescia isso sim meu senhor isso é lá para os santos ou para o natal agora só a couvinha na horta a beldruega os espinafres algum feijãozinho em terra muito fresca o meu príncipe sacudiu com um gesto brando estes legumes rasteiros bem boa noite Manuel essas laranjas são da tal laranjeira que diz o meu pior muito doces muito finas então leve para os seus pequenos leve muitas para os pequenos não o empenho era criar a árvore pela árvore contemplada na serra em sua verdadeira majestade na beneficência da sua sombra na frescura embaladora do seu rumorejar na graça e santidade dos ninhos que a povoam começara talvez lentamente o seu amor novo da terra e agora sonhava uma tormes toda coberta de árvores cujos frutos e verduras e sombras e rumorejos suaves e abrigados os ninhos fossem a obra e o cuidado das suas mãos paternais no silêncio no silêncio grave do crepúsculo que descia murmurou ainda oh Zé Fernandes quais são as árvores que crescem mais depressa e meu Jacinto a árvore que cresce mais depressa é o eucalipto o feíssimo e ridículo eucalipto em seis anos tens aí tormes coberta de eucaliptos tudo tão lento Zé Fernandes porque o seu sonho que eu compreendia seria plantar caroços que subissem em fortes troncos se alargassem em verdes ramarias antes de ele voltar ao 202 no começo do inverno um carvalho trinta anos antes que seja belo desânimo é bom para Deus que pode esperar paciens cuia eternus trinta anos daqui a trinta anos árvores só para cobrirem a sepultura já é um ganho e depois para teus filhos Jacinto filhos? onde os tenho eu? é o mesmo processo dos castanheiros semeia? não faltam por aí terras agradáveis? em nove meses tens uma planta feita e quanto mais tenrinhas e mais pequeninas mais essas plantas encantam ele murmurou cruzando as mãos sobre os joelhos tudo leva tanto tempo e a borda do tanque nos quedamos calados na fresca doçura do anoitecer entre o cheiro avivado das madresilvas do muro olhando o crescente da lua que surdia dos telhados de tormes e de certo esta pressa de se tornar entre a natureza não mais um sonhador mas um criador arremessou vivamente o seu interesse para os gados repetidamente nos nossos passeios através da quinta ele lhe notava a solidão faltam aqui animais Zé Fernandes imaginava eu que ele apetecia em tormes o ornato elegante de viados e pavões mas um domingo costeando largo o campo da ribeirinha sempre escasso de águas agora mais ressequido por verão de tanta secura o meu príncipe parou a considerar os três carneiros do caseiro que retouçavam com penúria uma revagem pobre e de repente com um magoado justamente aqui está o espaço para um belo prado um imenso prado muito verde muito farto com rebanhos de carneiros brancos gordíssimos como bolas de algodão posadas na relva era lindo hein e fácil não é verdade Zé Fernandes sim trazes a água para o prado águas não faltam na serra e o meu príncipe encadeando logo nesta inspirada ideia outra mais rica e vasta lembrou quanta beleza daria a tormes encher esses prados esses verdes farrejais e manadas de vacas formosas vacas inglesas bem nédias e bem luzidias hein uma beleza para abrigar esses gados ricos construiria currais perfeitos de uma arquitetura leve e útil toda em ferro e vidro fundamente varridos pelo ar largamente lavados pela água hein que formosura depois com todas essas vacas e o leite jorrando nada mais fácil e mais divertido e até mais moral que a instalação de uma queijeira a fresca moda holandesa toda branca e reluzente de azulejos e de mármore para fabricar os camemberts os bris os coulomiers para casa que conforto e para toda a serra que atividade pois não te parece Zé Fernandes com certeza tu tens em abundância os quatro elementos o ar a água a terra e o dinheiro com estes quatro elementos facilmente se faz uma grande lavoura quanto mais uma queijeira pois não é verdade e até como negócio está claro para mim o lucro é o deleite moral do trabalho o emprego fecundo do dia mas uma queijaria assim perfeita rende rende prodigiosamente e educa o paladar incita a instalações iguais implanta talvez no país uma indústria nova e rica ora com essa instalação perfeita quanto me poderá custar cada queijo fechei um olho calculando eu te digo cada queijo um desses queijinhos redondos como o camembert ou o rabassal pode vir a custar-te e atija cinto queijeiro entre duzentos e cinquenta e trezentos mil réis o meu príncipe recuou com dois olhos alegres espantados para mim como trezentos mil réis ponhamos duzentos tenha certeza com todos esses prados e os encanamentos de água e a configuração da serra alterada e as vacas inglesas e os edifícios de porcelana e vidro e as máquinas a extravagância e a patuscada bucórica cada queijo te custa a ti produtor duzentos mil réis mas com certeza o vendes no porto por um tostão põe cinquenta réis para a caixa rótulos transporte comissão etc tens apenas em cada queijo uma perda de cento e noventa e nove mil oitocentos e cinquenta réis o meu príncipe não desanimou perfeitamente faça um desses espantosos queijos por semana ao sábado para o comermos nós ambos ao domingo e tanta energia ele comunicava o seu novo otimismo tão ansiosamente aspirava a criar que logo arrastando-se o velho meu que or por cabeços e barrancos largou a percorrer a quinta toda para determinar onde cresceriam ao seu mando inspirado os verdes prados e se ergueriam rebrilhantes no sol de tormes os currais elegantes com a esplêndida segurança dos seus cento e nove contos de renda não surgia dificuldade risonhamente murmurada pelo meu que or ou exclamada com respeitoso pasmo pelo silvério que ele não afastasse brandamente com um jeito leve como um galho de roseira brava atravessado numa vereda aquelas rochas além empecendo que se arrancassem um vale importuno dividia dois campos que se atulhasse o silvério suspirava enxugando sobre a escura calvo um suor quase de angústia pobre silvério regiamente sacudido na doce pachorra da sua administração calculando despesas que se afiguravam sobre humanas a sua parcimônia serrana forçado a arquejar sem descanso sob soalheiras de junho o desgraçado retomara na serra o jeito que Jacinto deixara em Paris e era ele que corria pelas longas barbas tenebrosas os dedos desalentados enfim uma tarde desabafou comigo um canto da varanda enquanto Jacinto na livraria escrevia um seu amigo de Holanda o conde Rilon mordomo-mor da corte pedindo desenhos e planos e orçamentos de uma queijeira perfeita pois senhor Fernandes se toda esta grandeza vai por adiante sempre lhe digo que o senhor dom Jacinto enterra aqui na serra dezenas de contos dezenas de contos e como eu aludi a fortuna do meu príncipe a quem todas essas obras tão vastas que alterariam o anticuíssimo rosto da serra não custava mais que a outros o conserto de um socalco o bom seu velho atirou os longos braços para as coxas gordas ainda mais desolado pois por isso mesmo senhor Fernandes se o senhor dom Jacinto não tivesse a dinheirama recuava assim é zazaz para adiante e eu não o censuro pela ideia lograsse eu a renda de sua excelência que me atirava também a uma lavoura de capricho mas não aqui senhor Fernandes nestas serranias entre alcantins pois um senhor que possuía aquela linda propriedade de Montemor nos campos do Mondego onde até podia plantar jardins de desbancar-os do palácio de cristal do porto e a veleira o senhor Fernandes não conhece a veleira lá para os lados de Penafiel isso é um condado é uma terra chã boa terra toda junta ali em volta da casa com uma torre um regalo senhor Fernandes mas sobretudo Montemor lá que eram prados e manadas de vacas inglesas e queijeira e horta rica de fartar e aí trinta perus na capoeira então que quer Silvério o Jacinto gosta da serra e depois este é o solar da família e aqui começaram no século 14 os Jacintos o pobre Silvério no seu desespero esquecia o respeito devido a secular nobreza da casa ora até ficam mal ao senhor Fernandes essas ideias neste século da liberdade pois estamos lá em tempos de se falar em fidalguias agora que por toda parte anda tudo em república leia o século senhor Fernandes leia o século e verá e depois eu sempre quero ver o senhor Tom Jacinto aqui no inverno com o nevoeiro a subir do rio logo pela manhã e a friagem a trespassar os ossos e ventanias que atiram carvalheiras de raízes ao ar e chuvas e chuvas que se desfaz a serra olha e até mesmo por amor da saúde ao senhor Tom Jacinto que é fraquinho e acostumado à cidade necessita sair da serra em Montemor em Montemor é que sua excelência estava bem e o senhor Fernandes tão amigo dele e assim contando influência devia teimar e berrar até que o levasse para Montemor mas infelizmente para a quietação do silvério Jacinto lançara raízes e rígias e amorosas raízes na sua rude serra era realmente como se o tivesse implantado de estaca naquele antiquíssimo chão de onde brotar a sua raça e o antiquíssimo humo refluísse e o penetrasse todo e o andasse transformando num jacinto rural quase vegetal tanto chão e preso ao chão como as árvores que ele tanto amava e depois o que o prendia a serra era o ter dela encontrado o que na cidade apesar da sua sociabilidade não encontrara nunca dias tão cheios tão deliciosamente ocupados de um saboroso interesse que sempre penetrava neles como numa festa ou numa glória logo de manhã às seis horas eu no meu quarto mexendo ainda regaladamente o meu corpo nos colchões de fresco em folho sentia os seus rígios sapatões pelo corredor e o seu cantarolar desafinado mas ditoso como de um melro em poucos instantes escancarava com fragor a minha porta já de chapéu desabado já de bengalão de cerejeira disposto com reservado fervor para os trilhos conhecidos da serra e era sempre a mesma nova quase orgulhosa dormi hoje deliciosamente Zé Fernandes tão bem como a tal serenidade que começo a acreditar que sou um justo que dia lindo quando abri a janela cinco horas quase gritei de puro gosto na sua pressa nem me deixava demorar na frescura da banheira e quando eu repeti a risca mal começada do cabelo aquele antigo homem das trinta e nove escovas protestava contra esse desbarato efeminado de um tempo devido aos fortes gozos da terra mas quando depois de acariciar os rafeiros no pátio desembocávamos da alameda de plátanos e diante de nós se dividiam matutinamente mais brancos entre o verde e matutino os caminhos coliantes da quinta toda sua pressa afindava e penetrava na natureza com a reverente lentidão de quem penetra num templo e repetidamente sustentava ser contrário a estética a filosofia e a religião andar depressa através dos campos de resto com aquela sutil sensibilidade bucólica que nele se desenvolvera e incessantemente se afinava qualquer breve beleza do ar ou da terra lhe bastava para um longo encanto ditosamente poderia ele entreter toda uma manhã caminhar por entre um pinheiral de tronco a tronco calado embebido no silêncio na frescura no resinoso aroma empurrando com o pé as agulhas e as pinhas secas qualquer água corrente ou retinha internecido naquela serviçal atividade que se apressa cantando para o torrão que tem sede e nele se some e se perde e recordo ainda quando me reteve meio domingo depois da missa no cabeça junto a um velho curral desmantelado sob uma grande árvore só porque em torno havia quietação doce aragem um fino piar de ave na ramaria um murmúrio de regato entre canas verdes e por sobre a sebe ao lado um perfume muito fino e muito fresco de flores escondidas depois quando eu velho familiar das serras me não abandonava aos mesmos êxtases que a ele lhe enchiam a alma ainda noviça o meu príncipe rugia com a indignação de um poeta que descobre um merceiro bocejando sobre Shakespeare ou Musset eu ria meu filho olha que eu não passo de um pequeno proprietário para mim não se trata de saber se a terra é linda mas se a terra é boa olha o que diz a bíblia trabalharás a quinta com o suor do teu rosto e não diz contemplarás a quinta com o enlevo da tua imaginação pudera exclamar o meu príncipe um livro escrito por judeus por ásperos semitas sempre com o turvo olho posto no lucro repara homem para aquele bocadinho de vale e consegue não pensar por um momento nos trinta mil réis que lhe rende verás que pela sua beleza e graça ele te dá mais contentamento a alma que os trinta mil réis ao corpo e na vida sua alma importa recolhendo ao casarão já o encontrávamos com as janelas meio cerradas os sualhos borrifados para aquelas quentes restes de sol de junho que depois do almoço docemente nos retinham na livraria preguiçando mas realmente a alegre atividade do meu príncipe não cessava nem amolecia sob o peso da cesta a essa hora enquanto pelo arvoredo mudo os mais agitados pardais dormiam e o sol mesmo parecia repousar imóvel na rutilância da sua luz já sinto com o espírito acordado ávido de sempre gozar agora que reconquistar essa faculdade tomava com delícia o seu livro porque o dono de trinta mil volumes era agora na sua casa de tormes depois de ressuscitado o homem que só tem um livro essa mesma natureza que o desligara das ligaduras amortalhadoras do tédio e lhe gritara o seu belo ambula caminha também certamente lhe gritara et lege e lê e libertado enfim do invólucro sufocante da sua biblioteca imensa o meu ditoso amigo compreendia enfim a incomparável delícia de ler um livro quando eu correr a tormes depois das revelações do severo na venda do torto ele findava o dom quixote e ainda eu lhe escutara as derradeiras risadas com as coisas deliciosas e de certo profundas que o gordo sancho lhe murmurava escarranchado no seu burro mas agora o meu príncipe mergulhara na odisseia e todo ele vivia no espanto e no deslumbramento de assim ter encontrado no meio do caminho da sua vida o velho errante o velho homero Rosa Fernandes como sucedeu que eu chegasse a esta idade sem ter lido homero outras leituras mais urgentes o figarrô jojone tu leste a ilíada menino sinceramente me gabo de nunca ter lido a ilíada os olhos do meu príncipe fuzilavam tu sabes o que fez Alcibiades uma tarde no porte com um surfista um desavergonhado de um sofista que se gabava de não ter lido a ilíada não ergueu a mão e atirou-lhe uma bofetada tremenda para lá Alcibiades olha que eu li a odisseia ah mas de certo eu a lera corridamente com a alma desatenta e insisti em me iniciar ele e me conduzir através do livro sem igual eu ria e rindo pesado do almoço terminava por consentir e me estirava no canapé de verga ele diante da mesa direito na cadeira abria o livro gravemente pontificalmente como um missal e começava numa lenta ode sentida aquele grande mar da odisseia resplandecente e sonoro sempre azul todo azul sob o voo branco das gaivotas rolando e mansamente quebrando sobre a areia fina ou contra as rochas de mármore das ilhas divinas exalava logo uma frescura salina bem-vinda e consoladora naquela calma de junho em que a terra se entorpecia depois as estupendas manhas do sutil Ulisses e os seus perigos sobre humanos tantas lamúrias sublimes e um anseio tão espalhado da pátria perdida e toda aquela intriga em que embrulhava os heróis lograva as deusas iludia o fado tinha um delicioso sabor ali nos campos de Tormes onde nunca se necessitava de sutileza ou de engenho e a vida se desenrolava com a segurança imutável com que cada manhã sempre o sol nascia igual e sempre centeios e milhos regados por águas iguais seguramente medravam espigavam amadureciam embalado pela recitação grave monótona do meu príncipe eu cerrava as pálpebras docemente em breve um vasto tumulto por terra e céu me alvoroçava e eram os rugidos de polifemo ou a grita dos companheiros de Ulisses roubando as vacas de Apolo com os olhos logo esbugalhados para Jacinto eu murmurava sublime e sempre nesse momento o engenhoso Ulisses de carapuço vermelho e o longo remo ao ombro surpreendia com a sua facunde a clemência dos príncipes ou reclamava presentes devido aos hóspedes ou surrupiava astutamente algum favor aos deuses e Tormis dormia no esplendor de junho novamente eu cerrava as pálpebras consoladas sob a carícia inefável do largo dizer homérico e meio adormecido encantado incessantemente avistava longe na divina élade entre o mar muito azul e o céu muito azul a branca vela hesitante procurando Ítaca depois da cesta o meu príncipe de novo se soltava para os campos e a essa hora sempre mais ativa voltava com ardor aos seus planos a essas culturas de luxo e elegantes oficinas que cobririam a serra de magnificências rurais agora andava todo no esplêndido apetite de uma horta que ele concebera imensa horta ajardinada em que todos os legumes clássicos ou exóticos cresceriam soberbamente em vistosos talhões fechados fechados por sebes de rosas de cravos de alfazema de dálias a água das regas desceria por lindos córregos de louça esmaltada nas ruas a sombra cairia de densas latadas de moscatel pousando em esteios revestidos de azulejo e o meu príncipe desenhar o plano dessa espantosa horta a lápis vermelho num papel imenso que o meu Kior e o Silvério consultados longamente contemplaram um coçando risonhamente a nuca o outro com os braços duramente cruzados e o sobrulho trágico mas este plano o da quejaria o da capoeira e outro o suntuoso de um pombal tão povoado que todo o céu de Tormes às tardes se tornaria branco e todo fremente de asas não saiam das nossas gostosas palestras ou dos papéis em que Jacinto os debuchava e que se amontoavam sobre a mesa platônicos imóveis entre o tinteiro de latão e o vaso com flores nem enxada vender a terra nem alavanca deslocar a pedra nem serra a serrar a madeira para encetar estas maravilhas contra a resistência reboluda e escorregadia do Melchior contra a respeitosa inércia do Silvério se quedavam encalhados os planos do meu príncipe como galeras vistosas em rochas ou em lodo não convinha abolir em nada clamava o Silvério antes das colheitas e da vindima e depois acrescentava o Melchior com um sorriso de grande promessa para boas obras mês de janeiro porque lá ensina o ditado em janeiro mete obreiro mesmeante que não ante e de resto o gozo de conceber as suas obras e de indicar estendendo a bengala por cima de vale e monte os sítios privilegiados que elas a formoseariam bastava por ora o meu príncipe ainda mais imaginativo que operante e enquanto meditava estas transformações da terra muito progressivamente com um amável esforço se familiarizando com os homens simples que a trabalhavam na sua chegada a Tormes o meu príncipe sofria de uma estranha timidez diante dos caseiros dos jornaleiros e até de qualquer rapazinho que passasse tangendo uma vaca para o pasto nunca ele então se demoraria a conversar com os moços quando a borda de um caminho ou num campo imunda eles se endireitavam de chapéu na mão no respeito de velha vassalagem de certo o empecia a preguiça e talvez ainda o pudico o recato de transporto da imensa distância que se alargava desde a sua complicada supercivilização até a rua de simplicidade daquelas almas naturais mas sobretudo retinha o medo de mostrar a sua ignorância da lavoura e da terra ou de parecer talvez desdenhoso de ocupações e de interesses que para os outros eram supremos e quase religiosos remia então esta reserva com uma profusão de sorrisos de doces acenos tirando também o chapéu em cortesias profundas com uma tal ênfase de polidez que eu por vezes receava que lhe murmurasse aos jornaleiros tenha vossa excelência muito boas tardes criado de vossa excelência mas agora depois daquelas semanas de serra e de já saber com um saber ainda frágil a época das sementeiras e das ceifas e que as árvores de frutas se semeiam no inverno já se aprazia em parar junto dos trabalhadores contemplar descansadamente o trabalho dizer coisas afáveis e vagas então isso vai andando ora ainda bem este bocado de torrão aqui é rico o talude ali adiante está precisando conserto e cada um destes tão simples dizeres lhe era doce como se por meio deles penetrasse mais fundamente na intimidade da terra e consolidasse a sua encarnação em homem do campo deixando-lhe ser uma mera sombra circulando entre realidades já por isso não cruzava no caminho mocinho atrás das vacas que não o devivesse ou não interrogasse para onde vais tu de quem é o gado como te chamas e contente consigo sempre gabava gratamente o desembarasso do rapaz ou a esperteza dos seus olhos outra satisfação do meu príncipe era conhecer os nomes de todos os campos as nascentes de água e as delimitações da sua quinta veza colar para além do ribeiro o pinheral já não é meu é dos Albuquerques e com a perene alegria do Jacinto as noites da serra no vasto casarão eram fáceis e curtas o meu príncipe era então uma alma que se simplificava e qualquer pequenino gozo lhe bastava desde que nele entrasse paz ou doçura com verdadeira delícia ficava depois do café estendido numa cadeira sentindo através das janelas abertas a noturna tranquilidade da serra sob a nudez estrelada do céu as histórias muito simples e muito caseiras que eu lhe contava de Guiães do Abade da Tia Vicência dos nossos parentes da Flor da Malva tão sinceramente o interessavam que eu encetara para seu regalo a crônica completa de Guiães com todos os seus namoricos e as façanhas de forças e as desavenças por causa de servidões ou de águas também por vezes nos enfranhávamos com a ferro numa partida de gamão sobre um belo tabuleiro de pau preto com pedras de velho marfim que nos emprestara o seu velho mas nada de certo o encantava tanto como atravessar as casas pé ante pé até uma saleta que dava para o pomar e aí ficar encostado à janela sem luz num elevado sossego a escutar longamente languidamente os roxinóis que cantavam no laranjal 10 numa dessas manhãs justamente na véspera do meu regresso a Guiães o tempo que andara pela serra tão alegre num inalterado riso de luz rutilante todo vestido de azul e ouro fazendo poeira pelos caminhos e alegrando toda a natureza desde os pássaros até os regatos subitamente com uma daquelas mudanças que tornam o seu temperamento tão semelhante ao do homem apareceu triste carrancudo todo embrulhado no seu manto cinzento com uma tristeza tão pesada e contagiosa que toda a serra entristeceu e não houve mais pássaro que cantasse e os arroios fugiram para debaixo das ervas um lento murmúrio de choro quando Jacinto entrou no meu quarto não resisti a malícia de o aterrar o sudoeste gralhas a grasnar por todos esses soltos temos muita água senhor Dom Jacinto talvez duas semanas de água e agora que se vai saber quem é aqui o fino amador da natureza com esta chuva pegada com vendaval com a serra toda a escorrer o meu príncipe caminhou para a janela com as mãos nas algibeiras com efeito está carregado já mandei abrir uma das malas de Paris e tirar um casacão impermeável não importa fica o arvoredo mais verde e é bom que eu conheça Tormes nos seus hábitos de inverno mas como o meu pior lhe afiançara que a chuvinha só viria para a tarde Jacinto decidiu ir antes do almoço à corugeira onde o seu velho esperava para decidirem da sorte de uns castanheiros muito velhos muito pitorescos inteiramente interessantes mas já ruídos e ameaçando o desabar e confiando nas previsões do meu pior partimos sem que Jacinto se vestisse a prova de água não andáramos porém meio caminho quando depois de um arrepio nas árvores um negro me carregou e bruscamente desabou sobre nós uma grossa chuva oblíqua vergastada pelo vento que nos deixou estonteados agarrando os chapéus enrodilhados na borrasca chamados por uma grande voz que se esganiçava no vento avistamos num campo mais alto à beira de um alpendre o silvério debaixo de um guarda-chuva vermelho que acenava nos indicava o trilho mais curto para aquele abrigo e para lá rompemos com a chuva escorrer na cara patinhando na lama contorcidos cambaleantes atordoados no vendaval que num instante alargar os campos inchar os ribeiros esboroava a terra dos socalcos lançara num desespero todo o arvoreto tornar a serra negra bravamente agreste hostil inabitável quando enfim debaixo do vasto guarda-chuva com o que o silvério nos esperava à beira do campo corremos para o alpendre nos refugiamos naquele abrigo inesperado a escorrer a artejar o meu príncipe enxugando a face enxugando o pescoço murmurou desfalecido apre que ferocidade parecia espantado daquela brusca violenta cólera de uma serra tão amável e acolhedora que em dois meses inalteradamente só lhe oferecer a doçura e sombra e suaves céus aquietas ramagens e murmúrios discretos de ribeirinhos mansos santo Deus vem muitas vezes assim estas borrascas imediatamente o silvério aterrou o meu príncipe isto agora são brincadeiras de verão meu senhor mas há de vossa excelência ver no inverno se vossa excelência se aguentar por cá então é cada temporal que até parece que os montes estremecem e contou como fora também apanhado quando ia para a corujeira felizmente logo de manhã quando sentiu o arco arrancudo e as folhinhas dos chocos a tremer se acautelaram com o chapéu de chuva e calçaram suas grandes botas ainda estive para me abrigar em casa do esgueira que é um caseiro de cá aquela casa ali abaixo onde está a figueira mas a mulher tem estado doente já há dias e como pode ser obra que se pegue bexigas ou coisa que o valha pensei comigo nada o seguro morreu de velho meti para o alpendre e não passar um credo quando lhe obriguei a vossa excelência coisa assim e o senhor tão jacinto é voltar para casa e mudar-se que temos um dia e uma noite de água mas justamente a chuva começara a cair perpendicular de um céu ainda negro onde o vento se calara e para além do rio dos montes havia uma claridade como entre cortinas de pano cinzento que se desserram jacinto repousava eu não cessara de me sacudir de bater os pés encharcados que me arrefeciam e o bom seu velho passando a mão pensativa sobre o negrume das suas barbas refletia emendava os seus prognósticos pois não senhor ainda estia nunca pensei é que tornejou o vento o pendre que nos cobria sentava sobre duas paredes em ângulo de pedra solta restos de algum casebre desmantelado e sobre um esteio fazendo cunhal nesse momento só abrigava madeira um cuculo de cestos vazios e um carro de bois onde o meu príncipe se sentara enrolando um cigarro confortador a chuva desabava copiosa em longos fios reluzentes e todos os três nos calávamos naquela contemplação inerte e sem pensamento em que uma chuva grossa e serena sempre imobiliza e retém olhos e almas ó senhor seu velho murmurou lentamente o meu príncipe o que o senhor esteve a dizer de bexigas o procurador voltou a face surpreendido eu excelentíssimo senhor ah sim a mulher do esgueira é que pode ser pode ser não imagine vossa excelência que faltam por cá doenças o ar é bom não digo que não o arzinho são aguazinha leve mas às vezes se vossa excelência me dá licença vai por aí muita maleita mas não há médico não há botica o seu velho teve o riso superior de quem habita regiões civilizadas e bem próvidas então não havia de haver pois há um boticário em guiães lá quase ao pé da casa aqui do nosso amigo e homem entendido o firmino não é senhor Fernandes homem capaz médico é o doutor avelino daqui a légua e meia nas bolsas mas já a vossa excelência vesta gentim é pobre tomara eles para pão quanto mais para remédios e de novo se estabeleceu um silêncio sob o opendre onde penetrava a friagem crescente da serra encharcada para além do rio a prometedora claridade não se alargara entre as duas espessas cortinas para das sentas no campo em declive diante de nós ia um longo correr de ribeiros barrentos eu terminara por me sentar na ponta de um madeiro enervado já com a fome aguçada pela manhã agreste e já sinto na borda do carro com os pés no ar confiava os bigodes úmidos palpava a face onde com espanto meu reaparecer a sombra a sombra triste dos dias passados a sombra do 202 e então surgiu por trás da parede do opendre um rapazito muito rotinho muito magrinho com uma carita miúda toda amarela sob a porcaria e onde dois grandes olhos pretos se arregalavam para nós com vago pasmo e vago medo Silvério imediatamente o reconheceu como vai a tua mãe escusas de te chegar para cá deixa-te estar aí eu ouço bem como vai a tua mãe não percebi o que os pobres beicitos descorados murmuraram mas já sinto interessado que diz ele deixa eu ver o rapaz quem é a tua mãe foi o Silvério que informou respeitosamente é a tal mulher que está doente a mulher do esgueira ali do casal da figueira e ainda tem outro abaixo deste filharada não lhe falta mas este pequeno também parece doente exclamou Jacinto coitadito tão amarelo tu também estás doente o rapazito emudecer a chupando o dedo com os tristes olhos pasmados e o Silvério sorria com bondade nada este é sãozinho coitado é assim amarelado e enfesadito porque que quer vossa excelência mal comido muita miséria quando há o bocadito de pão é para todo o rancho fomezinha fomezinha Jacinto pulou bruscamente da borda do carro fome então ele tem fome há aqui gente com fome os seus olhos rebrilhavam num espanto comovido em que pediam ora a mim ora ao Silvério a confirmação desta miséria insusfeitada e fui eu que esclareci o meu príncipe homem está claro que há fome tu imaginavas talvez que o paraíso se tinha perpetuado aqui na serra sem trabalho e sem miséria em toda parte há pobres até na Austrália nas minas de ouro onde há trabalho há proletariado seja em Paris seja no Douro o meu príncipe teve um gesto de aflita e impaciência eu não quero saber o que há no Douro o que eu pergunto é se aqui em Tormes na minha propriedade dentro destes campos que são meus há gente que trabalha para mim e que tenha fome se há há criancinhas como estas fomeadas é o que eu quero saber o Silvério sorria respeitosamente ante aquela cândida ignorância das realidades da serra pois está bem de ver meu senhor que há paraí caseiros que são muito pobres quase todos é uma miséria que se não fosse algum socorro que se lhes dá nem eu sei este esgueira com o rancho de filhos que tem é uma desgraça havia vossa excelência de ver as casitas em que eles vivem são chiqueiros a do esgueira acolá vamos vê-la atalhou Jacinto com uma decisão exaltada e saiu logo do Opendor e sem atender a chuva que ainda caía mais leve e mais rala mas então Silvério alargou os braços diante dele com ansiedade como para o salvar de um precipício não vossa excelência lá na casa do esgueira que não entra não se sabe o que mulher tem e cautela e cauda de galinha Jacinto não se alterou na sua polidez paciente obrigado pelo seu cuidado Silvério abra o seu chapéu de chuva e avante então o procurador vergou os ombros e como sua excelência mandava abriu com um estrondo imenso para águas abrigou respeitosamente Jacinto através do campo encharcado eu segui pensando na esmola suntuosa que o bom Deus mandava aquele pobre casal por um remoto senhor das cidades atrás vinha o pequenito perdido no imenso pasmo como todos os casebres da serra o do esgueira era de grossa pedra solta sem reboco com um vago telhado de telha musgosa e negra um postigo no alto e a rude porta que servia para o ar para a luz para o fumo e para a gente e em redor a natureza e o trabalho tinham através dos anos acumulado ali trepadeiras e flores silvestres e cantinhos de horta e sebes cheirosas e velhos bancos roídos de musgo e panelas com terra onde crescia salsa e regueiros cantantes e videiras enforcadas nos homos e sombras e charcos espelhados que tornavam deliciosa para uma ecóloga aquela morada da fome da doença e da tristeza cautelosamente com a ponteira do guarda-chuva Silvéra empurrou a porta chamando Ê Tia Maria Olá rapariga e na fenda entreaberta apareceu uma moça muito alta escura e suja com os tristes olhos pisados que se espantaram para nós serenamente Então como vai a tua mãe Abre lá a porta que estão aqui estes senhores Ela abriu lentamente e ia murmurando numa voz dolente e arrastada mas sem queixume que um vago resignado sorriso acompanhava Ora coitada como há de ir malzinha malzinha e dentro num gemido que subia como do chão dentre abafos amodorrado e lento a mãe repetiu a desconsolada queixa Ai para que estou e malzinha malzinha O Silvério sem passar da porta com o guarda-chuva em riste meio aberto como um escudo contra a infecção lançou uma consolação vaga Não há de ser nada tia Maria Isso é friagem Não foi senão friagem E sobre o ombro de Jacinto encolhido Já a vossa excelência vê Muita miséria Até lhe chove lá dentro E no pedaço de chão que viam chão de terra batida uma mancha úmida reluzia da chuva pingada de uma telha rota A parede coberta de fuligem das longas fumaraças da lareira era tão negra como o chão E aquela penumbra suja parecia atulhada numa desordem escura de trapos de cacos de restos de couças onde só mostravam forma compreensível uma arca de pau negro e por cima pendurado de um prego entre uma serra e uma candeia um grosso saiote escarlate Então Jacinto muito embaraçado murmurou abstraídamente Está bem está bem E largou pelo campo para o lado do opendre como se fugisse enquanto Silvério de certo revelava a rapariga a presença augusta do fidalgo porque a sentimos da porta levantar a voz dolorida Ai, nosso senhor lhe dê muita boa sorte Nosso senhor o acompanhe Quando Silvério com as grandes passadas das suas grandes botas nos colheu no meio do campo Jacinto parara olhava para mim com os dedos trêmulos a torturar o bigode e murmurava É horrível, Zé Fernandes É horrível Ao lado o rozeirão do Silvério trovejou E que eres tu outra vez, rapaz? Vai para tua mãe, criatura Era o pequeno rostinho esfaimadinho que se prendia a nós num imenso pasmo das nossas pessoas e com a confusa esperança talvez que delas como de deuses encontrados num caminho lhes viesse afago ou proveito E Jacinto para quem ele mais especialmente arregalava os olhos tristes e que aquela miséria e a sua muda humildade embaraçavam acanhavam horrivelmente só soube sorrir murmurar o seu vago Está bem, está bem Fui eu que dei ao pequenito um tostão para o fartar o despegar dos nossos passos Mas como ele com seu tostão bem agarrado nos seguia ainda como no suco da nossa magnificência o Silvério teve de o espantar como a um pássaro batendo as mãos e de lhe gritar Já para casa e leve esse dinheiro à mãe Roda, roda E nós vamos almoçar Lembrei eu olhando o relógio O dia ainda vai estar lindo Sobre o rio com efeito reluzi um pedaço de azul lavado e lustroso e a grossa camada de nuvens já se enrolando sob a lenta varredela do vento que as levava despejadas e rotas para um canto escuro do céu Então recolhemos lentamente para casa por uma vereda íngreme que ensinaram o Silvério e onde um leve enxurro vinha ainda saltando e chaurando De cada ramo tocado rechovia uma chuva leve Toda a verdura que beberá largamente reluzia consolada Bruscamente ao sairmos da vereda para um caminho mais largo entre um socalco e um rem que divinha Jacinto parou tirando lentamente a cigarreira Pois, Silvério eu não quero mais estas horríveis misérias na quinta O procurador deu um jeito aos ombros com um vago de obediência e dúvida Antes de tudo continuava Jacinto mande já hoje chamar esse doutor Avelino para aquela pobre mulher E os remédios que os vão buscar logo a guiência E recomendação ao médico para voltar amanhã e em cada dia até que ela melhore Escute E quero, Silvério que lhe leve dinheiro para os caldos para a dieta uns 10 ou 15 mil réis Bastará? O procurador não conteve um riso respeitoso 15 mil réis? Uns tostões bastavam Nem era bom acostumar assim a tanta franqueza aquela gente Depois todos queriam todos pedinchavam Mas é que todos a ilusão de ter disse Jacinto simplesmente Vossa excelência manda murmurou Silvério encolher os ombros parado no caminho no espanto daquelas extravagâncias Eu tive de o apressar impaciente Vamos conversando e andando É meio dia estou com uma fome de lobo Caminhamos com Silvério no meio pensativo a fronte enrugada sob a vasta aba do chapéu a barba imensa espalhada pelo peito e a barraca exorbitante do guarda-chuva vermelho enrolada debaixo do braço E Jacinto puxando nervosamente o bigode arriscava outras ideias bem fazejas cautelosamente no seu indominável medo do Silvério E as casas também Aquela casa é um covil gostava de abrigar melhor aquela pobre gente E naturalmente as dos outros caseiros são possilgas iguais Era necessário uma reforma construir casas novas a todos os rendeiros da quinta A todos O Silvério gaguejava emudeceu e Jacinto babuceava aterrado A todos Enfim quero dizer quantos serão eles Silvério atirou num gesto enorme São vinte coisas vinte e três se bem me lembro Opa opa vinte e sete Então Jacinto emudeceu também como reconhecendo a vastidão do número mas desejou saber por quanto ficaria cada casa Uma casa simples mas limpa confortável como a que tinha irmã do meu pior ao pé do lagar Silvério estacou de novo Uma casa como a da Irmelinda Queria sua excelência saber e elejou a cifra muito do alto com uma pedra imensa para esmagar Jacinto 200 mil réis excelentíssimo senhor e é para mais que não para menos Eu ria da trágica ameaça do excelente homem e Jacinto muito docemente para conciliar o Silvério Bem meu amigo eram uns seis contos de réis digamos dez porque eu queria dar a todos alguma mobília e alguma roupa Então o Silvério teve um brado de terror Mas então excelentíssimo senhor é uma revolução E como nós irresistivelmente ríamos dos seus olhos esgaziados de horror dos seus imensos braços abertos para trás como se visse o mundo desabar o bom Silvério escavacou Ah vossas excelências riem casas para todos mobílias pratas bragal dez contos de réis Então também eu rio Ora viva a bela chalaça Está boa risota E subitamente numa profunda mesura como declinando toda a responsabilidade naquele disparate magnífico Enfim vossa excelência quem manda Está mandado Silvério E também quero saber as rendas que paga essa gente os contratos que existem para os melhorar Há muito que melhorar Venha você almoçar conosco e conversamos Tão saturado de espanto estava o Silvério que nem recebeu mais espanto com essa melhoria de rendas Agradeceu o convite penhorado Mas pedi licença sua excelência para passar primeiramente pelo lagar para ver os carpinteiros que andavam a consertar a trave do rio Era um instante e estavam em seguida as ordens de sua excelência Meteu a corta-mato saltando um cancelo E nós seguimos com passos que eram ligeiros pela hora do almoço que se retardara pelo azul alegre que reaparecia e por toda aquela justiça feita à pobreza da serra Não perdeste hoje o teu dia Jacinto Disse eu batendo com uma ternura que não disfarcei no ombro do meu amigo Que miséria Zé Fernandes Eu nem sonhava A ver por aí a vista da minha casa outras casas onde crianças têm fome É horrível Estávamos entrando na alameda Um raio de sol saindo dentro e duas grossas algodoadas nuvens Passou sobre uma esquina do casarão ao fundo uma viva tira de ouro O clarim dos galos soava claro e alto E um doce vento que se erguera punha nas folhas lavadas e luzidias um frêmito alegre doce Sabes o que eu estava pensando Jacinto? O que te aconteceu aquela lenda de Santo Ambrósio? Não, não era Santo Ambrósio Não me lembra o santo Nem era ainda santo Apenas um cavaleiro pecador que se enamorara de uma mulher Pusera toda a sua alma nessa mulher só por a avistar à distância na rua Depois uma tarde que a seguia enlevado ela entrou num portal de igreja E aí de repente ergueu o véu entreabriu o vestido e mostrou ao pobre cavaleiro o seio roído por uma chaga Tu também andavas enamorado da serra sem a conhecer só pela sua beleza de verão E a serra hoje Zaz de repente descobre sua grande úlcera é talvez a tua preparação para São Jacinto Ele parou pensativo com os dedos nas cavas do colete É verdade Vi a chaga Mas enfim esta louvado seja Deus é das que eu posso curar Não desiludiu meu príncipe e ambos subimos alegremente a escadaria do casarão 11 No dia que segui estas largas caridades recolhia a guiães E desde então tantas vezes trotei por aquelas três léguas entre a nova e a velha alameda dos Jacintos que a minha égua quando a desviava dessa estrada familiar conduzindo-a a uma cavalariça familiar onde ela privava com o garrano do Melchior relinchava de pura saudade Até a Tia Vicença se mostrava vagamente ciumenta daquela Tormis para onde eu sempre corria daquele príncipe de quem eu incessantemente celebrava o rejuvenescimento a caridade os pitéis e as quimeras agrícolas Já um dia com um grão de sal e ironia o único que cabia num coração todo cheio de inocência ela me dissera movendo com mais de vivacidade as agulhas da sua meia Olha que te podes gabar Até me tens feito curiosidade de conhecer esse Jacinto Traze cá essa maravilha menino Eu rira Sossegue-te a Vicência que eu trarei agora para o dia dos meus anos a jantar Damos uma festa Haverá um bailarico no pátio e vem aí toda essa senhorama dos arredores Talvez até se arranje uma noiva para o Jacinto Eu com efeito já convidaram meu príncipe para este natalício e de resto convinha que o senhor de Tormis conhecesse todos aqueles senhores das boas casas da serra Sobretudo como eu lhe dizia rindo convinha que ele conhecesse algumas mulheres algumas daquelas fortes raparigas dos solares serranos porque Tormis tinha uma solidão muito monástica e o homem sem um pouco do eterno feminino facilmente se enrudece e ganha uma casca áspera como a das árvores na solidão E esta Tormis Jacinto esta tua reconciliação com a natureza e o renunciamento às mentiras da civilização é uma linda história Mas caramba faltam mulheres Ele concordava rindo languidamente estendido na cadeira de Vime Com efeito aqui falta de mulher com M grande Mas essas senhoras aí das casas dos arredores Não sei mas estou pensando que se devem parecer com legumes Sãs nutritivas excelentes para a panela mas sem fim legumes As mulheres que os poetas comparam às flores são sempre as mulheres das cortes das capitais as quais invaravelmente desde Exíodo e de Horácio se rendem aos poetas E evidentemente não há perfume nem graça nem elegância nem requinte numa cenoura ou numa couve Não devem ser interessantes as senhoras da minha serra Eu te digo a tua vizinha mais chegada a filha do Dom Teotônio com efeito salvo o respeito que se deve a casa ilustre dos barbedos é um monstrengo A irmã dos albergarias da quinta da loja também não tentaria nem mesmo o precisado Santo Antão sobretudo se se despisse porque é um espinafre infernal Essa realmente é legume e não dos nutritivos Tu o disseste espinafre Temos também a Dona Beatriz Veloso Essa é bonita Mas menino que horrivelmente bem falante Fala como as heroínas do Camilo Tu nunca leste o Camilo E depois um tom de voz que te não sei descrever o tom com que se fala em Dona Maria em peças de sentimento Tu também nunca viste o teatro de Dona Maria Enfim um horror Me perguntas pavorosas Vossa excelência senhor doutor não se delicia com Lamartine Já me disse esta indecente E tu Eu? Arregalei os olhos Oh, Lamartine Mas coitada é uma excelente rapariga Agora por outro lado temos as rojões as filhas do João Rojão Duas flores muito frescas muito alegres com um cheiro e um brilho sadio e muito simples A Tia Vicência morre por elas Depois há a mulher do doutor Alípio que é uma beleza Ah, uma esplêndida criatura Mas enfim é a mulher do doutor Alípio e tu renunciaste aos teus deveres da civilização Além disso mulher muito séria toda absorvida nos seus dois pequenos que parecem dois anjinhos de Murilo E quem mais? Já agora quero completar a lista do pessoal feminino Temos as Melo Rebelo de Sandofim muito engraçada com cabelo lindo borda na perfeição faz doces como uma freira do antigo regime Havia também uma Júlia Lobo muito linda mas morreu Agora não me lembro mais Mas falta a Flor da Serra que é a minha prima Joaninha da Flor da Malva Essa é uma perfeição de rapariga E tu, primo Zé como tens tu resistido? Somos como irmãos criados de pequeninos mais acostumados e familiares que tu e eu A familiaridade embate os sexos A mãe dela era a única irmã da Tia Vicência e morreu muito nova A Joaninha quase desde o berço que se criou em nossa casa em Guiães O pai é bom homem o tio Adrião erudito antiquário colecionador coleciona toda sorte de coisas esquisitas campainhas esporas cinetes fivelas tem uma coleção curiosa ele é muito que deseja vir a Tormes para te visitar mas coitado sofre da bexiga não pode montar a cavalo e a estrada da Flor da Malva que é impossível para carruagens o meu príncipe espreguiçara longamente os braços não está claro eu é que ele visitar teu tio e a Tia Vicência desejo conhecer os meus vizinhos mas mais tarde quando sossegar agora ando todo ocupado com o meu povo e com efeito Jacinto era agora como um rei fundador de um reino e grande edificador por todo o seu domínio de Tormes andavam obras para o renovamento das casas dos rendeiros umas que se consertavam outras mais velhas que se derrubavam para se reconstruírem com uma largueza cômoda pelos caminhos constantemente cheavam carros carregados de pedra ou de madeiras cortadas nos pinheirais na taberna do Pedro a entrada da fraguesia ia um desusado movimento de pedreiros e carpinteiros contratados para as obras e o Pedro com as mangas arregaçadas por trás do balcão não cessava de encher os decilitros com uma vasta infusa Jacinto que tinha agora dois cavalos todas as manhãs cedo percorria as obras com amor eu inquieto sentia outra vez latejar e irromper no meu príncipe o seu velho maníaco furor de acumular civilização o plano primitivo das obras era incessantemente alargado aperfeiçoado nas janelas que deviam ter apenas portadas segundo o secular costume da serra decidir a por vidraças apesar do mestre de obras lhe dizer honradamente que depois de habituadas um mês não haveria casa com um só vidro para substituir as traves clássicas queria estucar os tetos e eu via bem claramente que ele se continha se retezava dentro do bom senso para não dotar cada casa com campainhas elétricas nem sequer me espantei quando ele uma manhã me declarou que a porcaria da gente do campo provinha de eles não terem onde comodamente se lavar pelo que andava pensando em dotar cada casa com uma banheira descíamos nesse momento com os cavalos à rédea por uma asinhaga precipitada e escabrosa um vento leve ramalhava nas árvores um regato saltava ruidosamente entre as pedras eu não me espantei mas realmente me pareceu que as pedras o arroio as ramagens e o vento se riam alegremente do meu príncipe e além destes confortos aqui o João mestre de obras com os olhos loucamente arregalados chamava as grandezas Jacinto meditava o bem das almas já encomendara ao seu arquiteto em Paris o plano perfeito de uma escola que ele queria erguer naquele campo da carriça junto à capelinha que abrigava os ossos pouco a pouco aí criaria também uma biblioteca com livros de estampas para entreter aos domingos os homens a quem já não era possível ensinar a ler eu vergava os ombros pensando aí vem a terrível acumulação das noções eis o livro invadindo a serra mas outras ideias de Jacinto eram tocantes e eu mesmo me entusiasmei e excitei o entusiasmo da tia Vicência com o seu plano de uma creche onde ele esperava ter manhãs muito divertidas vendo as criancinhas agatinhar a correr tropegamente atrás de uma bola de resto o nosso boticário de guiães estava já apalavrado para estabelecer uma pequena farmácia em Tormes sob a direção do seu praticante um afiliado da tia Vicência que tinha publicado um artigo sobre as festas populares do Douro no almanac de lembranças e já for oferecido o partido médico de Tormes com ordenado de 600 mil réis não te falta senão um teatro disse eu rindo um teatro não mas tenho a ideia de uma sala com projeções de lanterna mágica para ensinar a esta pobre gente as cidades deste mundo e as coisas da África e um bocado de história e também me ensoberberci com esta inovação e quando a contei ao tio Adrião o digno antiquário bateu apesar do seu romatismo uma palmada tremenda na coxa sim senhor boa ideia assim se podia ensinar aquela gente iletrada vivamente por imagens a história santa a história romana até a história de Portugal e voltado para a prima Joaninha o tio Adrião declarou Jacinto um homem de coração e realmente pela serra crescia a popularidade do meu príncipe daquele guarde o Deus meu senhor com as mulheres ao passar ou ao saudavam se voltavam para o ver ainda havia uma seriedade de oração o bem sincero desejo de que Deus o guardasse para sempre as crianças a quem ele distribuía tostões parejavam de longe a sua passagem e era em torno dele um escuro formigueiro de caritas trigueiras e sujas com grandes olhos arregalados que se ainda tinham pasmo já não tinham medo como o cavalo de Jacinto uma tarde se chapara ao desembocar na alameda numas grossas pedras que aí deformavam a estrada logo ao outro dia um bando de homens sem que Jacinto o ordenasse veio por dedicação em saibrar e alisar aquele pedaço perigoso de caminho aterrados com o risco que correr o bom senhor já pela serra se espalhava esse nome de bom senhor os mais idosos da freguesia não o encontravam sem exclamarem uns com gravidade e outros com grandes risos desdentados este é o nosso benfeitor por vezes alguma velha corria do fundo do eido ou vinha a porta do casebre ao avistá-lo no caminho para gritar com grandes gestos dos braços magros ai que Deus o curva de bênçãos que Deus o curva de bênçãos aos domingos o padre José Maria bom amigo meu e grande caçador vinha de San Daufin na sua égua russa a Tormes para celebrar a missa na capelinha Jacinto assistia ao ofício na sua tribuna como os Jacintos de outras eras para que aqueles simples ou não supusessem estranho a Deus quase sempre então ele recebia presentes que as filhas dos caseiros ou os pequenos vinham muito corados trazê-lhe a varanda e eram vasos de manjericão ou um grosso ramalete de cravos e por vezes um gordo pato havia então uma distribuição de cavacas e merengues de guiães as raparigas e as crianças e no pátio para os homens circulavam as infusas de vinho branco o seu velho já sustentava com espanto e redobrado respeito que o senhor Dom Jacinto em breve disporia de mais votos nas eleições que o doutor Alípio e eu próprio me impressionei quando o meu o pior me contou que o João Torrado um velho singular daqueles sítios de grandes barbas brancas urbanário vagamente alveitar um pouco adivinho morador misterioso de uma cova no alto da serra a todos afirmava que aquele bom senhor era El Rey Dom Sebastião que voltara 12 assim chegou setembro e com ele o meu natalício que era a três e num domingo toda essa semana passara eu em guiães nos preparos da vindima e de manhã cedo nesse domingo ilustre me fui debruçar da varanda do quarto do saudoso tio Afonso vigiando a estrada por onde devia aparecer o meu príncipe que enfim visitava a casa do seu José Fernandes a tia Vicência desde a madrugada andava atarefada pela cozinha e pela copa porque desejando mostrar ao meu príncipe o pessoal da serra convidara para jantar algumas famílias amigas dos arredores as que tinham carruagens ou carroções e podiam pelas estradas mal seguras recolher tarde depois de um bailarico campestre no pátio já enfeitado por esse efeito de lanternas chinesas mas logo às 10 horas me desesperei ao receber por o moço da flor da malva uma carta da prima Joaninha em que dizia a pena de não poder vir porque o papai estava desde a véspera com um leicenso e ela não o queria abandonar corri indignado à cozinha onde a tia Vicência presidia um violento bater de gemas de ovos dentro de uma imensa terrina a Joaninha não vem sempre assim diz que o pai tem um leicenso aquele tio Adrião escolhe sempre os grandes dias para ter leicenso ou para ter apontada a boa face redondinha e corada da tia Vicência interneceu-se coitado será em sítio que não se pudesse sentar na carruagem coitado olha se escreveres diz-lhe que ponha um emplastrozinho de folhas de alecrim era com que teu tio se dava bem eu gritei simplesmente para o moço que dava de beber ao burro no pátio disse a senhora dona Joaninha que sentimos muito que talvez eu lá apareça amanhã e voltei a janela impaciente porque o relógio do corredor muito atrasado já cantara meia hora depois das dez e o príncipe tardava para o almoço mas mal eu me chegar à varanda apareceu justamente na volta da estrada Jacinto de grande chapéu de palha no seu cavalo seguido de grilo que também de chapéu de palha e abrigado sob um imenso guarda-sol verde se escarranchava no albatão da velha égua do meu pior atrás um moço com uma maleta à cabeça e eu na alegria de avistar enfim o meu príncipe trotando para a minha casa da aldeia no dia dos meus trinta e seis anos pensava no outro natalício no dele em Paris no duzentos e dois quando entre todos os esplendores da civilização nós bebemos tristemente ad manis aos nossos mortos salve gritei da varanda salve domine Jacinti e entoei para o acolher num alegre tarantantã o hino da carta isto por aqui também é lindo gritou ele de baixo e o teu palácio tem um soberbo ar por onde é a porta mas eu já me precipitava para o pátio onde Jacinto apeando contou alegremente os tormentos do grilo que nunca montara cavalo e não cessara de berrar ante os perigos daquela aventura e o digno preto ofegante lustroso de suor e lívido sobre o esplendor da sua negrura exclamava apontando com a mão trêmula para a pobre égua que solta de cabeça pensativa parecia de pedra sobre as patas mais imóveis que Marcos pois o senhor Fernando se visse uma fera que nunca veio quieta sempre para a esquerda sempre para a direita pé aqui pé além só para me sacudir só para me sacudir e não resistiu com a ponta do guarda-sol atirou uma pontuada vingativa contra a égua sobre o albardão subindo a escadaria ligeira penetrando num alegre corredor com a sua janela ao fundo e engrinaldada de rosinhas Jacinto louvava grandemente a nossa casa que o repousava das riges muralhas das grossas portas feudais de Tormes e no seu quarto agradeceu os cuidados maternais da Tia Vicência que encheira de flores os dois vasos da China sobre a cômoda e adornar a cama com uma das nossas coxas da Índia mais ricas cor de canário com grandes aves de ouro eu sorri internecido então estreitamos os ossos num grande abraço pelo natalício 38 hein José Fernandes 34 animal e o meu príncipe abrindo a mala sobre a maleta de filósofo ofereceu os nobres presentes que são devidos como diz sempre o astuto Ulisses na odisseia era um alfinete de gravata com uma safira uma cigarreira de aro fosco adornada de um florido ramo de macieira em delicado esmalte e uma faca para livros de velho lavor chinês eu protestava contra a prodigalidade é tudo das malas de Paris mandei-as abrir ontem à noite e tomei liberdade de trazer esta lembrança à tua tia Vicência não vale nada é só por ter pertencido à princesa de Lambal era uma caldeirinha de água benta em prata lavrada de um gosto florido e quase galante a tia Vicência não sabe quem é a princesa de Lambal mas ficará encantada e é uma garantia porque ela suspeita da tua religião como homem de Paris da terra das impiedades e agora lavar escovar e ao almoço a tia Vicência pareceu toda surpreendida e logo encantada com meu camarada que ela supusera realmente um príncipe arrogante escarpado e difícil quando ele lhe ofereceu a caldeirinha com um delicado pedido para se lembrar dele nas suas orações duas largas rosas mais rosias e frescas que as rosas que enchiam a mesa cobriram as faces redondas da boa senhora que nunca recebera tão piedoso presente com tão linda palavra mas o que sobretudo a cativou foi o tremendo apetite de Jacinto a entusiasmada convicção com que ele acumulando no prato montes de cabidela depois altas serras de arroz de forno depois bifes de numerosa cebolada exaltava nossa cozinha jurava nunca ter provado nada tão sublime ela resplandecia até faz gosto até faz gosto ora mais uma destas batatinhas recheadas com certeza minha senhora até duas as minhas rações em mesas destas tão perfeitas são sempre as de gargântua não se fez Rabelé que a tia Vicência não conhece os autores profanos exclamava eu também radiante e prove esse vinho branco cada nossa lavra e louva a Deus que amadurece tal uva e o almoço foi muito alegre muito íntimo muito conversado sobre as obras de Jacinto em Tormes e a sua creche e quem levava a tia Vicência e as esperanças da Vindima e a minha prima Joaninha que tinha o papá doente e o péssimo estado dos caminhos mas o internecimento maior foi quando ao servir o café o criado pôs ao lado de Jacinto um pires com um pau de canela o seu estranho e acostumado pau de canela e não esquecer e não esqueceram a tia Vicência ali tinha o seu pauzinho de canela queria que ele em Guiães continuasse os seus hábitos como em Tormes e aquele pau de canela foi o símbolo de adoção do meu príncipe como novo sobrinho da tia Vicência ela em breve recolheu a cozinha aos preparativos do banquete nós fumamos um preguiçoso charuto no jardim ao pé do repuxo sob a recolhida sombra do cedro depois inexoravelmente como proprietário mostrei ao meu príncipe a propriedade toda com desapiedada minuciosidade sem lhe perdoar uma leira um regueiro uma árvore um pé de vinha só quando a sua face começou a opar e a empalidecer de cansaço e que do entendimento totalmente atordoado só lhe escorria um vago muito bonito bela terra é que voltei os passos para casa tornejando ainda numa volta larga para lhe mostrar o lagar uma plantação de espargos e o sítio onde existir a ruína de um velho castro romano ao penetrarmos de novo pelo jardim na fresca sala ainda o empurrei como uma res para a livraria do meu bom tio Afonso para lhe mostrar as preciosidades uma magnífica crônica de Dom João I por Fernão Lopes a primeira edição do imperador clarimundo uma enríada com a assinatura de Voltaire forais de El Rey Dom Manuel e outras maravilhas ele respirava fechando o derradeiro pergaminho quando eu o arrastei à adega para que admirasse a famosa pipa que tinha em relevo na madeira do tempo as complicadas armas do Santos eram quatro horas o meu príncipe tinha um ar esgaziado e lívido cravando nele os olhos inexoráveis olhos em que eu mesmo sentia reluzir a ferocidade declarei queríamos agora ver a Túlia mas então com as mãos nos rins ele murmurou humildemente num murmúrio de criança não se me dava de me sentar um pouco oxinho tive então piedade abri as garras deixei que ele se arrastasse atrás de mim para o seu quarto onde freneticamente descalçou as botas se atirou para um fresco canapé forrado de ganga murmurando num abatimento profundo bela propriedade consenti generosamente que ele adormecesse e eu mesmo desci a verificar se a Gertrudes dispusera bem as escovas as toalhas de renda no quarto onde os convidados em breve ao chegar lavariam as mãos escovariam a poeira da estrada e justamente uma caleche rodava no pátio a velha caleche do Dom Teutônico uma aparelha russa espreitando da janela descobri com prazer que chegava só de gravata branca sob o guardapó sem a horrendíssima filha corri alegremente ao quarto da Tia Vicência que ajudada pela Catarina abrochava a pressa as suas pulseiras ricas de topázios Tia Vicência chegou o Dom Teutônio felizmente vem sem a filha não se demore os outros não tardam o Manuel que esteja bem penteado de gravata bem entesa vamos a ver como corre a festa 13 ai de mim a festa do meu aniversário não se passou com brilho nem com alegria quando o meu príncipe entrou na sala com uma elegância onde eu sentia as malas de Paris abertas na véspera uma rosa branca no jaquetão preto colete branco lavrado e trespassado copiosa gravata de seda branca tufando e presa por uma pérola negra já todos os convidados estavam na sala o Dom Teutônio o Ricardo Veloso o Doutor Alípio o Gordo Melo Rebelo do Sandofim os dois manos albergarias da quinta da loja todos de pé num pelotão cerrado em torno do sofá onde a Tia Vicência se instalara um magotezinho de cadeiras reunira as senhoras a Beatriz Veloso de caça branca sobre seda que a tornava mais aérea e magra com a sua trunfa imensa de cabelo rissado as duas rojões com a Tia Adelaide Rojão vermelhinhas como camoesas ambas de branco e a mulher do Doutor Alípio de preto esplêndida como uma Vênus rústica e foi na sala como se realmente entrasse um príncipe desses países do norte onde os príncipes são magníficos muito distantes dos homens e aterram as gentes um silêncio como se o teto de carvalho descesse nos esmagava e todos os olhos se enristaram contra o meu desgraçado Jacinto como numa caçada hindu quando a orla da floresta surge o Tigre Real de balde nas confusas apressadas apresentações com que eu o levava através da sala os seus apertos de mão os sorrisos o vago murmúrio da sua honra do seu prazer foram repassados de simpatia de simplicidade todos os cavalheiros permaneciam reservados observando o príncipe que subia a serra e as senhoras mais se aconchegavam à sombra da tia Vicência como ovelhas à volta do pastor quando na altura assoma o lobo eu já inquieto lancei a dom Teutônio o mais ornamental daqueles cavalheiros o senhor dom Teutônio foi muito amável em viaja Jacinto a raras vezes sai da sua linda casa da brugeira o digno dom Teutônio sorriu confiando os espessos bigodes brancos de Télio Brigadeiro vossa excelência chegou diretamente de Viena não Jacinto viera diretamente de Paris com o amigo Zé Fernandes Dom Teutônio insistiu mas certamente visita muitas vezes Viena Jacinto sorria surpreendido Viena por que não há mais de 15 anos que não vou a Viena o Fidalgo murmurou um lento ah e ficou calado de pálpebras baixas como revolvendo análises profundas com as mãos cruzadas sob as abas da longa sobre casaca azul eu então vigilante lancei o doutor Alípio o nosso doutor meu caro Jacinto é o mais poderoso influente de todo o distrito o doutor curvou a cabeça bem feita com um belo cabelo preto admiravelmente alisado e lustroso mas a tia Vicência que se erguera do sofá chamava o meu príncipe por que o Manuel anunciara o jantar mudamente mostrando apenas a porta da sala a sua corpulenta pessoa inteiriçado e vermelho a mesa onde os pudins as travessas de doce de ovos os antigos vinhos da madeira e do porto nas suas pesadas garrafas de cristal lapidado fundiam com felicidade os seus tons ricos e quentes já assento ficou entre a tia Vicência e uma das rojões a Luizinha sua filhada que por costume velho quando jantava em guiães sempre se colocava à sombra da sua boa madrinha e a sopa que era de galinha com macarrão foi comida num tão largo e pesado silêncio que eu na ânsia de o quebrar exclamei ao acaso sem pensar que me achava em guiães depois de tanto tempo em minha própria casa deliciosa esta sopa Jacinto ecoou divina mas como todos os convidados certamente estranharam este meu brado e a excessiva admiração de Jacinto o silêncio carregado de cerimônia mais se carregou de embaraço felizmente a tia Vicência com aquele seu bom sorriso observou que Jacinto parecia gostar da comida portuguesa e eu sempre no intuito de animar a conversa nem deixei o meu príncipe confirmar o seu amor da cozinha vernácula e gritei como gostar mas é que delira puder tanto tempo em Paris privado dos pitéis ilusitanos e como auditosamente me lembrara do prato de arroz doce preparado na ocasião do natalício de Jacinto pelo cozinheiro do 202 contei a história profusamente exagerando afirmando que esse arroz doce continha foie gras e que sobre a sua ornamentada pirâmide flutuava a bandeira tricolor por cima do busto do conde de Chambot mas o arroz doce de Paris assim estragado tão longe da serra não interessara ninguém puxou apenas alguns sorrisos de polida condescendência quando eu alternadamente me voltava para um cavaleiro para uma senhora insistindo exclamando extraordinário hein dom teutônio observou misteriosamente que o cozinheiro sabia para quem cozinhava e a bela mulher do doutor Alípio ousou murmurar corando havia de ser bonito o prato e talvez não fosse mal eu sempre na ânsia de espiritualizar o banquete e de produzir conversação ataquei com desabrida alegria a senhora dona Luisa por ela assim defender a profanação do nosso grande acepipe nacional mas pobre de mim tão excessiva e ruidosamente interpelei a formosa senhora que ela se enconchou emudeceu toda corada e mais formosa ainda e outro silêncio se abatia sobre a mesa como uma névoa quando a tia Vicência providencial se desculpou para com Jacinto de não ter peixe mas que ali na serra era impossível ainda a peso de ouro ter peixe a não ser a pescada salgada ou o bacalhau o excelente rojão com aquele seu modo tão suave que cada sílaba para correr mais docemente parecia lubrificada com óleo santos lembrou que o senhor Dom Jacinto possuía uma larga faixa do rio Douro com privilégio para a pesca do savel Jacinto não sabia nem imaginava que houvesse savéis nem imaginava que houvesse savéis o doutor Alípio não se admirava porque essas pescas tinham sido vendidas ao Cunha Brasileiro há 20 anos na mocidade do senhor Dom Jacinto e hoje segundo o doutor Antônio não valiam dois mil réis se já não há savéis e a propósito das antigas pescas do Douro se iam formando em torno da mesa entre os homens mais vizinhos lentas cavaqueirinhas rurais que as senhoras aproveitaram para cochilar no desabafo daquele silêncio cerimonioso que viera pesando cada vez mais desde a sopa até os frangos guisados receoso de que essa orla de murmúrios lentos sem brilho e sem alegria se estabelecesse de novo me abalancei para animar a interpelar Jacinto recordando a famosa aventura do peixe da Dalmá se encalhado no ascensor isso foi uma das melhores histórias que nos sucederam em Paris o Jacinto por causa de um peixe muito raro que lhe mandaram o grão-duque Casimiro dava uma magnífica ceia a que o grão-duque o grão-duque Casimiro irmão do imperador todos os olhos se desviaram para o meu Jacinto que se servia de ervilhas e o melo rebelo quase se engasgou num sorvo precipitado ao copo para contemplar no meu amigo algum reflexo do grão-duque e eu contei com profusão o peixe encalhado o grão-duque pescando o anzol feito com um gancho da princesa de Carman o duque de Marissac quase caindo no poço do elevador mas não se produziu um único riso e a tensão mesmo era dada com esforço por cortesia de balde eu arremessava aqueles nomes magníficos de príncipes e princesas misturados a coisas picarescas nenhum dos meus convidados compreendia o maquinismo do elevador um prato encalhado num poço negro perante o gancho da princesa as albergárias baixaram os olhos e a minha deliciosa história morreu numa reticência ainda mais regelada pela exclamação inocente da tia Vicência oh filho que coisas mas como Jacinto se enfranhara de repente numa larga conversa com a Luizinha Rojão que ria toda luminosa e paurradora todos como libertados do peso cerimonioso da sua presença augusta se lançaram nas conversinhas discretas a que o champanhe agora depois do assado dava mais viveza eram os soturnos murmúrios em torno da mesa que definitivamente se perpetuavam foi então que desisti de animar o jantar mergulhei com a velha mulher do doutor Alípio na grande questão social desse tempo em Guiães o casamento da dona Amélia Noronha com o feitor e eu defendia a dona Amélia os direitos do amor quando se alargou em silêncio e era Jacinto que se debruçava de copo na mão velho amigo Zé Fernandes atua muitos e bons e sempre em companhia de tua tia e minha senhora a quem peço para saudar todos os copos quando a espuma morria sobre um fundo de champanhe se ergueram num largo rumor de amizade e boa vizinhança eu acenei ao Manuel vivamente para encher os copos e logo também de pé atirando para trás a sobrecasaca meus senhores peço uma grande saúde para o meu velho amigo Jacinto que pela primeira vez honra esta casa fraternal que digo eu que pela primeira vez honra com a sua presença sua querida pátria e que por cá fique pelas serras muitos anos todos bons atua meu velho outro rumor correu pela mesa mas cerimonioso e sereno a nossa oratória positivamente não incendiara as imaginações a tia Vicência fez tilintar o seu copo quase vazio com o de Jacinto que tocou no copo da sua vizinha a Luizinha Rojão toda resplandecente e mais vermelha que uma peônia depois foi o encadeamento de saúdes com os copos quase vazios entre todos os convidados sem esquecer o tio Adrião e o Abade ambos com furúnculos e a tia Vicência espalhava aquele olhar que prepara o erguer o arrastar de cadeiras quando o D. Teotônio erguendo seu copo de vinho do porto com a outra mão apoiada à mesa meio erguido chamou Jacinto e numa voz respeitosa quase cava esta é toda particular e entre nós brindo o ausente esvaziou o copo como em religião pontificando Jacinto bebeu assombrado sem compreender as cadeiras arrastavam eu dei o braço a tia Albergaria e só compreendi na sala quando o D. Alípio com a sua chávena de café e o charuto fumegante me disse num daqueles seus olhares finos que lhe valiam a alcunha de doutor agudo espero que ao menos caporguiães não se erga de novo a furca e o mesmo fino olhar me indicava o D. Teotônio que arrastara Jacinto para entre as cortinas de uma janela e discorria com um ar de fé e de mistério era o miguelismo por Deus o bom D. Teotônio considerava Jacinto como um hereditário ferrenho miguelista e na sua inesperada vinda ao seu solar de Tormes entrevia uma missão política o começo de uma propaganda enérgica e o primeiro passo para uma tentativa de restauração e na reserva daqueles cavaleiros ante o meu príncipe eu sentia então a suspeita liberal o receio de uma influência rica nova nas eleições próximas e a nascente irritação contra as velhas ideias representadas por aquele moço tão rico de civilização tão superior quase entornei o café na alegre surpresa daquela santice e retive o melo rebelo que repunha a chave na vazia na bandeja fitei com um pouco de riso o doutor agudo então francamente os amigos imaginam que o Jacinto veio para Tormes trabalhar no miguelismo muito sério melo rebelo chegou a seu grosso bigode a minha orelha até corre até corre como certo que o príncipe dom miguel está com ele em Tormes e como eu os considerava esgaziado o doutor alípio tão agudo confirmou é o que corre disfarçado incriado incriado ah santo deus era o batista justamente Ricardo Veloso veio puxando do seu cigarrinho para o acender no meu charuto e o bom rebelo logo invocou o seu testemunho pois não corria que o filho de dom miguel estava em Tormes escondido disfarçado em lacaio confirmou logo o digno rebelo acendeu o cigarro soprou o fumo erguendo muito as sobrancelhas meditativas disse se assim é lá me parece desplante que eu não desgostava de o ver dizem que é bonito moço bem apessoado mas enfim meu tio João Vaz Rebello foi partido às postas amachado nas prisões de Almeida e se recomeçam essas questões mal, mal ora o seu amigo emudeceu já sinto que se libertara do velho dom Teutônio e ainda conservava um resto de riso de assombro divertido vinha para mim desabafar extraordinário vejo que aqui na serra ainda se conservam sem uma ruga as velhas e boas ideias imediatamente sem se conter Melo Rebelo acudiu é conforme o que vossa excelência chama boas ideias e eu agora furioso com aquela disparatada invenção que cercava de hostilidade o meu pobre Jacinto estragava aquela amável noite de anos intervim vivamente tu jogas o voltarete Jacinto não jogas então vamos arranjar duas mesas o Dom Teutônio há de querer cartas e arrastei Jacinto para as senhoras que de novo se animavam à sombra da Tia Vicência estabelecida no seu canto do sofá todos se calavam parecia encolherem-se ante a aparição do meu príncipe como pombas avistando o abutre e deixei o temido homem afirmando a mulher do Dr. Alípio um pouco desgarrado do bando das aves tímidas que lhe dera grande prazer aquela ocasião de conhecer as suas vizinhas de Tormes ela abrida nervosamente o leque sorria e nunca de certo Jacinto admirada na cidade uma boca mais vermelha dentinhos mais rutilantes mas depois de organizar a mesa do voltarete tive de abancar eu para substituir o Manuel Albergaria que era despéptico se declarara afrontado e desejava respirar um momento na varanda todos aqueles cavaleiros de resto se queixavam de calor mandei abrir as janelas que davam sobre as mimosas do pátio o Veloso ao baralhar parava bufando como oprimido está abafado ainda temos trovoada o doutor Alípio inquieto porque tinha uma hora de estrada até casa e uma das éguas da calécia era escabriada correu a janela espreitar o céu que enegrecera morno e pesado com efeito vai cair água as hastes das mimosas ramalhavam arrepiadas e o ar que agitava as cortinas era intermitente estonteado de certo na sala entre as senhoras surgir a mesma inquietação porque a tia albergária apareceu avisando o mano Jorge era prudente pensar em partir a noite ameaçava e o doutor Alípio puxando o relógio propôs que levantada aquela remissa se preparasse a marcha justamente o albergário recolhia a recolhia recolhia da varanda desafrontado aliviado com um cálice de genebra e retomou as suas cartas anunciando também que vinha aí uma trovoada valente voltando à sala encontrei Jacinto muito alegre entre as senhoras que se familiarizaram escutando cheios de riso e gosto a história da sua chegada a Tormes sem malas sem criados tão desprovido que dormira com a camisa da caseira mas a minha pobre noite de anos findava desorganizada a tia albergária rondava de janela em janela assustada com a volta a roqueirinha espreitando a treva abafada calçando lentamente as luvas a bela mulher do doutor Alípio perguntava se ainda havia remissa e a tia Vicência apressar o chá que o Manuel seguido pela Gertrudes com a bandeja de bolos já começava a servir as senhoras Jacinto de pé oferecendo chá venas gracejava então tanta pressa tanto medo por causa de uma trovoadazinha elas replicavam familiarizadas numa crescente simpatia pelo meu príncipe ora o senhor fala bem porque fica debaixo de telhas sempre o queríamos ver se fosse agora para Tormes com esta noite encerrada ou voltarei de findara nas duas mesas e aqueles cavaleiros das janelas gritavam ordens para o pátio negro onde as carruagens esperavam atreladas peça a cabeça da vitória ó Diogo acende o lampião Pedro sempre ajuda a luz das lanternas a criada Quitéria chegava à porta com os braços carregados de chales de mantilhas de renda como uma das albergárias ia no assento de diante na vitória eu corria buscar o meu casaco de borracha para ela se abrigar se a chuva viesse e só o Dom Teutônio que vinha até casa apenas meia légua de estrada boa se não apressava filado outra vez no meu príncipe que levava para os cantos mais solitários sem conversas profundas que o seu dedo solene e espetado sublinhava gravemente mas a tia albergária gritou que já chovia e então foi uma pressa das senhoras que bejocavam vivamente a tia Vicência enquanto os homens na antecâmara enfiavam assodadamente os paletós Jacinto e eu descemos ao pátio para acompanhar aquela debandada e uma a uma a traquitana do doutor Alípio a vitória das albergárias a velha e imensa caleste dos velosos rolaram sob a noite entre os nossos desejos de boa jornada por fim Dom Teutônio calçou as luvas pretas e entrou para sua caleste dizendo a Jacinto pois primo e amigo Deus permita que do nosso encontro ou do mais que se passar algum bem resulte a esta terra subindo a escada o meu príncipe desabafou este Teutônio é extraordinário sabe Jesus o que descobri por fim que me tomou por um miguelista e imagina que eu vim para Tormes preparar a restauração de D. Miguel e tu eu fiquei tão espantado que nem o desiludi pois sabe mais meu pobre amigo todos pensam o mesmo estão desconfiados e receiam ver de novo erguidas as forcas em guiães e corre que tu tens o príncipe Dom Miguel escondido em Tormes disfarçado em criado e sabes quem ele é o Batista isso é sublime murmurou Jacinto com os grandes olhos abertos na sala a tia Vicência esperava-nos desconsolada entre todas as luzes que ardiam ainda no silêncio e paz do serão debandado ora uma coisa assim nem quererem ficar para tomar um copinho de geleia um cálice de vinho do porto esteve tudo muito desanimado tia Vicência exclamei desafogando o meu tédio todo esse mulherio emudeceu os amigos com um ar desconfiado Jacinto protestou muito divertido muito sincero não pelo contrário gostei imenso excelente gente e tão simples todas estas raparigas me pareceram ótimas e tão frescas tão alegres vou ter aqui bons amigos quando verificarem que não sou medialista então contamos a tia Vicência a prodigiosa história de Dom Miguel escondido em Tormes ela ria que goza e mal seria mas o senhor Jacinto não é eu minha senhora sou socialista acudia explicando a tia Vicência que socialista era ser pelos pobres a doce senhora considerava esse partido o melhor o verdadeiro o meu Afonso que Deus haja era liberal meu pai também e até amigo do duque da terceira mas um rolo de trovão rolou atrou a noite negra e uma apática de água cantou nos vidros e nas pedras da varanda Santa Bárbara gritou a tia Vicência ai aquela pobre gente até estou com cuidado as rojões que vão na vitória e correu para o quarto na sua pressa de acender as duas velas acostumadas no oratório antes ainda de guardar as pratas e rezar o terço com as gertrudes 14 a outro dia depois do almoço eu e Jacinto montamos a cavalo para um grande passeio até a flor da malva a saber de meu tio Adrião e do seu furúnculo e senti uma curiosidade interessada e até inquieta de testemunhar a impressão que daria ao meu príncipe aquela nossa prima joaninha que era o orgulho da nossa casa já nessa manhã andando todos no jardim a escolher uma bela rosa chá para a botoeira do meu príncipe e a tia Vicência celebrada com tanto fervor a beleza a graça a caridade e a doçura da sua sobrinha toda amada que eu protestei a tia Vicência olhe que esses elogios todos competem apenas a Virgem Maria a tia Vicência está a cair em pecado de idolatria o Jacinto depois vai encontrar uma criatura apenas humana e tem um desapontamento tremendo e agora trotando pela fácil estrada de São Dufim lembrava-me aquela manhã no 202 em que o Jacinto encontrar o retrato dela no meu quarto e lhe chamar uma lavradeirona com efeito era grande e forte a joaninha mas a fotografia datava do seu tempo de viço rústico quando ela era apenas uma bela forte e sã planta da serra agora entrava nos 25 e já pensava e sentia e a alma que nela se formara afinara amaciara e espiritualizava o seu esplendor rubicundo amanhã com o céu todo purificado pela trovoada da véspera e as terras reverdecidas e lavadas pelos chuviscos e ligeiros oferecia uma doçura luminosa fina fresca que tornava doce como diz o velho Eurípides ou velho Sófocles mover o corpo e deixar a alma preguiçar sem pressa nem cuidados a estrada não tinha sombra mas o sol batia muito de leve e roçava-nos com uma carícia quase alada o vale parecia a Jacinto que nunca lhe passaram a pintura da escola francesa do século XVIII tão graciosamente nele ondulavam as terras verdes e com tanta paz e frescura corria o risonho serpão e tão afáveis e prometedores de fartura e contentamento alvejavam os casais nas verduras tenras os nossos cavalos caminhavam num passo pensativo gozando também a paz da manhã adorável e não sei nunca soube que plantazinhas silvestres e escondidas espalhavam um delicado aroma que eu tantas vezes sentira naquele caminho ao começar o outono que delicioso dia murmurou Jacinto este caminho para a flor da malva é o caminho do céu oh Zé Fernandes de que é este cheirinho tão doce e tão bom eu sorri com certo pensamento não sei é talvez já o cheiro do céu depois parando o cavalo apontei com o chicote para o vale olha acolá onde está aquela fila de homos e há o riacho já são terras do tio Adrião tem ali um pomar que dá os pêssegos mais deliciosos de Portugal hei de pedir a prima joaninha que te mande um cesto deles e o doce que ela faz com esses pêssegos menino é alguma coisa de celeste também hei de lhe pedir que te mande o doce ele ria será explorar demais a prima joaninha e eu por que recordei e atirei ao meu príncipe estes dois versos de uma balada cavaleirisca composta em Coimbra pelo meu pobre amigo Procópio manda-lhe um servo querido denhajas dona formosa e que lhe entregue um anel e com um anel uma rosa Jacinto riu alegremente Zé Fernandes seria excessivo só por causa de meia dúzia de pêssegos e de um boião de doce assim ríamos quando apareceu a volta da estrada o longo muro da quinta dos velosos e depois a capelinha de São José de São Dolfim e imediatamente piquei para o largo para a taberna do torto por causa daquele vinhinho branco que sempre quando por ali a levo a minha alma me pede o meu príncipe reprovou indignado asa Fernandes pois tu a esta hora depois do almoço vais beber vinho branco é um costumezinho antigo aqui a taberninha do torto um decilitrozinho almazinha sim me pede e paramos eu gritei pelo Manuel que apareceu rebolando a sua grossa pança sobre as pernas com a infusa verde e um copo dois copos torto amigo que aqui este cavaleiro também aprecia depois de um pálido protesto o meu príncipe também quis mirou o límpido e dourado vinho ao sol provou e esvaziou o copo com delícia e um estalinho de alto apreço delicioso vinho hei de querer deste vinho em Tormes é perfeito quem fresquinho leve aromático alegrador todo alma encha lá outra vez os copos amigo torto este cavaleiro aqui é o senhor tom Jacinto o fidalgo de Tormes então de trás da ombreira da taberna uma grande voz bradou cavamente solenemente bendito seja o pai dos pobres e um estranho velho de longos cabelos brancos barbas brancas que lhe comiam a face cor de tijolo assomou no vão da porta apoiado a um bordão com uma caixa de lata tiracolo e cravou em Jacinto dois olhinhos de um brilho negro que faiscavam era o tio João Torrado o profeta da serra logo lhe estendi a mão que ele apertou sem despregar de Jacinto os olhos que se dilatavam mais negros mandei vir outro copo apresentei Jacinto que corara embaraçado pois aqui o tenho o senhor de Tormes que fez por aí todo esse bem à pobreza o velho atirou para ele bruscamente o braço que saia cabeludo e quase negro de uma manga muito curta a mão e quando Jacinto lhe adeu depois de arrancar vivamente a luva João Torrado longamente lhe reteve com um sacudir lento e pensativo murmurando mão real mão de dar mão que vem de cima mão já rara depois tomou o copo que lhe ofereceu torto bebeu com imensa lentidão limpou as barbas deu um jeito à correia que lhe prendia a caixa de lata e batendo com a ponta do cajado no chão pois louvado seja nosso senhor Jesus Cristo que por aqui me trouxe que não perdi o meu dia e vi um homem eu então debrucei-me para ele mais em confidência mas ó tio João ouça cá sempre é certo você dizer por aí pelos sítios que é o rei Dom Sebastião voltara o pitoresco velho apoiou as duas mãos sobre o cajado o queixo da espalhada barba sobre as mãos e murmurava sem nos olhar como seguindo a percussão dos seus pensamentos talvez voltasse talvez não voltasse não se sabe quem vai nem quem vem a gente vê os corpos mas não vê as almas que estão dentro há corpos de agora com almas doutrora corpo é vestido a alma é pessoa na feira da roqueirinha quem sabe com quantos reis antigos se topa quando se anda aos encontrões entre os vaqueiros em ruim corpo se esconde bom senhor e como ele findara no murmúrio eu atirando um olhar a Jacinto para gozarmos daqueles estranhos pitorescos modos de vidente insisti mas ó tio João você realmente em sua consciência pensa que o rei Dom Sebastião não morreu na batalha o velho ergueu para minha face que se enrugara numa desconfiança essas coisas são muito antigas e não calham bem aqui a porta do torto o vinho era bom e vossa senhoria tem pressa meu menino a flor da malva lá tem o paizinho doente mas o mal já vai pela serra abaixo com a inchação às costas dá gosto ver quem dá gosto aos tristes por cima de Tormes há uma estrela clara e é trotar trotar que o dia está lindo com a magra mão lançou um gesto para que seguíssemos e já passávamos o cruzeiro quando seu brado ardente de novo rebouou com solenidade cava bendito seja o pai dos pobres direito no meio da estrada ergui o cajado como dirigindo as aclamações de um povo e Jacinto pasmava de que ainda houvesse no reino um sebastianista todos os somos ainda em Portugal Jacinto na serra ou na cidade cada um espera o seu dom Sebastião até a loteria da misericórdia é uma forma de sebastianismo em todas as manhãs mesmo sem ser de nevoeiro espreito a ver se chega o meu ou antes a minha porque eu espero uma dona Sebastião e tu felizardo eu uma dona Sebastião estou muito velho Zé Fernandes sou o último Jacinto Jacinto ponto final que casa é aquela com dois torreões a flor da malva Jacinto tirou o relógio são três horas gastamos hora e meia mas foi um belo passeio instrutivo é lindo este sítio sobre um outeirinho afastada da estrada por arvoredo que um muro serrava e dominando a flor da malva voltava para o oriente e para o sol a sua longa fachada com os dois torreões quadrados onde as janelas de varanda eram emolduradas em azulejos o grande portão de ferro ladeado por dois bancos de pedra ficava ao fundo do terreirinho onde um imenso castanheiro derramava verdura e sombra sentado sobre as fortes raízes descarnadas da grande árvore um pequeno esperava segurando um burro pela arreata está por aí o manuel da porta ainda agora subiu pela alameda bem empurra lá o portão e subimos por uma curta avenida de velhas árvores até outro terreiro com um alpendre e uma casa de moços toda coberta de eras e uma casota de cão de onde saltou com um rumor de corrente arrastada um molosso o tritão que eu logo sosseguei fazendo-lhe reconhecer o seu velho amigo Zé Fernandes e o manuel da porta correu da fonte onde enchiam um grande balde para nos segurar os cavalos como está o tio Adrião? surdo o excelente manuel sorriu deleitado e então vossa excelência bem a senhora dona joaninha ainda agora andava no laranjal com o pequeno da josefa seguimos por ruazinhas bem areadas orladas de alfazema e luxo e bucho alto enquanto eu contava ao meu príncipe que aquele pequenito da josefa era um afilhadinho da prima joana e agora o seu encanto e o seu cuidado todo esta minha prima apesar de solteira tem aí pela freguesia uma verdadeira filharada e não é só dar-lhe roupas e presentes e ajudar as mães mas até os lava e os penteia e lhe estalata as tosses nunca encontro sem alguma criancita ao colo agora anda na paixão deste josezinho mas quando chegamos ao laranjal a beira da larga rua da quinta que levava ao tanque de balde procurei e me embrenhei e até gritei é prima joaninha talvez esteja lá para baixo para o tanque descemos a rua entre as árvores que a cobriam com as densas ramas entrecruzadas uma fresca límpida água de rega corria e luzia num caneiro de pedra dentro dos troncos as roseiras bravas ainda tinham uma frescura de verão e o pequeno campo que se avistava para além rebrilhava com doçura todo o amarelo e branco dos malmequeres e botões de ouro o tanque redondo foi esvaziado para se lavar e agora de novo repuxo e enchendo de uma água muito clara ainda baixa onde os peixes vermelhos se agitavam na alegria de recuperarem o seu pequeno oceano sobre um dos bancos de pedra que circundavam o tanque pousava um cesto cheio de dálias cortadas e um moço que sobre uma escada podava as camélias vira a senhora dona joana seguir para o lado da parreira marchamos para a parreira ainda toda carregada de uva preta duas mulheres longe ensaboavam num lavadouro na sombra de grandes nogueiras gritei e lá vocês viram por aí a senhora dona joana uma das moças esganeçou a voz que se perdeu ao vasto ar luminoso e doce bem vamos a casa não podemos farejar assim toda a tarde é uma bela quinta murmurava o meu príncipe encantado magnífica e bem tratada o tio adrião tem um feitor excelente não é o teu meu pior observa aprende lavrador olha aquele cebolinho passamos pela horta uma horta ajardinada como a sonhar o meu príncipe com seus talhões debruados de alfazema e madresil foi enroscada nos pilares de pedra que faziam ruazinhas frescas toldadas de parra densa e demos volta a capela onde crescia aos dois lados da porta uma roseira chá com uma rosa única muito aberta e uma moita de baunilha onde Jacinto apanhou um raminho para cheirar depois entramos no terraço em frente da casa com a sua balaostrada de pedra toda enrodilhada de jesmineiros amarelos a porta envidraçada estava aberta e subimos pela escadaria de pedra no imenso silêncio em que toda a flor da malva repousava até a antecâmara de altos tetos apainelados com longos bancos de pau onde desmaiavam na sua velha pintura as complicadas armas dos cerqueiras empurrei a porta de uma outra sala que tinha as janelas da varanda abertas cada uma com a gaiola de um canário é curioso exclamou Jacinto parece o meu presépio e as minhas cadeiras e com efeito sobre uma cômoda antiga com bronzes antigos pousava um presépio semelhante ao da livraria de Jacinto e as cadeiras de couro lavrado tinham como as que ele descobrira no sótão umas armas sob um chapéu de cardeal ó senhores exclamei não haverá um criado batia as mãos fortemente e o mesmo doce silêncio permaneceu muito largo todo luminoso e herejado pelo macio ar da quinta apenas cortado pelo saltitar dos canalhos nos poleiros das gaiolas é o palácio da bela adormecida no bosque murmurou Jacinto quase indignado dá um berro não caramba vem lá dentro mas a porta que de repente se abriu apareceu minha prima joaninha corada do passeio e do vivo ar com um vestido claro e um pouco aberto no pescoço que fundia mais docemente numa larga claridade o esplendor branco da sua pele e o louro ondeado dos seus belos cabelos lindamente risonha na surpresa que alargava os seus largos luminosos olhos negros e trazendo ao colo uma criancinha gorda e cor de rosa apenas coberta com uma camisinha de grandes laços azuis e foi assim que Jacinto nessa tarde de setembro na flor da malva viu aquela com quem casou em maio na capelinha de azulejos quando o grande pé de roseira se cobria todo de rosas 15 e agora entre roseiras que rebentam e vinhas que se vindimam já cinco anos passaram sobre Tormes e a Serra o meu príncipe já não é o último Jacinto o Jacinto ponto final porque naquele solar que decaíra correm agora com soberba vida uma gorda e vermelha Teresinha minha filhada e um Jacintinho senhor muito da minha amizade e pai de família principiar a fazer-se monótono pela perfeição da beleza moral aquele homem tão pitoresco pela inquietação filosófica e pelos variados tormentos da fantasia insaciada quando ele agora bom sabedor das coisas da lavoura percorria comigo a quinta em sólidas palestras agrícolas prudentes e sem quimeras eu quase lamentava esse outro Jacinto que colhia uma teoria em cada ramo de árvore e riscando o ar com a bengala planeava queijeres de cristal e porcelana para fabricar queijinhos que custariam 200 mil réis cada um também a paternidade lhe despertara responsabilidade Jacinto possuía agora um caderno de contas ainda pequeno rabiscado a lápis com falhas e paperuchos soltos entremeados mas onde as suas despesas as suas rendas se alinhavam como duas hostes disciplinadas visitava já as suas propriedades de Montemor da Beira e consertava mobilava as velhas casas dessas propriedades para que seus filhos mais tarde crescidos encontrassem ninhos feitos mas onde eu reconheci que definitivamente um perfeito e ditoso equilíbrio se estabelecera na alma do meu príncipe foi quando ele já saído daquele primeiro e ardente fanatismo da simplicidade entreabriu a porta de Tormes à civilização dois meses antes de nascer a Teresinha uma tarde entrou pela avenida de Plátanos uma chiante e longa filha de carros requisitados por toda a freguesia e acumulados de caixotes eram os famosos caixotes por tanto tempo encalhados em alba de Tormes e que chegavam para despejar a cidade sobre a serra eu pensei mal o meu pobre Jacinto teve uma recaída mas os confortos mais complicados que continha aquela caixotaria temerosa foram com surpresa minha desviados para os sótos imensos para o pó da inutilidade e o velho solar apenas se regalou com alguns tapetes sobre os seus soalhos cortinas pelas janelas desabrigadas e fundas poltronas fundos sofás para que os repousos porque ele suspirara fossem mais lentos e suaves atribuí esta moderação a minha prima Joaninha que amava Tormes na sua nudez rude ela jurou que assim o ordenara o seu Jacinto mas decorridas semanas tremi aparecera vindo de Lisboa um contramestre com operários e mais caixotes para instalar um telefone um telefone em Tormes Jacinto o meu príncipe explicou com humildade para a casa de meu sogro bem vês era razoável e carinhoso o telefone porém sutilmente mudamente estendeu outro longo fio para a vó verde e Jacinto alargando os braços quase suplicante para a casa do médico compreendes era prudente mas certa manhã em Guiens acordei aos berros da tia Vicência um homem chegara misterioso com outros homens trazendo o arame para instalar na nossa casa o novo invento sosseguei a tia Vicência jurando que essa máquina nem fazia barulho nem trazia doenças nem atraía as trovoadas mas corri a Tormes Jacinto sorriu encolhendo os ombros que queres em Guiens está o boticário está o carpinteiro e depois estás tu era fraternal todavia pensei estamos perdidos dentro de um mês temos a pobre Joana apertar o vestido por meio de uma máquina pois não o progresso que a intimação de Jacinto subir a Tormes a estabelecer aquela sua maravilha pensando talvez que conquistara mais um reino para desfiar desceu silenciosamente desiludido e não avistamos mais sobre a serra sua irta sombra cor de ferro e de fuligem então compreendi que verdadeiramente na alma de Jacinto se estabelecer o equilíbrio da vida e com ele a gran ventura de que tanto tempo lhe for o príncipe sem principado e uma tarde no pomar encontrando nosso velho grilo agora reconciliado com a serra desde que a serra lhe dera meninos para trazer as cavaleiras observei ao digno preto que lia o seu figarrô armado de imensos óculos redondos pois grilo agora realmente bem podemos dizer que o senhor dom Jacinto está firme o grilo arredou os óculos para a testa e levantando para o ar os cinco dedos em curva como pétalas de uma tulipa sua excelência brotou profundo sempre o digno preto sim aquele ressequido galho de cidade plantado na serra pegar chupar o humus do torrão herdado criar a seiva afundar a raízes engrossar a de tronco atirar a ramos rebentar em flores forte sereno ditoso benéfico nobre dando frutos derramando sombra e abrigados pela grande árvore e por ela nutridos cem casais em redor a bendiziam 16 muitas vezes Jacinto durante esses anos falar com prazer num regresso de dois três meses ao 202 para mostrar Paris à prima Joaninha e eu seria o companheiro fiel para arquivar os espantos da minha serrana ante a cidade depois convênio em esperar que o Jacintinho completasse dois anos para poder jornadear sem desconforto e apontando já com seu dedo para as coisas da civilização mas quando ele em outubro fez esses dois anos desejados a prima Joaninha sentiu uma preguiça imensa quase aterrada do comboio do estridor da cidade do 202 dos seus esplendores estamos aqui tão bem está um tempo tão lindo murmurava deitando os braços sempre deslumbrada ao rijo pescoço do seu Jacinto ele desistia logo de Paris encantado vamos para abril quando os castanheiros dos campos elísios estiverem em flor mas em abril vieram aqueles cansaços que imobilizavam a prima Joaninha no divã de tosa risonha com umas pintas na pele e o roupão mais solto por todo um longo ano estava desfeita a alegre aventura eu andava então sofrendo de desocupação nas chuvas de março prometi uma farta colheita uma certa ana vaqueira corada e bem feita viúva que sortia as necessidades do meu coração partira com o irmão para o Brasil onde ele dirigia uma venda desde o inverno sentia também no corpo um começo de ferrugem que eu emperrava e certamente augures na minha alma nascer uma pontinha de bolor depois a minha égua morreu parti eu para Paris logo em Rendaia apenas pisei a doce terra de França o meu pensamento como pombo a um velho pombal voou ao 202 talvez por eu ver o enorme cartaz em que uma mulher nua com flores bacânticas nas tranças se extorcia segurando numa das mãos uma garrafa espumante e brandindo na outra para o anunciar ao mundo um novo modelo de saca-rolhas e ó surpresa eis que logo adiante na estação quieta e clara de São João da Luz um moço esbelto de perfeita elegância entra vivamente no meu compartimento e depois de me encarar grita é Fernandes Marisac o duque de Marisac era já o 202 com que reconhecimento lhe sacudia a mão fina por ele ter me reconhecido e atirando para o canto do vagão um paletó ou um maço de jornais que o escudeiro lhe passara o bom Marisac exclamava na mesma surpresa alegre e Jacinto contei Tormes a serra o seu primeiro amor pela natureza o seu outro grande amor por minha prima e os dois filhos que ele trazia escarranchados no pescoço ah que carnalha exclamou Marisac com os olhos espetados em mim é capaz de ser feliz espantosamente loucamente qual não há advérbios indecentemente murmurou Marisac muito sério que carnalha eu então desejei saber do nosso rancho familiar do 202 ele encolheu os ombros acendendo a cigarrete todo esse mundo circula madame de Oriol continua os treves o Efraim continuam todos os três lançou um gesto lãnguido durante cinco anos em Paris tudo continua as mulheres com um pouco mais de pó de arroz e a pele um pouco mais mole e melada os homens com um tanto mais de dispepsia e tudo segue tivemos os anarquistas a princesa de Carman abalou com um acrobata do circo de inverno e voilà Dornan continua não o encontrei mais desde o 202 mas vejo às vezes o nome dele no boulevard com versos preciosos obscenidades muito apuradas muito sutis e o psicólogo ora como se chamava ele continua sempre sempre com as feminices a três francos e cinquenta duquesas em camisa almas nuas coisas que se vendem bem mas quando eu encantado ia em dagar de Todel do Granduc o comboio entrou na estação de Biarritz e rapidamente apanhando o paletói e os jornais depois de me apertar a mão o delicioso Marisac saltou pela portinhola que o seu criado abrira gritando até Paris sempre Rue Cambori então no compartimento solitário bocejei com uma estranha sensação de monotonia de saciedade como cercado já de gentes muito vistas murmurando histórias muito sabidas e coisas muito ditas através de sorrisos estafados dos dois lados do comboio era longa planície monótona sem variedade muito humildamente cultivada muito humildamente retalhada de um verde de resedá verde cinzento e apagado onde nenhum lampejo nem tom alegre de flor nem acidente do solo desmanchavam a mediocridade discreta e ordeira pálidos chocos em renques pautados e finos bordavam canaisinhos muito direitos e claros os casais todos da mesma cor pardacenta mal se levavam do solo mal se destacavam da verdura desbotada como encolhidos na sua mediocridade e cautela e o céu por cima liso sem uma nuvem com o sol descorado parecia um vasto espelho muito lavado a grande água até que de todos se lhe safasse o esmalte e o brilho adormeci numa doce insipidez com que linda manhã de maio entrei em Paris tão fresca e fina e já macia que apesar de cansado mergulhei com repugnância no profundo sombrio leito do Grand Hotel todo fechado de espessos veludos grossos cordões pesadas borlas como um palanque de gala nessa profunda cova de penas sonhei que em Tormes se construíram a Torre Eiffel e que em volta dela as senhoras da serra as mais respeitáveis a própria tia albergária dançavam nuas agitando no ar sacarrolhas imensos com as comoções desse pesadelo e depois o banho e o desemalar da mala já se acercavam as duas horas mas quando enfim emergi do grande portão pisei ao cabo de cinco anos o boulevard e imediatamente me apareceu que todos esses cinco anos eu ali permanecer à porta do Grand Hotel tão estafadamente conhecido me era aquele estridente rolar da cidade e as magras árvores e as grossas tabuletas e os imensos chapéus emplumados sobre tranças pintadas de amarelo desempertigadas sobre casacas com grossas rosetas da legião de honra e os garotos em voz rouca e baixa oferecendo baralhos de cartas obscenas caixas de fósforos obscenos santo Deus pensei há que anos eu estou em Paris comprei então num quiosque um jornal a voz de Paris para que ele me contasse durante o almoço as novas da cidade a mesa do quiosque desaparecia alastrada de jornais ilustrados e em todos se repetia a mesma mulher sempre nua ou meio despida ora mostrando as costelas magras de gata faminta ora voltando para o leitor duas tremendas nádegas eu outra vez murmurei santo Deus no café da paz o criado lívido e com o resto de pó de arroz sobre a sua lividez aconselhou ao meu apetite por ser tão tarde um linguado frito e uma costeleta e que vinha o senhor conte já abri senhor duque ele sorriu a minha deliciosa pilhéria e eu abri contente a voz de Paris na primeira coluna através de uma prosa muito retorcida toda em brilhos de joia barata entrevi uma princesa nua e um capitão de dragões que soluçava saltei a outras colunas onde se contavam feitos de cocotes de nomes sonoros na outra página escritores eloquentes celebravam vinhos digestivos e tônicos depois eram os crimes do costume não há nada de novo pois de parte a voz de Paris e entrão foi entre mim e o linguado uma luta pavorosa o miserável que se frigira rancorosamente contra mim não consentia que eu descolasse de sua espinha uma febra escassa todo ele se ressequira numa sola impenetrável e tostada onde a faca vergava impotente e trêmula gritei pelo moço lívido o qual com faca mais rígia fincando no soalho os sapatos de fivela arrancou enfim aquele malvado duas tirinhas finas e curtas como palitos que engoli juntas e me esfomearam de uma garfada findei a costeleta e paguei quinze francos com um bom Luiz de ouro no troco que o moço me deu com a polidez requintada de uma civilização muito difundida havia dois francos falsos e por aquela doce tarde de maio saí para tomar no terraço um café cor de chapéu coco que sabia a fava com o charuto aceso contemplei o blevar aquela hora em toda a pressa e estridor da sua grossa sociabilidade a densa torrente dos ônibus calembeques carroças parelhas de luxo rolava vivamente com toda uma escura humanidade formicando entre patas e rodas numa pressa inquieta aquele movimento continuado e rude bem depressa entonteceu este espírito por cinco anos afeito a quietação das serras imutáveis tentava então puerilmente repousar na alguma forma imóvel ônibus parado fiacre que estacara num brusco escorregar da pileca mas logo algum dorso apressado se encafuava pela portinhora da tipoia com um cacho de figuras escuras trepava sofregamente para o ônibus e rápido recomeçava o rolar retumbante imóveis de certo estavam os altos prédios hirtos ribas de pedra e cal que continham disciplinavam aquela torrente ofegante mas da rua aos telhados em cada varanda por toda a fachada eram tabuletas em cima do tabuletas que outras tabuletas apertavam e assim me cansava o perceber a tenaz incessância do trabalho latente a devorante canseira do lucro arquejante por trás das frontarias decorosas e mudas então enquanto fumava o meu charuto estranhamente se apossaram de mim os sentimentos que já sinto outrora experimentara no meio da natureza e que tanto me divertiam ali a porta do café entre a indiferença e a pressa da cidade também eu senti como ele no campo a vaga tristeza da minha fragilidade e da minha solidão bem certamente estava ali como perdido no mundo que me não era fraternal quem me conhecia quem se interessaria por Zé Fernandes se sentisse fome e o confessasse ninguém me daria metade do seu pão por mais aflitamente que a minha face revelasse uma angústia ninguém na sua pressa pararia para me consolar de que me serviriam também as excelências da alma que só na alma florescem e se eu fosse um santo aquela turba não se importaria com a minha santidade e se eu abrisse os braços e gritasse ali no boulevard ó homens meus irmãos os homens mais ferozes que o lobo ante o pobrezinho de Assis ririam e passariam indiferentes dois impulsos únicos correspondendo a duas funções únicas pareciam estarem vivos naquela multidão o lucro e o gozo isolada entre eles e ao contrário o ambiente da sua influência em breve a minha alma se contrairia se tornaria num duro calhau de egoísmo do ser que eu trouxera da serra só restaria em pouco tempo esse calhau e nele vivos os dois apetites da cidade encher a bolsa saciar a carne e pouco a pouco as mesmas exagerações de Jacinto perante a natureza me invadiram perante a cidade aquele boulevard ressumava para mim um bafo mortal extraído dos seus milhões de micróbios de cada porta me parecia sair um ardil para me roubar em cada face avistada a portinhola de um fiacre suspeitava um bandido em manobra todas as mulheres me pareciam caiadas como sepulcros tendo só podridão por dentro e considerava de uma melancolia funambulesca as formas de toda aquela multidão a sua pressa áspera e vã a afetação das atitudes as imensas plumas das chapeletas as expressões postiças e falsas a pompa dos peitos alteados o dorso redondo dos velhos olhando as imagens obscenas das vitrinas ah tudo isto era poerio quase cômico da minha parte mas é o que eu sentia no boulevard pensando na necessidade de mergulhar na serra para que o seu ar puro se me despegasse a crosta da cidade e eu ressurgisse humano o Zé Fernandico então para dissipar aquele pesadume de solidão paguei o café e parti lentamente a visitar o 202 ao passar na Madalena diante da estação dos ônibus pensei que será feito de Madame Colombe e oh miséria pelo meu miserável ser subi uma curta e quente baforada de desejo bruto por aquela besta suja e magra era o charco onde eu me envenenara e que me envolvia nas emanações sutis do seu veneno depois ao dobrar de Rue Roel para a Praça da Concórdia topei com um robusto e possante homem que estacou e ergueu o braço e ergueu o vozeirão no modo de comando ei Fernandes o grão duque o belo grão duque de jaquetão alvadio e chapéu tirolês cor de mel apertei com gratidão reverente a mão do príncipe que me reconhecera e Jacinto em Paris contei Tormes a serra o rejuvenescimento do nosso amigo entre a natureza a minha doce prima e os bravos pequenos que lhe trazia a cavaleira o grão duque encolheu os ombros desolado oh lá 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 casado na aldeia com filha arada homem perdido ora não há e um rapaz útil que nos divirtia e tinha gosto aquele jantar cor de rosa foi uma festa linda não se fez não se tornou a fazer nada tão brilhante em Paris e madame de Ruyol ainda há dias a vi no palácio de gelo potável mulher ainda muito potável não é todavia o meu gênero adocicada leitosa pomadada néve a lavanilha ora esse já sinto e vossa alteza em Paris com demora o formidável homem baixou a face franzida e confidencial nenhuma Paris não se aguenta está estragado positivamente estragado nem se come agora é o Ernest da praça Guillon o Ernest que era a metra d'hotel do Meire já lá comeu? um horror tudo é o Ernest agora onde se come? no Ernest qual? ainda esta manhã lá almocei um horror uma salada chambote palhada inteiramente palhada não tem a noção da salada Paris foi teatros uma estopada mulheres fui lambidas todas não há nada ainda assim num dos teatritos de Montmartre na roulette está uma revista que se vê para cá as mulheres engraçada bem despida a Celestine tem uma cantiga meio sentimental meio porca o amor no water closet que diverte tem topete onde está Fernandes? no randotel meu senhor que barraca e o seu rei sempre bom? curvei a cabeça sua majestade bem estimo pois Fernandes tive prazer esse Jacinto é que me desola vá ver a revista boas pernas a Celestine e tem graça o tal amor no water closet um rigíssimo aperto de mão e sua alteza subiu pesadamente para a vitória ainda com um aceno amável que me penhorou excelente homem este grão duque mas reconciliado com Paris atravessei para os campos elísios em toda sua nobre e formosa largueza toda verde com os castanheiros em flor corriam subindo descendo velocípedes parei a contemplar aquela fealdade nova estes inumeráveis espinhaços arqueados e gâmbias magras agitando-se desesperadamente sobre duas rodas velhos gordos de cachaço escarlate pedalavam gordamente galfarros resguios de tíbias descarnadas fugiam numa linda esfuseada e as mulheres muito pintadas de bolero curto calções bufantes giravam mais rapidamente ainda no prazer equívoco da carreira escarranchadas em hastes de ferro e a cada instante outras medonhas máquinas passavam vitórias e phaetons a vapor com uma complicação de tubos e caldeiras torneiras e chaminés rolando numa trepidação estridente e pesada espalhando um grosso fedor de petróleo segui para o 202 pensando no que diria um grego do tempo de Fides se visse esta nova beleza e graça do caminhar humano no 202 o porteiro o velho Vian quando me reconheceu mostrou uma alegria internecedora não se fartou de saber do casamento de Jacinto e daqueles queridos meninos e era para ele uma felicidade que eu aparecesse justamente quando tudo se andara limpando para a entrada da primavera quando penetrei na amada casa senti mais vivamente a minha solidão não restava em toda ela nenhum dos os costumados os costumados aspectos que fizessem reviver a velha camaradagem com o meu príncipe logo na antecâmara grandes lonas cobriam as tapeçarias heróicas e igual lona parda escondia os estofos das cadeiras e dos muros e as largas estantes de ébano da biblioteca onde os 30 mil volumes nobremente enfileirados como doutores num concílio pareciam separados do mundo por aquele pano que sobre eles descera depois de fim da comédia da sua força e da sua autoridade no gabinete de Jacinto de sobre a mesa de escrita desaparecer aquela confusão de instrumentosinhos de que eu já perder a memória e só a mecânica assuntuosa por sobre penhas e pedestais recentemente espanejada reluzia numa frieza inerte na inatividade definitiva das coisas desusadas como já dispostas no museu para exemplificar a instrumentação caduca de um mundo passado tentei mover o telefone que se não moveu a mola da eletricidade não acendeu nenhum lume todas as forças universais tinham abandonado o serviço do 202 como servos despedidos e então passeando através das salas realmente me pareceu que percorria um museu de antiguidades e que mais tarde outros homens com uma compreensão mais pura e exata da vida e da felicidade percorreriam como eu longas salas atulhadas com os instrumentos da supercivilização e como eu encolheriam desdenhosamente os ombros ante a grande ilusão que findara agora para sempre inútil arrumada com um lixo histórico guardado debaixo da lona quando saí do 202 tomei um fiacre e subi ao bosque de bolonha e apenas rolar a momentos pela avenida das acássias no silêncio decoroso unicamente cortado pelo tilintar dos freios e pelas rodas vagarosas desmagando areia comecei a reconhecer as velhas figuras sempre com o mesmo sorriso o mesmo póler arroz as mesmas pálpebras amortecidas os mesmos olhos farejantes a mesma imobilidade de cera o romancista da couraça passou numa vitória fixou em mim o monóculo defumado mas que permaneceu indiferente os bandos negros de madame Vergan tapando-lhe as orelhas pareciam ainda mais furiosamente negros entre a harmonia de todo o branco que a vestia chapéu, plumas, flores, rendas e corpete onde o seu peito imenso se empolava como uma onda no passeio sob as acássias empapado em duas cadeiras o diretor do boulevard mamava o resto do seu charuto e num grande landau madame de Treve continuava o seu sorriso de há cinco anos com duas pregazinhas mais moles aos cantos dos lábios secos avalei para o grande hotel bocejando como outrora Jacinto e vindei o meu dia de Paris no Teatro das Variedades estonteado com uma comédia muito fina muito aclamada toda faiscante do mais vivo parisianismo em que todo o enredo se enrodilhava à volta de uma cama onde alternadamente se espojavam mulheres em camisa sujeitos gordos em cerolas um coronel com papas de linhaça nas nádegas cozinheiras de meias de seda bordadas e ainda mais gente ruidosa e saltitante a esfusear de cio e de pilhéria tomei um chá melancólico no Julián no meio de um áspero e lúgubre namoro de prostitutas fariscando a presa em duas delas da pele oleosa e cobreada olhos oblíquos cabelos duros e negros como clinas senti o oriente a sua provocação felina interroguei o criado um medonho ser de uma obesidade balofa e lívida de eunuco o monstro explicou numa voz roufenha e surda mulheres de madagascar foram importadas quando a francia ocupou a ilha arrastei então por paris dias de imenso tédio ao longo do boulevard revi nas vitrinas todo o luxo que já me enfartar havia cinco anos sem uma graça nova uma curta frescura de invenção nas livrarias sem descobrir um livro folheava centenas de volumes amarelos onde de cada página que ao acaso abria se exalava um cheiro morno de alcova e de pós de arroz entre linhas trabalhadas com efeminado ribique como rendas de camisas ao jantar em qualquer restaurante encontrava ornado e disfarçando as carnes ou as aves o mesmo molho de cores e sabores de pomada que já de manhã no outro restaurante espelhado e dorejado me enjoara no peixe e nos legumes paguei por grossos preços garrafas do nosso adstringente e rústico vinho de torres enobrecido com o título de chatou isto chatou aquilo e pó postiço no gargalo à noite nos teatros encontrava cama acostumada cama como centro e único fim da vida atraindo mais fortemente que o monturo atrai os moscardos todo um enxame de gentes estonteadas frementes de erotismo zumbindo chacotas ceniz esta sordidez da planície me levou a procurar melhoraragem de espírito nas alturas da colina em Montmartre e aí no meio de uma multidão elegante de senhoras de duquesas de generais de todo o alto pessoal da cidade eu recebia do alto do palco grossos jorros de obscenidades que faziam estremecer de gozo as orelhas cabeludas de gordos banqueiros e arfar com delícia os corpetes de vomes e de doce sobre os peitos postiços das nobres damas e recolhi enjoado com tanto relento de alcova vagamente despéptico com os molhos de pomada do jantar e sobretudo descontente comigo por não me divertir não compreender a cidade e errar através dela e da sua civilização superior com reserva ridícula de um sensor de um catão austero ah senhores pensava pois eu não me divertirei nesta deliciosa cidade entrará comigo o bolor da velhice passei as pontes que separam em Paris o temporal do espiritual mergulhei no meu doce bairro latino evoquei diante de certos cafés a memória da minha nini e como outrora preguiçosamente subi as escadas da sorbona num anfiteatro onde sentiram um grosso sussurro um homem magro com uma testa muito branca e larga como talhada para alojar pensamentos altos e puros ensinava falando das instituições da cidade antiga mas mal eu entrar o seu dizer elegante e límpido foi sufogado por gritos urros patadas um tumulto rancoroso de troça bestial que saia da mocidade apinhada nos bancos a mocidade das escolas primavera sagrada em que eu for a flor murcha o professor parou espalhando em redor um olhar frio e remexendo as suas notas quando o grosso grunhido se moderou em sussurro desconfiado ele recomeçou com alta serenidade todas as suas ideias eram frias e substanciais expressas numa língua pura forte mas imediatamente rompe uma furiosa rajada de apitos uivos relinchos cacarejos de galo por entre magras mãos que se estendiam levantadas para estrangular as ideias ao meu lado um velho encolhido na alta gola de um McFarlane de xadrezes contemplava o tumulto com melancolia pingando em defluxado perguntei ao velho o que querem eles é embirração com o professor é política o velho abanou a cabeça espirrando não é sempre assim agora em todos os cursos não querem ideias creio que queriam cansonetas é o amor da porcaria e da troça então indignado berrei silêncio brutos e eis que um aportozinho de rapaz amarelado e sebento de longas melenas umas enormes lunetas rebrilhantes se arrebita me fita e me berra salemor ergui o meu grosso punho serrano e o desgraçado numa confusão de melenas com sangue por toda a face aluiu como um montão de trapos moles ganindo desesperadamente enquanto o furacão de uivos e cacarejos guinchos e silvos envolvia o professor que cruzara os braços esperando com uma serenidade simples desde esse momento decidi abandonar a fastidiosa cidade e o único dia alegre e divertido que nela passei foi o derradeiro comprando para os meus queridinhos de Tormes brinquedos consideráveis tremendamente complicados pela civilização vapores de aço e cobre provídios de caldeiras para viajar em tanques leões de pele verídica rugindo pavorosamente bonecas vestidas pela La Ferrière com fonógrafo no ventre finalmente abalei uma tarde depois de lançar da minha janela sobre o boulevard as minhas despedidas da cidade pois adeusinho até nunca mais na lama do teu vício e na poeira da tua vaidade outra vez não me pilhas o que tens de bom que é o teu gênio elegante e claro lá o receberei na serra pelo correio adeusinho na tarde do seguinte domingo debruçado da janela do comboio que vagarosamente deslizava pela borda do rio lento num silêncio todo feito de azul e sol avistei na plataforma da quieta estação da minha aldeia os senhores de Tormes com a minha filhada Tereza muito vermelha arregalando os seus soberbos olhos e o bravo Jacintinho que empunhava uma bandeira branca o alvoroço ditoso com que abracei e beijei aquela tribo bem amada conviria perfeitamente a quem voltasse vivo de uma guerra distante na tartária na alegria de recuperar a serra até beijoquei o chefe pimentinha que a estalar de obesidade se assodava gritando ao carregador todo cuidado com as minhas malas Jacinto magnífico de grande chapéu serrano e jaqueta de novo me abraçou e espariz medonho abri depois os braços para o meu bravo Jacintinho então para quem é essa bandeira meu cavaleiro é a bandeira do castelo declarou ele com uma bela serenidade nos seus grandes olhos a mãe ria desde essa manhã logo que soubera da chegada do Tizé apareceu de bandeira feita pelo grilo e não a largará mais com ela almoçara com ela descera de Tormes bravo e prima Joaninha olha que está magnífica eu também venho daquelas peles meladas de Paris mas acho-a triunfal e o tio Adrião e a tia Vicência tudo ótimo gritou Jacinto a serra Deus louvado prospera e agora para cima tu hoje ficas em Tormes para contar da civilização em fila começamos a subir a serra a tarde adoçava o seu esplendor de estil uma aragem trazia como ofertar os perfumes das flores silvestres as ramagens moviam com um aceno de doce acolhimento as suas folhas vivas e reluzentes toda a passarinhada cantava no alvoroço de alegria e de louvor e sempre adiante da nossa fila por entre a verdura flutuava no ar a bandeira branca que o Jacintinho não largava de dentro do seu cesto com a haste bem segura na mão era a bandeira do castelo afirmar a ele e na verdade me parecia que por aqueles caminhos através da natureza campestra e mansa o meu príncipe atrigueirado nas soalheiras e nos ventos da serra a minha prima joaninha tão doce risonha mãe os dois primeiros representantes da sua abençoada tribo e eu tão longe de amarguradas ilusões e de falsas delícias trilhando um solo eterno e de eterna solidez com a alma contente e Deus contente de nós serenamente e seguramente subíamos para o castelo da Grã-Ventura fim do livro A Cidade e as Serras de Eça de Queiroz A Cidade e as Serras A Cidade e as Serras A Cidade e as Serras A Cidade e as Serras